Dedico este livro com amor e admiração a seis mulheres de bem. Margaret Spruce Morehouse, Catherine Spruce Graves, Stephanie Spruce Leonard, Anne Spruce Labor, Tabitha Spruce King, Marcela Spruce. Sade recompôs-se. Ninguém poderia descrever o escárnio de sua expressão ou o ódio e desprezo que pôs em sua resposta. — Vocês, homens, seus porcos imundos, vocês são todos iguais. Porcos. Porcos. W. Somerset Malgan. Rain. Capítulo 1 Jesse podia ouvir a porta dos fundos bater levemente, erraticamente, a brisa de outono que soprava em volta da casa. Os portais sempre empenavam nessa época do ano e era preciso dar um puxão na porta para fechá-la. Desta vez, eles tinham se esquecido. Pensou em mandar Gerald voltar e fechar a porta antes de se absorverem muito, senão aquele bate-bate ia deixá-la maluca. Então pensou que seria ridículo aquele pedido nas presentes circunstâncias. Estragaria o clima todo. — Que clima? — Boa pergunta. E quando Gerald girou o cilindro do segundo cadeado e ela ouviu o clique quase imperceptível acima do ouvido esquerdo, concluiu que, por ela, não valia a pena preservar clima algum. Para começar, fora essa a razão de ter reparado na porta destrancada, é claro. Para ela, a hesitação sexual dos jogos sadomasoquistas não durara muito. O mesmo não se podia dizer de Gerald. Vestia agora apenas cueca tipo jockey e nem era preciso erguer os olhos até o rosto dele para ver que seu entusiasmo continuava inabalável. Isso é uma idiotice, pensou. Mas a palavra idiotice não dizia tudo. A coisa assustava um pouco. Não gostava de admitir, mas era verdade. Gerald, por que não deixamos isso para lá? Ele hesitou um instante, amarrou um pouco a cara e atravessou o quarto até a cômoda que ficava à esquerda da porta do banheiro. Seu rosto foi se desanuviando. Observava-o de onde estava na cama, os braços erguidos e abertos, parecendo a mocinha do filme King Kong acorrentada à espera do gorila. Seus pulsos tinham sido presos com algemas aos pilares de mogno da cama, as correntes permitiam a cada mão um movimento de uns 15 centímetros. Não era muito. Ele deixou as chaves em cima da cômoda. Dois estalinhos mínimos, os ouvidos de Jesse pareciam estar excepcionalmente aguçados para uma tarde de quarta-feira. E, em seguida, voltou para a cama. Acima de sua cabeça, reflexos de sol produzidos pelo lago dançavam e corriam pelo teto branco e alto do quarto. — O que é que você me diz? Isso já não tem a mesma graça de antes. E, para começar, nunca teve muita mesmo. Ela acrescentou. Ele deu um sorriso. Tinha uma caraça rosada encimada por cabelos muito negros que formavam um bico de viúva. E aquele sorriso sempre lhe despertara uma reação que não lhe agradava muito. Não sabia precisar exatamente que reação, mas... Ah, claro que sabia. Faz geral de parecer idiota. Pode-se praticamente ver o QI dele despencar dez pontos a cada centímetro que aquele sorriso se alarga. Na amplitude máxima, o tremendo gato, advogado empresarial com quem você se casou, parece um zelador debiloide que o hospício local liberou para trabalho externo. O pensamento era cruel, embora não fosse mentira. Mas como é que alguém ia dizer ao marido de quase vinte anos que todas as vezes que sorria lembrava um retardado mental? A resposta era muito simples. Não se dizia. Já o seu sorriso era um caso bem diferente. Era um belo sorriso. Ela achara que fora aquele sorriso, tão caloroso e bem-humorado, que a persuadira a sair com ele para começar. Lembrara-lhe o sorriso do pai quando contava acontecimentos engraçados do dia enquanto bebericavam gin tônica antes do jantar. Mas aquilo não era o riso. Era o sorriso. A versão que ele aparentemente reservava só para essas sessões. Jesse tinha a impressão de que, para Gerald, que via a coisa de dentro, o sorriso lhe dava um ar de conquistador. De pirata, talvez. Porém, do seu ponto de vista, deitada ali com os braços erguidos acima da cabeça e nua, exceto pela calcinha, o sorriso parecia apenas idiota. Não. Retardado. Afinal de contas, ele não era nenhum aventureiro irresponsável desses que apareciam nas revistas masculinas, em que ele próprio se debruçara nas violentas ejaculações de uma puberdade solitária e obesa. Era um advogado, com um rosto demasiado grande e rosado, encimado por um bico de viúva que afinava implacavelmente para calvície total. Apenas um advogado, com uma ereção que lhe armava a cueca e a deformava. E nem a deformava tanto assim. O tamanho da ereção, porém, não era o mais importante. O mais importante era o sorriso. Não se alterara nadinha, o que significava que Gerald não a levara a sério. Fazia parte do seu papel protestar. Afinal, essa era a regra do jogo. Gerald, estou falando sério. O sorriso se alargou. Deixou à mostra mais um daqueles dentinhos inofensivos de advogado. Seu QI rolou mais 20 ou 30 pontos ladeira abaixo. E ele continuava a não escutá-la. Você tem certeza disso? Tinha. Não era capaz de adivinhar os pensamentos do marido. Imaginava que eram necessários muito mais de 17 anos de casamento para se atingir tal ponto. Mas achava que, normalmente, tinha uma boa ideia do que se passava naquela cabeça. Alguma coisa estaria fora dos eixos se não tivesse. Se isso é verdade, boneca, então por que ele não lhe entende? Por que não percebe que isso não é uma cena nova na farsa sexual de sempre? Agora era a sua vez de franzir ligeiramente a testa. Sempre ouvira vozes interiores. Achava que todo mundo as ouvia, embora as pessoas, normalmente, não as mencionassem, como tão pouco mencionavam as funções intestinais. E a maioria eram velhas amigas com quem sentia o mesmo conforto de chinelos macios. Esta, porém, era nova. E não a fazia sentir-se nem um pouco confortável. Era uma voz forte, de timbre jovem e vigoroso. Soava impaciente também. Agora retomava a palavra, respondendo a própria pergunta. Não é que ele não consiga entendê-la. É que às vezes, boneca, ele não quer entendê-la. Geraldi, francamente, não estou a fim. Apanhe as chaves e me solte. Fazemos outra coisa. Fico por cima, se você quiser. Ou você pode ficar deitado com as mãos na nuca e eu faço você gozar, sabe, do outro jeito. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou a nova voz. Tem certeza de que quer fazer sexo com esse homem? Jesse fechou os olhos, como se assim pudesse fazer a voz calar. Quando os reabriu, Geraldi estava parado ao pé da cama, à frente da cueca enlistada como a proa de um navio. Bom, talvez um navio de brinquedo. O sorriso se ampliara ainda mais, expondo os últimos dentes, aqueles com obturações a ouro, dos dois lados. Não era questão de não gostar daquele sorriso burro, percebeu. desprezava-o. — Deixo você se levantar, se for muito, mas muito boazinha mesmo. Você sabe ser muito, muito boazinha, Jesse? — Piegas, comentou a nova voz decidida. — Pieguíssimo. Ele enganchou os polegares no cos da cueca, parecendo um pistoleiro surreal. A cueca baixou bem depressa, vencido os seus pneus nada desprezíveis. — Pronto. Lá estava. Não a formidável máquina de amor que conhecer ainda adolescente nas páginas de Fen Hill, mas um membro modesto, cor de rosa e circuncidado. Doze centímetros e pouco direção absolutamente comum. Há uns dois ou três anos, em uma de suas viagens pouco frequentes a Boston, assistira a um filme intitulado A Barriga do Arquiteto. Pensou. — Certo. E agora estou vendo o pênis de um advogado. Teve de morder as bochechas por dentro para não rir. Rir numa altura dessas não seria nada político. Ocorreu-lhe uma ideia, então, que sufocou qualquer vontade de rir. Foi a seguinte. Gerald não sabia que estava falando sério porque, para ele, Jess Marrott Burlingame, mulher de Gerald, irmã de Maddy e Will, filha de Tom e Sally, mãe de ninguém, não estava realmente presente. Desapareceram dali quando as chaves produziram aquele barulhinho metálico nas fechaduras das algemas. As revistas masculinas de aventuras, da puberdade de Gerald, tinham sido substituídas por uma pilha de revistas de sacanagem guardadas na última gaveta da escrivaninha. revistas em que mulheres, vestidas só com um colar de pérolas, se ajoelhavam em tapetes de pele de urso e homens, com equipamentos sexuais, que faziam o de Gerald parecer um brinquedinho, possuíam-nas por trás. Na quarta capa dessas revistas, entre os classificados do Disque Sexo, com seus 900 números, apareciam anúncios de mulheres infláveis, anatomicamente corretas, segundo diziam. O conceito mais curioso com que Jesse já topara. Pensou naquelas bonecas de ar agora, peles rosadas, corpos lisos de cartoon e rostos sem feições, com uma espécie de assombro revelador. Não era horror, não chegava tanto, mas um clarão intenso lampejou em sua cabeça e a paisagem que mostrou foi sem dúvida mais assustadora do que esse jogo idiota, ou o fato de o jogarem desta vez na casa de verão à beira do lago, muito depois do verão ter fugido por mais um ano. Mas a imagem não afetara sua audição. Agora ouvia uma motosserra rosnando sem parar nas matas, a uma grande distância, talvez a uns oito quilômetros. Mais perto, vindo do lago Cacho Alcamac, um mergulhão que se atrasara para a migração rumo sul, lançou seu grito alucinado no ar azulado do outono. Ainda mais perto, em algum ponto ali na Praia Norte, um cachorro latiu. Era um som feio, de catraca, mas, curiosamente, Jesse achou-o reconfortante. Significava que mais alguém estava ali, fosse meio de semana em outubro ou não. De resto, havia apenas o ruído da porta, solta como um dente velho numa gengiva podre, batendo no portal empenado. Sentiu que, se tivesse de escutar aquilo durante muito tempo, enlouqueceria. Gerald, agora nu, exceto pelos óculos, ajoelhou-se na cama e começou a engatinhar para ela. Seus olhos continuavam a brilhar. Tinha uma ideia de que for aquele brilho que a levara a continuar a jogar muito depois de saciada curiosidade inicial. Fazia anos que não via tanto fogo no olhar de Gerald alfitá-la. Não era feia. Conseguira-se manter magra e seu corpo não mudara muito, mas o interesse de Gerald diminuíra do mesmo jeito. Suspeitava que a bebida era em parte culpada pelo desinteresse. Bebia muito mais agora do que no início do casamento, mas sabia que não era só a bebida. Como era mesmo o velho ditado que a intimidade gera o desprezo, presumia-se que isso não afetasse homens e mulheres apaixonados a se crer nos poetas românticos que estudarem literatura inglesa. Mas desde então descobrira que havia realidades da vida que John Keats e Percy Shelley jamais descreveram. Mas é claro que os dois tinham morrido muito mais jovens do que ela e Gerald eram agora. Mas tudo isso não importava muito aqui e agora. O que talvez importasse é que continuara a jogar mais tempo do que realmente queria, porque gostara daquele brilhozinho de ardor nos olhos de Gerald. Fazia com que se sentisse jovem, bonita e desejável, mas... Mas se realmente pensou que ele estava ali vendo quando tinha aquele brilho no olhar, a cigana lhe enganou, boneca. Ou você mesmo se enganou. E talvez agora tenha de decidir, decidir para valer se pretende continuar a tolerar essa humilhação, porque não é isso mesmo que está sentindo? Humilhação? Ela suspirou. É, era isso mesmo. Gerald, não estou brincando. Elevou a voz agora e pela primeira vez o brilho em seus olhos vacilou um instante. Ótimo, afinal parecia que era capaz de ouvi-la. Então as coisas talvez continuassem bem. Nada fantásticas, há muito tempo que não dava para dizer que estivessem fantásticas, mas bem. Então o brilho reapareceu e logo em seguida o sorriso idiota. Vou aplicar-lhe um corretivo, minha altiva bela, disse. Realmente disse essas palavras, pronunciando bela com a entonação de senhorio de melodrama vitoriano de segunda classe. Deixe-o trepar então, deixe-o trepar e acabou. Era uma voz que já conhecia bem melhor e ela pretendia seguir seu conselho. Não sabia se as feministas aprovariam e pouco lhe importava. O conselho tinha a atração de coisa eminentemente prática. Deixe-o transar e acabou. Que é de code eret demonstrandum. Então ele esticou a mão. Aquela mão macia, de dedos curtos e pele rosada, como a que recobria a cabeça do pênis, e agarrou-lhe o seio e dentro dela alguma coisa de repente se rompeu como um tendão demasiado tenso. Ela empinou os quadris e as costas bruscamente, sacudindo a mão para longe. Chega, Gerald. Abra essas algemas imbecis e me deixe levantar. Esse jogo perdeu a graça desde março, quando ainda havia neve no chão. Não me sinto sensual, me sinto ridícula. Desta vez, ele a ouviu até o fim. Percebeu-o na maneira com que o brilho de seu olhar apagou de repente, como a chama de uma vela sob forte rajada de vento. Imaginava que as duas palavras que finalmente o atingiram tinham sido imbecis e ridícula. Gerald fora um garoto gordo com óculos de lentes grossas, um garoto que não saíra com meninas até os 18 anos. Um ano depois de entrar numa dieta rigorosa e começar a se exercitar, num esforço para sufocar as banhas que o envolviam antes que elas o sufocassem. Quando chegou ao segundo ano da universidade, podia dizer que a sua vida estava mais ou menos sob controle, como se a vida, a dele pelo menos, fosse um cavalo chucro que o tivessem mandado domar. Mas ela sabia que seus tempos de escola tinham sido um show de horrores que lhe legara a um profundo desprezo por si mesmo e uma desconfiança de todos. Seu sucesso como advogado empresarial e o casamento dos dois, que acreditava que também tivesse desempenhado um papel, quem sabe até decisivo, contribuíram para restaurar sua segurança e amor próprio. Mas Jesse supunha que alguns pesadelos jamais desapareciam por completo. Num recesso profundo da mente, os valentões continuavam a dar puxões fortes e inesperados na cueca de Gerald na sala de estudo. Continuavam a rir de sua incapacidade nas aulas de ginástica, onde só conseguia fazer flexões para meninas e havia palavras imbecil e ridículo, por exemplo, que traziam todas aquelas lembranças à tona, como se a escola tivesse sido ontem. Ou assim, ela suspeitava. Os psicólogos conseguiam ser incrivelmente burros em muita coisa, quase deliberadamente burros, era a impressão que por vezes lhe davam. Mas, quando tratavam da horrível persistência de certas lembranças, acertavam na mosca. Algumas lembranças prosperavam na mente das pessoas como sanguessugas malignas e certas palavras, imbecil e ridículo, por exemplo, eram capazes de trazê-las instantaneamente a uma vida buliçosa e febril. Ela esperou sentir uma pontada de remorso por usar um golpe baixo desses e se alegrou. Ou talvez sentisse alívio quando a pontada não veio. Talvez esteja apenas cansada de fingir, pensou. e essa ideia levou a outra. Poderia ter uma agenda sexual só sua. E se tivesse, essa história de algema seria definitivamente excluída. Faziam-na se sentir aviltada. A coisa toda fazia-se sentir aviltada. Ah, uma certa hesitação contrafeita acompanhar as primeiras experiências, aquelas com os lenços. E umas duas vezes tivera vários orgasmos. E isso era uma raridade em seu caso. Mesmo assim, sentira efeitos colaterais de que não gostara e a sensação de aviltamento for apenas um deles. Tivera pesadelos após cada uma dessas versões iniciais dos jogos de Gerald. Acordava suada e arquejante, os punhos cerrados como se fossem esferas metidos entre as pernas. Só se lembrara de um desses sonhos, uma lembrança distante, difusa. Estivera jogando croc de pelada e de repente o sol se eclipsara. Deixa pra lá, Jesse. Você pode pensar nessas coisas outro dia. Agora o que importa é conseguir que ele a solte. Verdade. Porque não era um jogo dos dois. Era um jogo só dele. Ela continuara a participar apenas porque Gerald quis que o fizesse. E isso agora já não bastava. O mergulhão emitiu de novo seu grito solitário lá no lago. O sorriso idiota de expectativa no rosto de Gerald fora substituído por uma expressão mal-humorada de desagrado. Você estragou meu brinquedo, sua sacana, dizia aquela expressão. Jesse se viu lembrando a última vez que deram uma boa olhada naquela expressão. Em agosto, Gerald aparecera com um folheto em papel acetinado e apontar o que queria. E ela concordara. Claro que podia comprar um Porsche se quisesse. E eles certamente tinham dinheiro para uma Porsche. Mas achou que o marido faria melhor se comprasse um título do clube da saúde Fort Avenue, como vinha ameaçando fazer há dois anos. Você não está com físico para Porsche no momento, dissera-lhe, sabendo que não estava sendo muito diplomática, mas também que não era hora para diplomacias. Além do mais, Gerald a aborrecera tanto que ela queria mais que se danassem os seus sentimentos, o que vinha ocorrendo cada vez com maior frequência ultimamente. E isso a desanimava, mas não sabia como evitá-lo. Onde você está querendo chegar? Ele perguntara com firmeza. Ela nem se deu o trabalho de responder. aprendera que quando Geraldo fazia essas perguntas eram quase sempre retóricas. A mensagem importante vinha no subtexto. Você está me aborrecendo, Jesse. Você não está jogando direito. Mas naquela ocasião, quem sabe não for a um despercebido ensaio para de hoje, ela decidira desprezar o subtexto e responder a pergunta. Estou dizendo que você vai fazer 46 anos de idade agora no inverno com um Porsche ou sem um Porsche, Gerald, e vai continuar 14 quilos acima do seu peso ideal. Uma crueldade, sim, mas poderia ter feito bem pior. Poderia ter mencionado a imagem que lhe ocorrera quando viu a foto do carro esporte na capa do folheto em papel acetinado que Gerald lhe entregara. Naquele piscar de olhos, vira um garoto gorducho com o rosto rosado e um bico de viúva metido na boia de pneu que levara para a velha piscina natural. Gerald arrancara o folheto de suas mãos e se retirara com altivez sem dizer palavra. O assunto da Porsche nunca mais fora levantado, mas ela o vislumbrava com frequência naquele olhar rancoroso, tipo não estou achando graça nenhuma. Nesse instante, contemplava uma versão ainda mais irada daquele olhar. Você disse que parecia divertido. Foram suas palavras exatas. Parece divertido. Será que dissera aquilo? Provavelmente sim, mas foi um erro, uma mancadinha à toa, um escorregão numa casca de banana. Claro. Mas como é que se dizia isso ao marido quando ele armava uma tromba que mais parecia o baby dinossauro se aprontando para um ataque de birra? Não sabia. Por isso, baixou os olhos e viu uma coisa que não lhe agradou nem um pouco. A versão Geraldiana do Sr. Feliz não murchara nadinha. Aparentemente, o Sr. Feliz não fora informado da mudança de planos. Gerald, eu simplesmente não... Está afim? Ótimo. Uma surpresa e tanto, não é? Tirei o dia todo de folga e se passarmos a noite aqui, perco a manhã de trabalho também. Refletiu um instante sobre o assunto e em seguida repetiu. Você disse que parecia divertido. Ela começou a desfiar desculpas como uma velha parceira cansada. É, mas agora estou com dor de cabeça. É, mas agora está me dando uma cólica pré-menstrual de lascar. É, mas sou mulher, logo tenho o direito de mudar de ideia. É, mas agora que estamos aqui isolados do mundo, você está me assustando, seu Brutamontes maravilhoso. Mentiras que alimentavam seus equívocos ou seu ego. Os dois eram, em geral, intercambiáveis, mas antes que pudesse escolher uma carta, qualquer carta, a nova voz falou. Era a primeira vez que falava alto e Jesse ficou fascinada de descobrir que o tom era o mesmo dentro ou fora de sua cabeça. forte, seco, decidido, seguro. Era também curiosamente familiar. Tem razão, acho que disse isso, mas o que me pareceu realmente divertido foi dar umas escapulidelas com você, como costumávamos fazer antes do seu nome e ir parar na porta junto aos dos chefões. Pensei que talvez pudéssemos sacudir um pouco a cama, depois sentar no deck e curtir o sossego, talvez jogar palavras cruzadas quando anoitecesse. Será que isso é crime, Gerald? Será que é o que você acha? Diga, porque eu quero realmente saber. Mas você disse, durante os últimos cinco minutos, tentar a lhe dizer de várias maneiras que queria se livrar daquelas malditas algemas e ele continuava a mantê-la presa. Sua impaciência se transformou em fúria. Droga, Gerald, isso parou de ter graça para mim quase assim que começamos e se você não fosse obtuso teria percebido. Essa sua língua, essa sua língua ágil e sarcástica às vezes me cansa tanto. Gerald, quando você mete uma ideia na cabeça, meiguice e humildade não conseguem lhe sensibilizar. E de quem é a culpa? Não gosto de você quando fala assim, Jesse. Não gosto nadinha de você quando fala assim. as coisas iam de mal a pior e daí para horríveis e o que assustava era a velocidade com que isso acontecia. De repente, ela se sentiu muito cansada e lhe ocorreu um verso de uma velha canção de Paul Simon. Não quero nada com esse amor ensandecido. No alvo, Paul, você pode ser baixinho mas não é burro. Sei que não gosta. Está bem que não goste porque no momento a questão são essas algemas e não se você gosta ou deixa de gostar de mim quando lhe digo que mudei de ideia sobre alguma coisa. Quero que me livre dessas algemas. Está ouvindo? Não, percebeu com desalento. Ele realmente não estava ouvindo. Continuava na cena anterior. Você é tão irritantemente incoerente, tão irritantemente sarcástica. Amo você, Jesse, mas odeio sua maldita insolência. Sempre odiei. Passou a palma da mão à esquerda pelo beicinho rosado de aborrecimento e contemplou-a com tristeza. Pobrezinho do Gerald, encalhado com uma mulher que o atraíra para a selva primitiva e em seguida se recusava a cumprir suas obrigações sexuais. Pobre Gerald logrado, que não fazia o menor movimento para apanhar as chaves das algemas na cômoda junto à porta do banheiro. A apreensão de Jesse se transformara em outra coisa, enquanto mantinha as costas viradas, por assim dizer. Transformara-se numa mistura de raiva e medo que só se lembrava de ter sentido uma vez. Quando andava por volta dos doze anos, seu irmão Will lhe dera uma cutucada no ânus em uma festa de aniversário. todos os seus amigos tinham visto e caído na gargalhada. Ha, ha! Que grande piada, minha senhora! Para ela não fora piada nenhuma. O Will era quem mais gargalhava e com tanto exagero que chegara a se dobrar apoiando as mãos nos joelhos e os cabelos ali caírem pelo rosto. Isso acontecera um ano e pouco depois do aparecimento dos Beatles, dos Rolling Stones, dos Sarchers e outros e era uma senhora cabeleira que caía pelo rosto de Will. Aparentemente, isso bloqueara sua visão porque nem percebeu a intensidade da raiva de Jesse e, em circunstâncias normais, prestava muito atenção às mudanças de humor da irmã. Continuara a rir até que a espuma de raiva subiu a tal ponto que Jesse percebeu que ou tomava alguma atitude ou simplesmente explodiria. então cerrou a mão delicada e mandou um soco na boca do irmão querido quando finalmente ele levantara a cabeça para olhá-la. O soco derrubou-o como se fosse uma garrafinha de boliche e ele chorou para valer. Depois tentara dizer a si mesma que o irmão chorara mais de surpresa do que de dor mas sabia mesmo aos doze anos que não era verdade. Ela o machucara e muito. O lábio inferior de Will abrira em um ponto e o superior em dois e ela o machucara e muito. E por quê? Porque ele fizera uma imbecilidade? O irmão só tinha nove anos completara-os naquele dia e nessa idade todas as crianças são imbecis. Não, não fora pela imbecilidade de Will fora pelo seu medo medo de que se não fizesse alguma coisa com aquela feia espuma de raiva e constrangimento ela parênteses apagaria o sol fecha parênteses a faria explodir. A verdade que descobriram naquele dia era a seguinte possuía no íntimo um poço de água envenenada e ao cutucá-la William baixara um balde pelo poço que subira cheio de escória borbulhante odiara-o por isso e achava que fora realmente o ódio que a fizera agredir o irmão. Essa coisa profunda a apavorava agora tantos anos depois estava descobrindo que continuava a apavorá-la e a enfurecê-la também. Você não vai apagar o sol pensou sem ter a menor ideia do que isso queria dizer não vai mesmo. Não quero discutir ninharias Gerald apanha as chaves dessas porras e me solte. Então ele disse uma coisa que a surpreendeu de tal maneira que em princípio não conseguiu entender. E se eu não soltar? O que percebeu primeiro foi a mudança na voz de Gerald. Ele normalmente falava num tom franco, rude cordial sou eu que mando aqui e isso é uma sorte para todos nós não é mesmo? O Tom proclamava mas este era baixo ronronante um tom que ela não conhecia. O brilho voltara aos seus olhos aquele brilhinho afogueado que no passado a excitara como uma bateria de refletores não conseguia discerni-lo muito bem. Os olhos de Gerald pareciam duas fendas estufadas por trás do óculos de aros de ouro mas estava presente sem dúvida alguma. Havia ainda o caso do estranho senhor feliz. O senhor feliz não murchara nada parecia de fato estar mais ereto do que em qualquer ocasião que se lembrasse mas talvez isso fosse apenas sua imaginação. Você acha boneca? Eu não. Ela processou toda essa informação antes de finalmente retomar a última coisa que ele falara aquela surpreendente pergunta e se eu não soltar? Desta vez ela desprezou o tom e foi direto às palavras e quando as compreendeu integralmente sentiu a raiva e o medo subir em um ponto. Lá dentro aquele balde descia de novo pelo poço para mergulhar na gosma para se encher de escuma infestada de micróbios quase tão venenosa quanto uma cobra coral. A porta da cozinha bateu contra o portal e o cachorro começou a latir no mato outra vez parecendo mais perto que nunca. Era um som estilhaçante desesperado ouvir aquilo durante muito tempo sem dúvida provocava enxaqueca. Olha aqui Gerald ouviu a nova voz firme dizer tinha consciência de que a nova voz poderia ter escolhido um momento melhor para quebrar seu silêncio afinal Jesse se encontrava ali numa praia deserta do lago Cacho Alcamac algemada aos pilares da cama vestindo apenas exíguas calcinhas de nylon mas descobria que a admirava quase a contra gosto admirava-a. Você ainda está escutando? Sei que ultimamente não escuta quando sou eu que falo mas desta vez é muito importante que me escute então está finalmente me escutando? Ele estava ajoelhado na cama observando-a como a um inseto até então desconhecido tinha as bochechas em que serpeavam intrincadas redes de veiazinhas vermelhas imaginava-as como marcas do que Gerald bebia quase roxas uma faixa semelhante atravessava sua testa a cor era tão escura a forma tão delineada que parecia um sinal de nascença estou respondeu e no seu novo tom ronronante a palavra saiu estou estou escutando Jesse sem a menor dúvida ótimo então irá até a cômoda e apanhará as chaves abrirá isto chocalhou o pulso direito contra o espelho da cama e depois abrirá isto chocalhou igualmente o pulso esquerdo se fizer isso logo poderemos ter uma relaçãozinha normal em dolor com um orgasmo mútuo antes de regressarmos a nossa vida normal e em dolor em Portland sem objetivo pensou deixou de incluir essa vida normal em dolor sem objetivo em Portland talvez fosse verdade ou talvez apenas um excesso de teatralidade estar algemada a uma cama fazia emergir a teatralidade de uma pessoa começava a descobrir mas provavelmente fora bom não ter incluído a falta de objetivo indicava que a nova voz pode parar afinal não era tão indiscreta então como se quisesse contradizê-la ouviu a voz que era afinal a voz dela começar a se elevar em inconfundíveis batidas e pulsações de raiva mas se continuar a encher o saco e me aborrecer vou daqui direto para a casa da minha irmã descubro quem fez o divórcio dela e ligo para a advogada não estou brincando não quero entrar nesse jogo agora algo realmente incrível estava ocorrendo algo que ela jamais suspeitaria em um milhão de anos o sorriso dele reaparecia emergia como um submarino que finalmente chegasse às águas amigas depois de uma longa e perigosa viagem mas isso não era o mais incrível o incrível mesmo era que o sorriso deixara de fazer Gerald parecer um retardado inofensivo fazia-o parecer um louco perigoso a mão de Gerald se esticou outra vez acariciou seu seio esquerdo e em seguida apertou-o para provocar dor finalizou o gesto desagradável com um beliscão no mamilo coisa que jamais fizera antes ai Gerald isso dói ele fez um gesto solene e apreciativo com a cabeça que combinou muito estranhamente com um horrível sorriso que ótimo Jesse tudo isso quero dizer você poderia ser atriz ou garota de programa uma daquelas realmente bem pagas hesitou então acrescentou isto é um elogio do que você está falando só que tinha plena certeza de que sabia estava realmente assustada agora alguma coisa maligna soltara-se no quarto girava sem parar como um peão negro mas também continuava furiosa tão furiosa quanto no dia em que Will a cutucara Gerald chegou a dar uma risada do que estou falando por um instante você me fez acreditar na sua cena é disso que estou falando deixou cair a mão sobre a coxa direita de Jesse quando tornou a falar a voz era enérgica e curiosamente impessoal bom você vai abrir as pernas para mim ou terei que abri-las isso faz parte do jogo também deixa eu me levantar claro depois esticou a outra mão desta vez foi o seio direito que ele beliscou e desta vez o beliscão foi tão forte que produziu centelinhas nervosas por toda a lateral do seu corpo até o quadril por hora abra as lindas pernas minha altiva bela observou-o mais atentamente e constatou uma coisa horrível ele sabia sabia que não estava brincando ao dizer que não queria continuar com o jogo sabia mas preferira fingir que não sabia será que uma pessoa podia fazer isso? com toda certeza disse a voz pode parar quando se é mestre em chicanas na maior firma de advocacia do norte de Boston ao sul de Montreal acho que se é capaz de saber o que se quer saber e desconhecer o que não se quer saber acho que você está metido numa enrascada queridinha o tipo de enrascada que termina casamentos é melhor serrar os dentes e apertar os olhos porque acho que vai levar uma pistolada de vacina do caramba aquele sorriso aquele sorriso perverso e mesquinho fingindo ignorância e fazendo isso com tanto empenho que mais tarde seria capaz de passar ileso por um detector de mentiras achei que fazia parte do jogo diria ofendido com um olhar de inocência pensei mesmo e se insistisse agredindo-o com sua raiva ele finalmente recorreria à defesa mais antiga do mundo e se meteria por ela como um lagarto numa fenda de rocha você bem que gostou sabe que sim porque não admite fingindo ignorar sabendo mas planejando prosseguir mesmo assim algemara aos pilares da cama fizeram-o com a sua colaboração e agora que merda não vamos dourar a pílula agora pretendia estuprá-la estuprá-la de verdade enquanto a porta batia e o cachorro latia e a serra rosnava e o mergulhão alternava falsetes e graves lá no lago realmente tensionava estuprá-la sim senhor quá 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 você nunca comeu uma chota até provar uma que salta debaixo de você como frango numa grelha em brasa e se ela fosse mesmo para a casa de Maddy quando o exercício de humilhação terminasse ele continuaria a insistir que a ideia de estupro nem lhe passara pela cabeça ele colocou as mãos rosadas nas coxas de Jesse e começou a afastar suas pernas ela não resistiu muito no momento pelo menos sentia-se tão horrorizada e surpresa com o que acontecia ali que não opôs muita resistência e essa é a atitude certa afirmou a voz mais conhecida em seu íntimo fique deitada aí quietinha e deixe-o dar uma bimbada afinal qual é o problema já fez isso no mínimo mil vezes antes e você nunca teve náuseas e caso tenha esquecido já faz um bom tempo que deixou de ser uma virgenzinha ruborizada e o que aconteceria se não escutasse e seguisse os conselhos daquela voz qual seria a alternativa como que em resposta surgiu-lhe uma imagem horrenda na mente viu-se prestando depoimento numa vara de família não sabia se ainda existiam tais varas no Maine mas isso não diminuiu em nada a nitidez da visão viu-se metida num conservador Tyler Rosa com uma blusa de seda pêssego por baixo trazia os joelhos e tornozelos virtuosamente juntos a pequena carteira branca descansava no colo viu-se contando ao juiz que lembrava o âncora solene que sim era verdade que acompanhara Gerald a casa de verão de livre e espontânea vontade sim permitira que ele a amarrasse aos pilares da cama com dois pares de algemas também de livre e espontânea vontade e sim de fato tinham praticado tais jogos antes embora jamais o fizessem na casa do lago sim meritíssimo sim 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 enquanto Gerald abria suas pernas Jesse se ouviu contando ao juiz âncora que tinham começado com lenços de seda e que permitira que o jogo continuasse e progredisse de lenços para cordas e daí para algemas embora se cansasse muito de pressa da coisa toda sentir a repulsa tanta repulsa na realidade que permitira que Gerald a transportasse de carro os 133 quilômetros que separam Portland do lago Cachuacamac em um dia útil de outubro tão revoltada que permitira mais uma vez que ele a acorrentasse como cachorro tão entediada com a coisa toda que vestira apenas calcinhas de nylon tão finas que era possível ler através delas a sessão de classificados de um jornal o juiz acreditaria em tudo e se compadeceria profundamente claro que sim quem não se compadeceria podia até se ver sentada ali no banco das testemunhas a dizer então eu estava ali algemada aos pilares da cama praticamente nua a não ser pelas calcinhas eróticas e o sorriso mas mudei de ideia no último instante e Gerald sabia disso o que configura o estupro sim senhor isso resolveria o seu caso aposto acordou dessa espantosa fantasia e deu com Gerald a lhe arrancar as calcinhas estava ajoelhado entre suas pernas o rosto tão compenetrado que alguém poderia até pensar que se preparava para enfrentar os exames da ordem dos advogados e não a esposa relutante escorria do meio do seu grosso lábio inferior um filete de saliva clara deixe que a possua deixe que dê a sua bimbada é a pressão no saco que está enlouquecendo o homem você sabe disso enlouquece todos eles quando eles se livrar da pressão conseguirão conversar de novo poderá lidar com ele portanto não crie caso fique quietinho aí e espere até que ele se desafogue um bom conselho e provavelmente ela o teria seguido não fosse aquela nova presença em seu íntimo a recém-chegada anônima achava sem sombra de dúvida que a fonte normal de conselhos de Jesse a voz que com o tempo ela passara a considerar uma espécie de esposa perfeita era uma grandissíssima boboca Jesse talvez tivesse deixado os acontecimentos seguirem em seu curso mas duas coisas aconteceram simultaneamente primeiro a percepção de que embora tivesse os pulsos algemados aos pilares seus pés e pernas estavam livres no instante em que percebeu isso um filete de baba escorreu do queixo de Gerald balançou um momento alangou-se e em seguida caiu em sua barriga ali acima do umbigo havia alguma coisa familiar nessa sensação e ela foi assaltada por uma impressão intensissíssima de déjà-vu o quarto pareceu escurecer à sua volta como se as janelas e a clarabóia tivessem sido substituídas por vidraças fumês é a ousadia dele pensou embora soubesse muito bem que não era é a deslavada ousadia dele sua reação não era tanto dirigida a Gerald quanto a sensação odienta que veio subindo como um vagalhão do fundo de sua mente num sentido muito real agiu sem pensar apenas revidou com a repugnância terrível e instintiva de uma mulher que percebe que a coisa que se debate presa em seus cabelos é um morcego encolheu as pernas no movimento joelho direito errou por um trizo promontório do queixo de Gerald em seguida investiu os pés descalços como pistões a sola e o arco do pé direito se enterraram na parte convexa da barriga do marido o calcanhar do esquerdo bateu contra a raiz dura do pênis e os testículos que pendiam logo abaixo como frutos claros e maduros ele rolou para trás o traseiro desceu sobre as panturrilhas gordas e lisas girou a cabeça para o alto em direção a clarabóia e ao teto branco estampado de ondas luminosas e soltou um grito agudo e ofegante o mergulhão no lago tornou a gritar naquela hora em infernal contraponto a Jesse pareceu o grito de solidariedade de um macho para outro os olhos de Gerald não pareciam fendas agora tampouco brilhavam arregalavam-se azuis como o céu perfeito daquele dia a ideia de ver aquele céu sobre o lago despovoado de outono fora fator decisivo quando Gerald ligara do escritório para dizer que tiveram um adiamento e lhe perguntar se gostaria de passar o dia na casa de verão e quem sabe à noite e revelar uma expressão agônica que ela mal conseguia encarar os tendões saltavam nos lados do pescoço Jesse pensou não vejo isso desde o verão chuvoso em que ele praticamente abandonou a jardinagem e adotou o uísque como passatempo favorito seu grito começou a emudecer era como se alguém com um controle remoto estivesse reduzindo seu volume não era bem o caso naturalmente estivera gritando durante um tempo extraordinário talvez a uns 30 segundos e estava simplesmente perdendo o fôlego devo tê-lo machucado muito pensou a redinha vermelha em suas bochechas e a faixa que cruzava a testa começaram a arrochear você conseguiu a voz desanimada da esposa perfeita exclamou você realmente conseguiu é um direito sensacional não foi a nova voz comentou você acertou o saco do seu marido a esposa perfeita berrou quem lhe deu direito de fazer uma coisa dessas quem lhe deu o direito de até mesmo brincar com uma coisa dessas sabia a resposta para essa pergunta ou pensou que sabia reagir a porque o marido pretender estuprá-la e fazer parecer mais tarde que foram mal entendido entre cônjuges e um casamento essencialmente harmonioso que andavam fazendo um inofensível jogo sexual a culpa era do jogo diria dando de ombros do jogo e não minha não precisamos jogar outra vez Jesse se você não quiser sabendo é claro que nada que pudesse oferecer a levaria jamais a oferecer os pulsos para ser algemada de novo não for um caso em que a última vez vale por todas Gerald sabia disso e pretender atirar o maior proveito possível aquela coisa negra que ela pressentira no quarto entrou num rodopio descontrolado exatamente como receara que o fizesse Gerald ainda parecia estar gritando embora nenhum som que ela pudesse ouvir saísse de sua boca contraída em agonia o rosto tornara-se tão congestionado que chegava a parecer negro em alguns pontos a veia jugular ou talvez fosse a arteria carótida se é que fazia diferença numa hora dessas pulsava com violência sob a pele cuidadosamente escanhoada da garganta do marido qualquer que fosse o nome parecia prestes a explodir e Jesse sentiu uma desagradável e súbita apunhalada de terror Gerald sua voz ecoou fraca e hesitante a voz de uma menina que quebrou um objeto de valor na festa de aniversário de uma amiga Gerald você está bem? era uma pergunta imbecil é claro incrivelmente imbecil mas era muito mais fácil fazê-la do que outras que de fato tinha em mente Gerald você está muito machucado Gerald você acha que pode morrer? é claro que ele não vai morrer a esposa perfeita respondeu nervosa você o machucou não resta dúvida e deveria estar arrependida mas ele não vai morrer ninguém vai morrer aqui a boca contraída e enrugada de Gerald continuava a tremer em silêncio mas ele não respondeu a pergunta levaram uma das mãos à barriga a outra envolvia os testículos atingidos agora as duas subiram lentamente e pousaram na altura do mamilo esquerdo assentaram como um par de rechonchudos passarinhos rosados demasiado cansados para voar além Jesse via a marca de um pé descalço o pé dela aparecer na barriga rotunda do marido era um vermelho vivo e acusador naquela pele rosada ele exalava ou tentava exalar soprando uma névoa insistente que cheirava cebolas em decomposição é a respiração residual pensou os 10% inferiores de nossos pulmões contém ar residual não foi isso que nos ensinaram em biologia na escola secundária acho que foi respiração residual o famoso último arquejo dos que se afogam ou sufocam depois que expelimos o ar ou desmaiamos ou Gerald exclamou num tom áspero de censura Gerald respire os olhos dele saltaram das órbitas como bolas de gude azuis num pedaço de massa de modelagem e ele de fato conseguiu puxar um único bocadinho de ar usou-o para dizer uma última palavra esse homem que às vezes parecia feito de palavras coração foi tudo Gerald agora seu tom expressava choque além de censura a professora solteirona que surpreendesse um menininho assanhado levantando sua saia para mostrar à turma os coelhinhos em suas calcinhas Gerald pare já com isso e respire droga Gerald não obedeceu em vez disso seus olhos reviraram nas órbitas revelando córneas amareladas a língua saltou para fora da boca produzindo um som de peido um jato de urina fumegante alaranjada saiu de seu pênis murcho e gotas escaldantes banharam os joelhos e coxas de Jesse ela soltou um guincho longo e cortante desta vez não teve consciência de dar puxões nas algemas de usá-las para se afastar o máximo dele enroscou as pernas sobre o próprio corpo nesse movimento pare com isso Gerald pare senão vai cair da ca... tarde demais mesmo que ainda ouvisse o que sua mente racional duvidava fora tarde demais as costas curvadas de Gerald arquearam a parte superior do seu corpo para além da beirada da cama e a gravidade fez o resto Gerald Bullingame com quem Jesse uma vez comera picolés recheados na cama tombou para trás os joelhos para o alto e a cabeça para baixo como um garoto desajeitado tentando impressionar os amiguinhos no dia de entrada franca na piscina da ACM O som do crânio se chocando contra o chão de madeira fez Jesse guinchar mais uma vez lembrou-lhe o som de um enorme ovo se partindo contra a borda de uma tigela de pedra teria dado qualquer coisa para não precisar ouvir aquilo seguiu-se o silêncio interrompido apenas pelo ronco distante da motosserra uma grande rosa cinzenta abriu-se no ar diante dos olhos arregalados de Jesse as pétalas foram se desdobrando sem parar e quando tornaram a se fechar sobre ela como as asas empoeiradas de enormes mariposas descoloridas obliterando tudo por instantes a única sensação clara que teve foi de gratidão capítulo 2 aparentemente encontrava-se um longo e frio corredor imerso em nevoeiro branco um corredor que se inclinava muito para um lado como aqueles em que as pessoas estão sempre andando em filmes como A Hora do Pesadelo e seriados de TV como além da imaginação estava despida e o frio começava a afetá-la fazendo seus músculos doerem principalmente nos ombros costas e pescoço tenho que sair daqui ou vou adoecer pensou já estou sentindo câimbras provocadas pela névoa e a umidade embora soubesse que não era a névoa nem a umidade além disso há algum problema com Gerald não consigo me lembrar exatamente qual mas acho que talvez esteja doente embora soubesse que doente não era bem a palavra certa mas isso era curioso uma outra parte dela realmente não queria fugir do corredor inclinado e nevoento esta parte sugeria que estaria bem melhor ali que se saísse iria se arrepender por isso continuou no corredor mais um pouco o que a trouxe finalmente de volta foi um cachorro latindo era um latido extremamente feio basicamente grave mas que se decompunha em frases agudas nos registros superiores todas as vezes que o animal dava aquele latido parecia que estava vomitando uma bocada de estilhaços cortantes ouvir aquele latido antes embora talvez fosse melhor de fato bem melhor se conseguisse não se lembrar quando ou onde ou o que acontecer então mas pelo menos levou-a a se movimentar pé esquerdo pé direito um dois feijão com arroz e de repente lhe ocorreu que veria melhor no nevoeiro se abrisse os olhos e assim fez não foi nenhum corredor mal assombrado de além da imaginação que viu mas o quarto principal de sua casa de verão no extremo norte do lago Cachuacamaque a área conhecida por Bahia Not imaginou que a razão do frio era que estava usando apenas uma calcinha e o pescoço e os ombros doíam porque algemada aos pilares da cama seu traseiro escorregar a cama abaixo quando desmaiara não havia corredor inclinado não havia umidade nevoenta só o cachorro era real e continuava se esbaldando de latir agora parecia bem próximo da casa se Gerald ouvisse aquilo a lembrança de Gerald produziu um tremor e disparou complexas espirais de sensibilidade por seu bíceps e tríceps dormentes as centelhas foram diminuindo até desaparecerem nos cotovelos e Jesse percebeu com o desânimo difuso de quem acaba de acordar que seus antebraços estavam praticamente insensíveis e não faria diferença se as mãos fossem luvas estofadas com purê de batata congelado isto vai doer pensou então tudo voltou à lembrança principalmente a imagem de Gerald mergulhando de cabeça pela beirada da cama o marido encontrava-se no chão morto ou inconsciente e ela deitada ali em cima na cama pensando na chateação que era ter os antebraços e as mãos dormentes como alguém podia ser tão egoísta e egocêntrica se ele está morto a culpa é só dele disse a voz chega de papo tentou acrescentar outras verdades de ordem prática também mas Jesse a amordaçou seu estado não de todo consciente lhe oferecia uma perspectiva mais clara dos arquivos mais fundos em seus bancos de memória e de repente percebeu de quem era a voz ligeiramente anasalada brusca sempre na iminência de uma risada perpassada de ironia pertencia a sua companheira de quarto na universidade Ruth Nery agora que sabia Jesse descobriu que não sentia a menor surpresa Ruth sempre foi extremamente generosa em dar opiniões e seus conselhos muitas vezes escandalizaram a companheira inexperiente de 19 anos que viera de Falmouth Forsyth o que sem dúvida foi a sua intenção pelo menos em parte o coração de Ruth sempre estivera no lugar certo e Jesse jamais duvidara que realmente acreditasse em 60% do que dizia e realmente tivesse feito 40% do que dizia ter feito quando se tratava de sexo a percentagem era provavelmente ainda mais alta Ruth Nery a primeira mulher que Jesse conhecera que se recusava terminantemente a raspar as pernas e as axilas Ruth que certa vez encher a fronha de uma orientadora chata com espuma para a higiene vaginal perfume morango Ruth que por princípio comparecia a toda manifestação estudantil e assistia a toda peça experimental do campus se tudo falhar boneca algum cara bonitão provavelmente vai tirar a roupa confidenciara a uma perplexa mas fascinada Jesse quando voltaram de uma peça estudantil intitulada o filho do papagaio de Noé bem mas não é sempre mas normalmente acontece acho que é para isso que realmente servem as peças escritas e produzidas por estudantes para que os rapazes e as garotas possam tirar as roupas e se bolinarem em público não pensava em Ruth há anos e agora Ruth estava dentro de sua cabeça dispensando pérolas de sabedoria como fizeram no passado bem por que não quem seria mais habilitada para aconselhar os mentalmente confusos e emocionalmente perturbados do que Ruth Nery que saíra da universidade de New Hampshire para três casamentos duas tentativas de suicídio e quatro reabilitações por toxicomania e alcoolismo querida Ruth mais um brilhante exemplo da maneira acertada com que a antiga geração do amor estava fazendo a transição para a meia-idade nossa só faltava essa querida e infernal conselheira exclamou e sua voz arrastada e pastosa assustou-a mais do que a dormência nas mãos e nos antebraços tentou içar-se de volta a posição semi-sentada que conquistara pouco antes da exibiçãozinha de mergulho de Gerald será que aquele horrível ruído de ovo partindo fizera parte do seu sonho rezava para que assim fosse e os pensamentos sobre Ruth foram engolfados por um repentino acesso de pânico quando não conseguiu se mexer nem um milímetro as espirais de sensibilidade perpassaram seus músculos de novo mas foi só o que aconteceu seus braços continuaram pendurados acima e ligeiramente atrás dela tão imóveis e insensíveis quanto gravetos de lenha para fogão a sensação de embriaguez na cabeça desapareceu o pânico estava descobrindo dava de dez nos sais para desmaios e seu coração engrenou uma quarta mas foi só uma imagem nítida destacada de um texto de história antiga lampejou em sua retina por instantes um círculo de gente que ria e apontava para uma moça com a cabeça e as mãos metidas em troncos a mulher curvava-se como uma bruxa de conto de fadas e seus cabelos caíam pelo rosto lembrando uma mortalha de penitente o nome dela é esposa perfeita burlingame e está sendo castigada por ter ferido o marido pensou estão castigando a esposa perfeita porque não conseguem pegar a verdadeira culpada pelo ferimento a que fala como a minha antiga companheira de quarto mas será que ferir era a palavra certa não era bem provável que estivesse dividindo o quarto com um morto não era também bem provável que com ou sem cachorro a área do lago em que se situava a Bahia Norte estivesse inteiramente deserta que se começasse a gritar só obteria a resposta do mergulhão só isso e nada mais foi em princípio este pensamento que ecoava tão estranhamente o corvo de Edgar Lampol que lhe trouxe a percepção exata do que estava ocorrendo da situação em que se metera e um terror pleno e irracional engolfou-a de repente durante uns 20 segundos se lhe perguntassem quanto tempo durar aquele acesso de pânico ela provavelmente teria calculado no mínimo 3 minutos e provavelmente até 5 permaneceu totalmente em seu poder restou uma nesguinha de racionalidade bem lá no fundo mas era inútil uma simples espectadora que observava a mulher se debater na cama com os cabelos a esvoaçar enquanto sacudia a cabeça de um lado para o outro num gesto de negação ouvindo seus gritos roucos e aterrorizados uma dor vítrea e profunda na base do pescoço pouco acima do ponto onde começava o ombro esquerdo pois fim ao pânico era uma câimbra muscular fortíssima gemendo Jesse deixou a cabeça pender para trás contra as tabuinhas de mogno que formavam a cabeceira da cama o músculo distendido se imobilizara numa posição forçada e parecia uma pedra de tão duro o fato do seu movimento violento provocar choques de sensibilidade até os antebraços e as palmas das mãos pouco significava comparado àquela dor excruciante e descobriu que recostar-se na cabeceira da cama apenas sobrecarregava o músculo dolorido movendo-se instintivamente sem ao menos pensar Jesse plantou os calcanhares na coxa ergueu as nádegas e deu impulso com os pés seus cotovelos dobraram e a pressão nos ombros e braços diminuiu minutos depois a rigidez no seu deltóide começou a ceder ela exalou um longo e rouco suspiro de alívio o vento reparou que aumentara bastante desde a brisa inicial soprava em rajadas rumorejando pelos pinheiros na encosta entre a casa e o lago na cozinha que era outro universo no que lhe tocava a porta que ela e Gerald tinham deixado mal fechada batia contra o portal empenado uma vez duas vezes três vezes quatro esses eram os únicos sons só esses e nada mais o cachorro parara de latir pelo menos por hora e a motosserra parara de roncar até o mergulhão parecia ter parado para um cafezinho a imagem de um mergulhão lacustre na hora do cafezinho quem sabe flanando em volta do bebedouro e passando cantadas em senhoras mergulhões provocou um som seco e crocitante em sua garganta em circunstâncias menos desagradáveis aquele som poderia ser considerado um riso gutural isso acabou de dissipar o seu pânico deixando-a ainda amedrontada mas novamente no comando de seus pensamentos e ações deixava-lhe também um desagradável gosto metálico na boca isso é adrenalina boneca ou que nome tem a secreção glandular que o corpo descarrega quando se cria garras e se começa a subir pelas paredes se alguém um dia lhe perguntar o que é pânico você poderá informar um vazio emocional que deixa a gente com a sensação de estar chupando moedas seus antebraços vibravam e o centelhamento de sensibilidade se espalhara pelos dedos também Jesse abriu e fechou as mãos várias vezes estremecendo ao fazê-lo ouvia o som fraco das correntes das algemas chocalharem contra os pilares da cama e tirou um tempinho para pensar se ela e Gerald teriam enlouquecido era o que parecia agora embora não duvidasse que milhares de pessoas em todo o mundo faziam jogos semelhantes todos os dias ler aqui havia até gente sexualmente livre que se pendurava em armários e se masturbava enquanto a circulação de sangue no cérebro se estancava lentamente tais notícias só serviam para aumentar sua crença de que os homens não eram abençoados com pênis mas amaldiçoados com eles mas se for apenas um jogo apenas isso e nada mais por que Gerald sentir a necessidade de comprar algemas de verdade essa era uma pergunta bem interessante não era talvez mas creio que não é uma pergunta realmente importante no momento não é Jesse Ruth Neri perguntou dentro de sua cabeça era realmente surpreendente em quantas faixas a mente humana conseguia operar ao mesmo tempo em uma ela se descobria perguntando que fim levar a Ruth a quem vira fazia dez anos e fazia pelo menos três que tiveram notícias dela a última comunicação fora um cartão postal de um rapaz com um enfeitado trajo de veludo vermelho com gola embabado tinha a boca aberta e estirava a comprida língua sugestivamente um dia meu príncipe lamberá dizia o cartão o humor da nova era Jesse lembrou-se de ter pensado então os vitorianos tiveram Antony Trolope um cronista incomparável a geração perdida teve um crítico mordaz em H.L. Menken nós ficamos entalados com cartões de felicitações pornográficos e ditos espirituosos em para-choques do tipo sou o dono da estrada sim o cartão trazia um carimbo ilegível do Arizona e informava que Ruth entrara para uma comunidade lésbica Jesse não se surpreendera muito com a notícia chegar até a refletir que talvez a velha amiga que era capaz de ser extremamente irritante e surpreendentemente ansiosamente meiga por vezes no mesmo fôlego tinha enfim encontrado no grande tabuleiro da vida o furo destinado a encaixar o seu pino desconforme pois o cartão de Ruth na gaveta superior esquerda da escrivaninha aquela em que guardava uma variedade de correspondência que provavelmente jamais responderia e foi a última vez que pensara na antiga companheira de quarto até o momento Ruth Nery que cobiçava uma poçante Harley Davidson sem jamais ter conseguido dominar uma transmissão padrão nem mesmo uma simplesinha como a do Ford Pinto de Jesse Ruth que muitas vezes se perdia no campus da universidade de New Hampshire mesmo depois de passar três anos lá Ruth que sempre chorava quando se esquecia que estava cozinhando alguma coisa no fogareiro elétrico e estorricava tudo agia assim com tanta frequência que era realmente um milagre que não tivesse incendiado o quarto das duas ou até o dormitório inteiro estranho que a voz chega de papo tão segura pertencesse a de Ruth o cachorro recomeçou a latir não parecia mais próximo nem tão pouco parecia mais afastado seu dono não andava caçando pássaros isso era certo nenhum caçador iria querer conversa com um cachorro boquirroto e se o bicho e o dono tinham saído para um simples passeio à tarde porque os latidos partiam do mesmo lugar nos últimos minutos porque você estava com a razão sua mente sussurrou não há nenhum dono a voz não era de Ruth nem da esposa perfeita e tampouco era uma voz que pudesse considerar sua qualquer que fosse era muito jovem e muito assustada e como a de Ruth era curiosamente familiar é só um cão vira-lata que anda vagando por conta própria não vai ajudá-la Jesse não vai nos ajudar mas isso talvez fosse uma avaliação muito pessimista afinal de contas ela não sabia se era um cachorro vira-lata sabia? não com toda certeza e até que descobrisse recusava-se a acreditar na avaliação se não gostar pode me processar disse a voz baixa e rouca e ainda havia o problema de Gerald em seu pânico e dor subsequente ele quase saíra de seus pensamentos Gerald? sua voz continuava poerenta como que ausente pigarreou e tentou mais uma vez Gerald? nada Neris nenhuma resposta ah, mas isso não significa que esteja morto portanto fique na sua não vá se descabelar outra vez estava na dela muito bem obrigada e não tinha a menor intenção de se descabelar outra vez ainda assim sentia um desânimo profundo se avolumando em suas vísceras uma sensação que lembrava uma enorme saudade de casa a ausência de resposta de Gerald não significava que estivesse morto verdade mas significava que estava no mínimo inconsciente e provavelmente morto acrescentou o rutinary não quero estragar o seu desfile Jess verdade mas você está ouvindo ele respirar bem em geral ouve-se as pessoas inconscientes respirarem aspiram grandes bocados aos roncos falhados de ar não é mesmo? como é que eu vou saber respondeu mas era uma imbecilidade sabia sim porque foram uma dedicada voluntária de enfermagem durante quase todo o curso secundário e não era preciso muito tempo para se ter uma boa ideia dos sons que um morto produzia nenhum Ruth sabia tudo a respeito do tempo que passaram no hospital municipal de Portland que Jesse por vezes denominava o tempo da comadre mas a voz teria sabido mesmo que Ruth não soubesse porque essa não era a voz de Ruth essa voz era ela precisava se lembrar sempre porque curiosamente essa voz era o seu próprio eu como as vozes que ouviu antes murmurou a voz jovem as vozes que você ouviu depois do dia de escuridão mas não queria pensar nisso jamais queria pensar nisso já não tinha problemas suficientes mas a voz de Ruth tinha razão pessoas inconscientes especialmente aquelas que perderam os sentidos em consequência de uma boa pancada na moleira em geral roncavam mesmo o que significava que ele provavelmente está morto concluiu naquela voz poeirenta é isso aí virou-se para a esquerda mexendo-se com cuidado consciente do músculo que entrara tão dolorosamente em câimbra na base do pescoço daquele lado não tinha ainda usado toda a extensão da corrente que prendia o pulso direito quando viu um braço rosado e gorducho e metade de uma mão na realidade os dois dedos da ponta era a mão direita dele sabia disso porque não havia aliança no anular dava para ver as meias luas das unhas geral de sempre fora muito vaidoso com as mãos e as unhas nunca percebera a extensão dessa vaidade até o momento é engraçado como se via pouco às vezes como se via pouco mesmo depois de pensar que se vira tudo suponho que sim mas vou lhe dizer uma coisa queridinha no momento pode baixar as persianas porque não quero ver mais nada não nem mais uma coisinha mas recusar-se a ver era um luxo que não podia se dar pelo menos por hora continuou a se mexer com exagerado cuidado e protegendo o pescoço e o ombro Jesse escorregou para a esquerda o máximo que a corrente permitiu não era muito uns oito centímetros e tanto mas ampliou suficientemente o ângulo para poder ver parte do braço de Gerald parte do ombro direito e um pedacinho da cabeça não tinha certeza mas achou que via também gotículas de sangue nas bordas do seu cabelo ralo supunha que era no mínimo tecnicamente possível que fosse imaginação esperava que sim Gerald sussurrou Gerald está me ouvindo por favor diga que está nenhuma resposta nenhum movimento sentia aquele profundo desânimo carregado de saudade avolumar-se sempre mais como uma ferida aberta Gerald sussurrou outra vez por que está sussurrando ele está morto o homem que uma vez lhe surpreendeu com uma viagem de fim de semana a Aruba Aruba imagine só e uma vez pendurou seus sapatos de crocodilo nas orelhas em uma festa de ano novo esse homem está morto então para que está sussurrando por Gerald desta vez gritou o nome dele Gerald acorde o som da própria voz a gritar quase mergulhou de novo em mais um interlúdio convulsivo de pânico e o que a assustava mais não era a incapacidade permanente de Gerald de se mexer ou responder era a percepção de que o pânico continuava presente continuava ali incansável a sitiar sua mente consciente com a mesma paciência com que um predador cerca a fogueira de uma mulher que por alguma razão se afastou dos amigos e se perdeu no emaranhado escuro e profundo da mata você não está perdida disse a esposa perfeita mas Jesse não confiava naquela voz sua segurança soava falsa sua racionalidade era apenas um verniz sabe exatamente onde está sabia sim estava no fim de uma estradinha de terra que saía de Bay Lane a uns 3 km ao sul dali a estradinha parecia um corredor atapetado de folhas amarelas e vermelhas quando ela e Gerald passaram e as folhas testemunharam silenciosas que o ramal que levava a margem da Bahia Note no Caxiwakamak fora muito pouco usado ou até nem for usado nas 3 semanas em que as folhas tinham começado a se colorir e cair esta margem do lago era quase exclusivamente o domínio de veranistas e pelo que Jesse sabia a estradinha talvez não fosse usada desde o feriado do início de setembro eram 8 km que começavam no ramal percorriam a Bay Lane e saíam na estrada 117 onde havia umas poucas casas habitadas o ano inteiro estou aqui sozinha meu marido jaz morto no chão e eu algemado a cama posso gritar até ficar roxa e não vai adiantar nada ninguém vai ouvir o cara da motosserra é provavelmente quem está mais próximo isso são no mínimo 6 km de distância talvez até esteja na outra margem do lago o cachorro provavelmente me ouviria mas é quase certamente um vira-lata Gerald está morto que é uma pena nunca nunca tive intenção de matá-lo se é que fiz isso mas pelo menos foi uma morte relativamente rápida para ele não será rápida para mim se ninguém em Portland começar a se preocupar conosco e não há razão nenhuma para que se preocupem pelo menos por hora não deveria estar pensando assim trazer o pânico mais perto se não tirasse os pensamentos dessa rodeira logo depararia com os olhos imbecis e aterrorizados do tal pânico não absolutamente não deveria estar pensando assim a merda era que uma vez que se começava era muito difícil parar mas talvez seja o que você merece a voz insolente e febril da esposa perfeita inesperadamente se fez ouvir talvez seja porque você realmente o matou Jesse deixe de se enganar porque eu não vou deixar tenho certeza de que ele não andava em grande forma e tenho certeza de que isso teria acontecido mais cedo ou mais tarde um ataque cardíaco no escritório ou talvez na pista do pedágio a caminho de casa numa noite dessas ele com um cigarro na mão tentando acendê-lo e uma baita carreta na cola dele buzinando para fazê-lo voltar logo à pista da direita e deixar a passagem livre mas você não podia esperar pelo mais cedo ou mais tarde não é mesmo? ah não não você não a filhinha querida de Tom Mabolt não podia deixar ele dar aquela trepada não é mesmo? a menina do cosmo Jesse Burlingame diz diz nenhum homem vai me acorrentar tinha que acertá-lo na barriga e no saco não é? e tinha de fazer isso quando o termostato dele já passara muito da linha vermelha vamos cortar os enfeites querida você assassinou Gerald por isso talvez mereça estar aqui algemada essa cama talvez mas que baboseira falou foi um alívio inexprimível ouvir aquela outra voz a de Ruth sair de sua boca ela às vezes bem talvez muitas vezes seria mais próximo da verdade odiava a voz da esposa perfeita odiava e temia era com frequência tola e inconstante reconhecia isso mas era também tão forte tão difícil de contrariar a esposinha estava sempre pressurosa para lhe dizer que compraram o vestido errado ou que escolheram o buffet errado para a festa de fim de verão que Gerald oferecia todo ano aos outros sócios da firma e suas mulheres só que na verdade era Jesse quem oferecia Gerald era apenas o cara que circulava e exclamava que nada e ganhava os elogios esposinha era a tal que sempre insistia que ela precisava perder uns dois quilos ou mais aquela voz que não lhe dava descanso nem quando suas costelas começavam a aparecer esqueça as costelas gritava em tom de justificado horror olha só os seus seios garota e se eles não forem suficientes para fazê-la vomitar olha as suas coxas mas que baboseira disse tentando ser ainda mais incisiva mas agora percebeu um tremorzinho de nada na voz e isso não era bom não era bom ele sabia que eu estava falando sério ele sabia então de quem foi a culpa mas será que isso era realmente verdade por um lado era vira quando ele decidiu rejeitar o que lia em seu rosto e ouvia em sua voz porque isso estragaria o jogo mas por outro lado muito mais fundamental ela sabia que isso não era nem um pingo verdade porque Gerald praticamente não a levava a sério em nada nos últimos 10 ou 12 anos de sua vida em comum fizera quase uma segunda carreira de não ouvir o que ela dizia a não ser quando o assunto fosse comida ou o lugar em que deveria ir a tal hora em tal noite não se esqueça hein Gerald as outras únicas exceções às regras de ouvido eram os comentários antipáticos que fazia sobre o peso dele ou o exagero na bebida ele ouvia o que tinha a dizer sobre esses assuntos e não gostava mas os comentários eram descartáveis porque integravam uma ordem natural mítica o peixe tem de nadar o passarinho tem de voar a mulher tem de chatear então exatamente o que esperara desse homem quem dissesse sim querida vou soltá-la agora mesmo e por falar nisso obrigado por ampliar minha consciência é suspeitava que uma parte ingênua sua uma parte jovenzinha intocada de olhos orvalhados esperara exatamente isso a motosserra que rosnara e cortara o ar de novo durante um bom tempo de repente emudeceu cachorro mergulhão e até o vento também emudeceram ao menos temporariamente e o silêncio pareceu tão denso e palpável quanto dez anos de poeira acumulada em uma casa vazia não ouvia nenhum carro nem motor de caminhão nem mesmo muito distante e agora a voz que falou pertencia apenas a ela meu Deus disse meu Deus estou completamente sozinha aqui estou completamente só capítulo 3 Jesse fechou os olhos com força há seis anos passara um inútil período de cinco meses fazendo psicoterapia sem contar ao Gerald porque sabia que faria comentários sarcásticos e provavelmente se preocuparia com as histórias que ela poderia estar contando declarara que seu problema era a tensão e Nora Kalingan a terapeuta lhe ensinar uma técnica simples de relaxamento a maioria das pessoas a maioria das pessoas associa o ato de contar até dez com o esforço de manter a calma disser a Nora mas o que essa contagem realmente faz é nos dar uma chance de reajustar os nossos marcadores emocionais e qualquer um que não precise de um reajuste no mínimo uma vez por dia provavelmente tem problemas bem mais sérios do que os seus ou os meus esta voz também era clara suficientemente clara para produzir um sorrisinho melancólico em seu rosto eu gostava de Nora gostava muito dela será que ela Jesse sabia disso à época ficou um pouco admirada ao descobrir que não conseguia se lembrar disso com precisão como também não conseguia se lembrar com precisão porque deixara de se consultar com Nora nas tardes de terça-feira imaginava que mil coisas o fundo comunitário o teto para os desabrigados da rua do tribunal talvez a campanha de fundos para a nova biblioteca tivessem ocorrido todos ao mesmo tempo essas coisas acontecem outro dos dizeres insossos da nova era que passam por sabedoria de qualquer modo fizera bem suspender as consultas se não se impunha um limite em algum ponto a terapia continuava indefinidamente até você e o terapeuta trópegos partirem juntos para a grande sessão de terapia de grupo no paraíso deixe isso para lá faça sua contagem começando pelos dedos dos pés faça exatamente como ela lhe ensinou e por que não um é para os pés são dez dedinhos engraçadinhos perfiladinhos só que os oito estavam comicamente grudados uns nos outros e os dedões pareciam cabeças de martelos de bola dois é para as pernas um belo e longo par bem nem tão longo assim afinal tinha apenas um metro e setenta de altura e cintura baixa mas Gerald dizia que as pernas ainda eram seu ponto forte pelo menos no departamento de atração sexual sempre se divertira com essa afirmação que parecia perfeitamente sincera por parte do marido por alguma razão ele não reparara nos joelhos que eram feios como nós de macieira e nas coxas gordotas três é para o meu sexo o que é certo não pode ser errado meio engraçadinho um pouco engraçadinho demais alguns diriam mas não revelava muito ergueu um pouco a cabeça como se quisesse olhar o objeto em questão mas manteve os olhos fechados em todo caso não precisava de olhos para vê-lo vivia com aquele determinado acessório há muito tempo o que havia entre os ossos dos quadris era um triângulo de pelos ruivos muito crespos que protegia uma fenda despretensiosa com a beleza estética de uma cicatriz mal sarada esta coisa este órgão que na verdade era pouco mais que uma prega funda de carne aninhada em uma trama de fibras musculares lhe parecia uma improvável fonte de mitologia sem dúvida possuía status mítico na mente coletiva masculina era o vale encantado não era o redio onde até o mais selvagem dos unicórnios acabava preso nossa mãe que baboseira disse sorrindo brevemente mas sem abrir os olhos só que não era baboseira não de todo aquela fenda era objeto do desejo de todo homem pelo menos dos heterossexuais mas era também com frequência objeto de seu inexplicável desdém desconfiança e ódio não se percebia aquela raiva remoída em todas as piadas masculinas mas estava presente em muitas e bem visível por vezes crua como uma ferida o que é uma mulher? um sistema vivo de apoio para uma buceta pare com isso Jesse falou a esposa perfeita tinha a voz alterada e desgostosa pare agora mesmo era uma ótima ideia decidiu Jesse e voltou os pensamentos para a contagem de Nora quatro era para os quadris demasiado largos e cinco para a barriga demasiado gorda seis era para os seios que ela achava seu ponto forte Gerald imaginava ficava desapontado com o leve traço de veias azuis sob as curvas suaves os seios das garotas encartadas nas revistas não mostravam essas marcas de tubulações internas as garotas das revistas tampouco tinham pelinhos minúsculos crescendo nas areolas sete eram seus ombros excessivamente largos oito o pescoço que costumava ser bonito mas nos últimos anos decididamente lembrava-o de uma galinha nove era o seu queixo recuado e dez pode parar pode parar por aí pô a voz chega de papo interrompeu a furiosa que espécie de jogo idiota é esse Jesse fechou os olhos com mais força perplexa com o nível de raiva na voz e assustada com sua autonomia na raiva que expressava a voz nem parecia saída da raiz central de sua mente mas uma verdadeira intrometida um espírito alienígena que quisesse possuí-la como o espírito de Pazuzu possuíra a garotinha em O Exorcista não quer responder? Routinere dublê de Pazuzu perguntou tudo bem talvez a pergunta seja demasiado complicada vamos simplificar bem a coisa para você Jess quem transformou a ladainhazinha de rimas pobres que Nora Kelligan inventou para relaxar em um mantra de ódio a si mesma ninguém? pensou humildemente em resposta e percebeu no ato que a voz chega de papo jamais aceitaria aquela resposta portanto acrescentou a esposa perfeita foi ela não não foi não a voz de Ruth tornou rápida parecia desgostosa com aquele esforço capenga de transferir a culpa a esposinha é meio burra e no momento está apavorada mas no fundo é uma pessoa meiga e suas intenções sempre foram boas as intenções de quem reeditou a lista de Nora foram ativamente más Jess não está vendo? não não vejo nada porque meus olhos estão fechados respondeu numa voz trêmula de criança quase abriu-os mas algo lhe disse que poderia piorar a situação ao invés de melhorá-la quem foi Jess? quem lhe ensinou que era feia e insignificante? quem escolheu Gerald Burlingame para seu companheiro espiritual e príncipe encantado provavelmente anos antes de você realmente encontrá-lo naquela festa do partido republicano? quem decidiu que ele era não só o que você precisava mas exatamente o que merecia? com um esforço extraordinário Jess afastou aquela voz todas as vozes esperava fervorosamente de sua mente recomeçou o mantra desta vez em voz alta um são meus dedinhos perfiladinhos dois são minhas pernas um belo e longo par três é o meu sexo o que Deus fez certo não pode ser errado quatro são meus quadris redondos e charmosos cinco é minha barriga onde armazeno o que como não conseguia lembrar o resto dos versos o que era provavelmente uma benção tinha uma forte suspeita que Nora os inventara provavelmente com a ideia de publicá-los em uma das amenas e suspirosas revistas de autoajuda que deixava na mesinha de sua sala de espera por isso continuou sem eles seis são meus seios sete meus ombros oito meu pescoço parou para tomar fôlego e sentiu alívio em descobrir que os batimentos do seu coração tinham passado de um galope para um trote rápido nove é meu queixo e dez são meus olhos olhos arregalem-se passou das palavras a ação e o quarto explodiu em luminosa existência à sua volta novo e ao menos por hora quase tão prazeroso quanto fora para ela quando o casal passar o seu primeiro verão na casa em 1979 um ano que já ressoara a ficção científica e agora parecia incrivelmente antiquado Jesse contemplou as paredes de lambris largos e cinzentos o alto teto branco que refletia as cintilações do lago e as duas grandes janelas uma de cada lado da cama a da esquerda que se abria para o oeste e descortinava uma vista do deck da terra ondulada que se estendia além e do azul forte como o ventre do lago a da direita oferecia uma vista menos romântica o caminho para carros e a imponente Mercedes cinzenta que agora com oito anos começava a revelar os primeiros pontinhos de ferrugem no painel inferior das portas diretamente à sua frente viu a borboleta de batique pendurada sobre a cômoda e lembrou-se com uma supersticiosa ausência de surpresa que fora presente de Ruth em seu décimo terceiro aniversário de onde se encontrava não via a minúscula assinatura bordada com linha vermelha mas sabia que estava lá Mary oitenta e três mais um ano de ficção científica não muito longe da borboleta e destoando absurdamente embora ela nunca tivesse reunido suficiente coragem para dizer isso ao marido o canecão de cerveja da fraternidade universitária de Gerald pendurado em um gancho cromado a alfa gama ro não era uma estrela muito brilhante no universo das fraternidades os outros iniciados costumavam chamá-la de alfa gandainho mas Gerald usava o distintivo como uma espécie de orgulho pervertido guardava o canecão na parede e todo ano bebia nele a primeira cerveja do verão quando vinham para o lago em junho era uma espécie de ritual que por vezes a fazia pensar muito antes das festividades de hoje se estaria de posse de suas faculdades mentais quando casara com Gerald alguém deveria ter me impedido pensou melancolicamente alguém realmente deveria porque veja só no que deu sobre a cadeira do outro lado da porta do banheiro via a elegante saia calça e a blusa de mangas cavadas que usara naquele dia quente atípico no outono o sutiã ficara pendurado na maçaneta da porta e cruzando a coxa e suas pernas havia uma faixa luminosa do sol da tarde que transformava os pelinhos macios das coxas em fios de ouro não era o quadrado de luz que o sol projetava a uma hora da tarde nem tão pouco o retângulo que se formava às duas horas era uma faixa larga que logo encolheria para uma listra e embora uma interrupção de energia tivesse alterado a leitura do rádio relógio digital sobre a cômoda ele piscava doze horas sem parar com a inexorabilidade de um letreiro de bar em nenhum a faixa luminosa indicava que ia dar quatro horas dentro em pouco a listra começaria a escorregar da cama e ela veria sombras nos cantos e sob a mesinha junto à parede e quando a listra se transformasse em um fio que primeiro deslizaria pelo chão e depois subiria a parede mais afastada empalidecendo no caminho as sombras começariam a se esgueirar dos cantos e a se assenhorar do quarto como manchas de tinta que engolissem a luz ao crescer o sol inclinava-se para o oeste dentro de uma hora e meia na pior ia se pôr mais ou menos quarenta e cinco minutos depois estaria escuro tal pensamento não lhe causou pânico pelo menos por hora mas estendeu um véu de sombra sobre sua mente e uma atmosfera úmida de medo sobre seu coração viu-se deitado ali presa com algemas à cama com Gerald morto no chão ao seu lado viu-os deitados ali no escuro muito depois que o homem da motosserra tivesse voltado para a mulher os filhos e a casa bem iluminada e o cachorro tivesse ido embora e só restasse aquele maldito mergulhão lá fora no lago por companhia só o pássaro e mais nada o senhor e senhora Gerald Burlingame passam uma última e longa noite juntos ao contemplar o canecão de cerveja e a borboleta de batique vizinhos improváveis que só podiam ser tolerados numa casa de temporada única como esta Jesse pensou que era fácil refletir sobre o passado e igualmente fácil embora bem menos agradável sair imaginando possíveis versões do futuro a tarefa realmente ingrata era ao que parecia permanecer no presente mas achou melhor se esforçar o máximo para fazê-lo essa situação sórdida ia ficar ainda mais sórdida se não tentasse não podia confiar em um deus ex-máquina para tirá-la da encrenca em que se metera uma bad trip mas se conseguisse resolver a coisa sozinha haveria um prêmio pouparia a si mesma o constrangimento de ficar ali quase pelada enquanto um delegado qualquer abria suas algemas perguntava que diabo acontecera e dava uma boa olhada no corpo branco da nova viúva tudo ao mesmo tempo havia ainda duas outras coisas ocorrendo ao mesmo tempo teria dado qualquer coisa para esquecê-las ainda que temporariamente mas não pôde precisava ir ao banheiro e sentia sede no momento a necessidade de desaguar era mais forte do que a necessidade de se aguar mas era a vontade de beber água que a preocupava ainda não era um problema sério mas isso logo mudaria se não conseguisse se livrar das algemas e chegar a uma torneira mudaria de um jeito que nem queria pensar teria graça se eu morresse de sede a duzentos metros do nono maior lago do Maine pensou e sacudiu a cabeça não era o nono maior lago do Maine onde é que andava com a cabeça o nono era Darkscore aquele onde ela os pais o irmão e a irmã tinham ido tantos anos volte antes das vozes volte antes interrompeu-se difícil fazia muito tempo que não pensava no lago Darkscore e não pretendia começar agora com ou sem algemas era melhor pensar na sede que há para pensar boneca é apenas uma reação psicossomática você sente sede porque sabe que não pode se levantar e apanhar água nada mais simples mas não era tiveram uma briga com o marido e os dois chutes rápidos que lhe mandaram desencadearam uma reação em cadeia que finalmente resultara em morte ela própria estava sofrendo os efeitos de uma descarga hormonal o termo técnico para isso era choque e um dos sintomas mais comuns do choque era a sede deveria considerar-se uma mulher de sorte por sua boca não estar mais seca pelo menos por hora e e tá aí uma coisa que eu talvez possa dar um jeito Gerald era a quinta essência do homem sistemático e um dos seus hábitos era deixar um copo d'água do seu lado na prateleira sobre a cabeceira da cama virou a cabeça para cima e para a direita e lá estava um grande copo d'água com uma estrela de cubos de gelo à superfície o copo com certeza estava sobre um descanso para não deixar marca na prateleira assim era Gerald tão cheio de consideração com os detalhinhos gotículas de condensação porejavam no copo como suor ao observá-las Jesse sentiu a primeira pontada real de sede fez com que lambesse os lábios ela escorregou para a direita até onde a corrente da algema esquerda permitia eram apenas quinze centímetros mas levou-a ao lado da cama de Gerald o movimento também revelou várias manchas escuras do lado esquerdo da colcha contemplou-as distraída por algum tempo até que lembrou a maneira com que Gerald esvaziara a bexiga em sua última agonia então desviou rapidamente os olhos para o copo d'água ali em cima no descanso redondo de cartão que provavelmente anunciava alguma marca de cerveja preferida pelos executivos muito provavelmente Beck ou Heineken esticou a mão para fora e para o alto lentamente desejando que a extensão de seu braço fosse suficiente não foi as pontas de seus dedos pararam a uns sete centímetros do copo apontada de sede um ligeiro aperto na garganta um ligeiro formigamento na língua vieram e se foram se ninguém aparecer ou se eu não conseguir pensar num jeito de me libertar até amanhã de manhã não suportarei sequer olhar para aquele copo a ideia trazia em si uma fria razoabilidade que aterrorizava em si e por si mas ela não estaria ali amanhã de manhã essa era a questão a ideia era totalmente absurda insensata uma apiração nem valia a pena considerar era pare disse a voz chega de papo simplesmente pare e ela obedeceu precisava encarar que a ideia não era totalmente absurda recusava-se a aceitar ou sequer considerar a possibilidade de que poderia morrer ali era uma apiração é claro mas talvez tivesse de enfrentar longas e desagradáveis horas se não espanasse as teias de aranha de sua velha máquina de pensar e a pusesse a funcionar longas desagradáveis talvez dolorosas acrescentou nervosa a esposa perfeita mas a dor seria um ato de penitência não seria afinal você provocou essa situação não quero ser cansativa mas se você tivesse deixado ele dar aquela bimbadinha você está sendo cansativa esposinha interrompeu Jesse não se lembrava de ter algum dia falado em voz alta com alguma voz interior pensou se estaria ficando doida decidiu que não estava ligando a mínima pelo menos por hora Jesse tornou a fechar os olhos capítulo 4 desta vez não foi o próprio corpo que ela visualizou na escuridão sob as pálpebras serradas mas o quarto inteiro naturalmente ela ainda era a peça central sem a menor dúvida Jesse Marot Burlingame ainda não completar a 40 ainda bastante elegante com seu metro e sessenta e cinquenta e sete quilos olhos cinzentos cabelos castanho avermelhados disfarçava os fios grisalhos que começaram a aparecer aos cinco anos com uma rinçagem luminosa e tinha quase certeza de que Gerald nunca perceberam Jesse Marot Burlingame que se meteram nessa enrascada sem saber muito bem como ou porquê Jesse Marot Burlingame agora presumivelmente viúva de Gerald mãe de ninguém presa essa maldita cama por dois pares de algemas policiais ela fez a parte magética da mente fazer um um close nas algemas um sulco de concentração surgiu entre seus olhos cerrados quatro algemas ao todo cada par separado por quinze centímetros de corrente de aço emborrachada cada algema com os dizeres M17 um número de séries supunha estampada no aço da chapa da fechadura lembrou-se de que Gerald dissera quando o jogo ainda era novidade que cada algema tinha um aro dentado que permitia ajustes também era possível encurtar as correntes até que as mãos do prisioneiro ficassem dolorosamente esmagadas pulso contra pulso mas Gerald lhe permitira a extensão máxima da corrente e por que não permitiria pensou agora afinal de contas era apenas um jogo certo Gerald no entanto a pergunta que fizera mais cedo tornou a lhe ocorrer e mais uma vez se pôs a pensar se algum dia teria sido realmente apenas um jogo para Gerald que é uma mulher uma outra voz uma voz de óvni sussurrou baixinho de um poço bem escuro dentro dela um sistema vivo de apoio para uma buceta cai fora pensou Jesse cai fora você não está ajudando nada mas a voz de óvni desprezou a ordem ao invés perguntou por que uma mulher tem uma boca e uma buceta para poder urinar e gemer ao mesmo tempo mais alguma pergunta mocinha não dada a qualidade perturbadoramente surreal das respostas não faria mais perguntas Jesse girou as mãos no interior das algemas a pele esticada de seus punhos raspou no aço fazendo-a estremecer mas a dor era pequena e as mãos giraram com bastante facilidade Gerald poderia ou não ter acreditado que a única finalidade de uma mulher era servir de sistema vivo de apoio para uma buceta mas não apertar as algemas para machucar ela teria reclamado na primeira vez é claro ou foi o que disse a si mesma e nenhuma das vozes interiores foi suficientemente má para contradizê-la ainda assim estavam demasiado justas para poder tirá-la sem abrir estariam mesmo Jesse puxou as para experimentar as algemas escorregaram pulso acima enquanto as mãos desceram mas as pulseiras de aço encravaram nos ossos e cartilagens das articulações no ponto em que os pulsos fazem a complexa e maravilhosa aliança com as mãos puxou com mais força agora a dor era muito mais intensa lembrou-se inesperadamente da vez que o papai bater a porta da velha caminhonete na mão esquerda de Mad sem saber que ela estava descendo pelo lado do motorista para variar como ela berrara berrara um osso Jesse não conseguia lembrar qual mas se lembrava que Mad mostrava orgulhosamente o gesso ainda mole e dizia também rompi o ligamento posterior o comentário parecer engraçado a Jesse e o Will porque todos sabiam que posterior era o nome científico de traseiro riram riram mais de surpresa que de desdém mas mesmo assim Mad saíra furiosa uma nuvem tempestuosa no rosto para contar a mamãe ligamento posterior pensou aplicando deliberadamente maior pressão apesar da dor crescente ligamento posterior e radiunar qualquer coisa não faz diferença se puder se livrar dessas algemas é melhor fazer isso boneca e deixe os médicos se preocuparem juntar seus cacos depois lentamente firmamente ela aumentou a pressão desejando que as algemas descessem e saíssem se ao menos cedessem um pouquinho seis milímetros talvez desse e doze dariam com certeza então venceriam a parte óssea mais volumosa e ela teria tecido mais elástico para trabalhar ou assim esperava havia ossos nos polegares naturalmente mas se preocuparia com eles quando e se chegasse a hora puxou as algemas para baixo com mais força os lábios se entreabriram e deixaram a mostra os dentes numa careta de dor e esforço os músculos nos braços saltaram em arcos rasos e brancos o suor começou a porejar em sua testa nas maçãs do rosto até na ligeira depressão sobre o nariz ela estirou a língua e landeu esta umidade sem nem se dar conta a dor era muita mas a dor não foi o que a fez parar foi a simples compreensão de que atingir a força máxima de seus músculos e não conseguir a descer as algemas nem um tiquinho mais do que já tinham descido sua breve esperança de conseguir extrair as mãos das algemas oscilou e morreu tem certeza de que puxou com todas as forças ou quem sabe está apenas se enganando um pouquinho porque a dor foi grande demais não respondeu ainda sem abrir os olhos puxei o máximo que pude verdade mas a outra voz continuou na realidade mais vislumbrável do que audível algo semelhante a um ponto de interrogação em um desenho animado havia sucos profundos e brancos na pele dos pulsos de Jesse sob a almofadinha do polegar nas costas da mão e na renda delicada de veias azuis abaixo onde o aço mordera e os pulsos continuavam a latejar dolorosamente embora ela tivesse aliviado a pressão das algemas erguendo as mãos até agarrar uma tabuinha da cabeceira da cama legal exclamou a voz trêmula e desigual a merda não pode ser maior será que puxara com toda a força puxara mesmo não importa pensou olhando para os reflexos luminosos no teto não importa e vou lhe dizer porque se eu for capaz de puxar com mais força o que aconteceu quando a porta bateu no pulso esquerdo de média vai acontecer com os meus dois pulsos os ossos vão se partir os ligamentos posteriores vão romper como elásticos e o sei lá o que do radionar vão se despedaçar como pombos de barro em uma galeria de tiro a única alteração provável é que ao invés de ficar aqui acorrentada e sedenta ficaria aqui acorrentada sedenta e com dois pulsos partidos de quebra e ainda por cima inchados minha opinião é a seguinte Gerald morreu antes mesmo de ter chance de me botar sela mas me fudeu para valer do mesmo jeito muito bem que outras opções havia nenhuma a esposa perfeita falou no tom acoso de uma mulher que está uma lágrima do colapso jesse jesse esperou para ver se a outra voz a de ruth emitiria uma opinião não emitiu pelo que sabia ruth andava pelo bebedouro do escritório com o resto dos mergulhões em todo caso a abdicação de ruth deixou a jesse o encargo de se virar sozinha então tudo bem se vire pensou que vai fazer com as algemas agora que já se certificou que é impossível simplesmente puxar as mãos que é que você pode fazer há duas algemas em cada conjunto falou hesitante a voz jovem aquela para a qual ainda não encontraram o nome você tentou se livrar das algemas em que suas mãos estão presas e não conseguiu mas e as outras as que estão enganchadas nos pilares da cama já pensou nelas jesse empurrou a cabeça contra o travesseiro e arqueou o pescoço para poder ver a cabeceira e os pilares da cama mal registrou o fato de que os olhava de baixo para cima a cama de casal não era das mais largas mas era bem maior do que uma cama de solteiro tinha um nome próprio cama de viúva talvez mas achava cada vez mais difícil guardar esses nomes à medida que envelhecia não sabia se isso era bom senso ou senilidade progressiva de qualquer forma a cama em que se encontrava agora tinha o tamanho perfeito para trepar mas era um tanto pequena demais para os dois dormirem confortavelmente juntos uma noite inteira para ela e Gerald isso não fora inconveniente porque nos últimos cinco anos dormiam em quartos separados tanto aqui quanto na casa de Portland a decisão fora sua e não do marido cansara-se dos seus roncos que pareciam piorar a cada ano nas raras ocasiões em que hospedavam alguém que ia passar a noite ali ela e Gerald dormiam juntos sem conforto neste quarto mas de outro modo só usavam esta cama para transar e os roncos não tinham sido a verdadeira razão porque ela se mudara fora apenas a mais diplomática a verdadeira razão fora olfativa Jesse se começar a detestar e depois a sentir verdadeira repugnância pelo cheiro do suor noturno do marido mesmo que ele tomasse banho pouco antes de deitar o cheiro azedo de whisky começava a brotar de seus poros ali pelas duas da madrugada até este ano o padrão fora fazer um sexo maquinal seguido de um cochilo que para ela se tornar a parte mais gostosa deixava sozinha desde março porém houveram algumas mudanças os lenços e as algemas particularmente as últimas pareciam exaurir Gerald de uma maneira que o sexo papai e mamãe jamais exaurira e muitas vezes ele caía em sono profundo ao seu lado ombro a ombro isso não incomodava a maioria desses encontros tinham sido matinês e Gerald exalava um cheiro de suor normal ao invés do cheiro de uísque aguado pensando bem também não roncava muito mas todas aquelas sessões todas aquelas matinês com lenços e algemas eram na casa de potla pensou passamos a maior parte de julho e alguns dias de agosto aqui mas nas vezes que transamos não foram muitas mas transamos foram do tipo feijão com arroz Tarzan em cima Jane embaixo nunca tínhamos feito jogos aqui até hoje por que seria provavelmente por causa das janelas que eram demasiado altas e irregulares para receberem cortinas nunca tinham chegado a trocar o vidro transparente por vidraças espelhadas embora Gerald continuasse a falar nisso até bem até hoje terminou a esposinha e Jesse abençoou o seu tato e você está certa provavelmente foram as janelas pelo menos um motivo principal ele não teria gostado se de uma hora para outra Fred Laglan ou Jamie Brooks parassem para perguntar se queria jogar nove buracos de golfe e o vissem dando uma tabacada na senhora Burlingame que por acaso estava presa aos pilares da cama com um par de algemas de aço uma notícia dessas provavelmente se espalharia Fred e Jamie são uns caras decentes acho um casal de coroa nojentos e se quer saber minha opinião interpôs Ruth com azedume mas são apenas humanos e uma história dessa seria boa demais para guardar e tem mais uma coisa Jesse Jesse não a deixou terminar não era um pensamento que quisesse ouvir expresso na voz agradável mas irremediavelmente afetada da esposa perfeita era possível que Gerald nunca lhe tivesse pedido para jogar ali porque receara que algum brincalhão aparecesse pelo deck que brincalhão bem pensou digamos que houvesse uma parte de Gerald que realmente não acreditava que uma mulher fosse apenas um sistema vivo de apoio para uma buceta e que uma outra parte dele que eu chamaria de o lado bom de Gerald a falta de um termo mais objetivo soubesse disso esta parte poderia ter tido medo de que as coisas se descontrolassem afinal não foi exatamente isso que aconteceu era uma ideia dura de se contra-argumentar se o acontecido não se enquadrasse na definição de descontrolado Jesse não sabia o que mais se enquadraria sentiu por instantes uma tristeza ansiosa e teve de refriar o impulso de se virar para olhar o lugar onde Gerald jazia não sabia se sentia ou não pesar pelo finado marido mas sabia que se sentia não era hora de tratar esse assunto ainda assim era bom lembrar alguma coisa positiva do homem com quem passara tantos anos e a maneira com que por vezes adormecer ao seu lado depois de terem relações era uma coisa boa não gostara dos lenços e passar a abominar as algemas mas gostara de observá-lo adormecer gostara da maneira com que as rugas se suavizavam em sua enorme cara rosada e de certa forma ele agora estava dormindo de novo ao seu lado não estava a ideia lhe gelou até a pele das coxas onde pousava o retalho minguante de sol ela afastou aquele pensamento ou pelo menos tentou e voltou a examinar a cabeceira da cama os pilares estavam assentados pelos lados e deixavam seus braços abertos mas com algum conforto particularmente com os 15 centímetros de folga que as correntes das algemas permitiam havia quatro tábuas horizontais entre os pilares eram igualmente de mogno com talhas em ondas simples mas agradáveis Gerald certa vez sugerira mandar gravar as iniciais dos dois na tábua central conhecia um homem em Tashmore Glen que teria prazer em vir fazer isso mas ela puser a terra na ideia parecia-lhe ao mesmo tempo pretenciosa e estranhamente infantil como se fossem namoradinhos adolescentes gravando corações nas carteiras da sala de estudos a prateleira da cama estava presa acima da última tábua suficientemente alta para garantir que alguém se sentando de repente não batesse a cabeça continha o copo d'água de Gerald uns livros deixados no verão e do seu lado um punhado de cosméticos também do verão anterior e ela supunha que a essa altura tivessem ressecado uma grande pena nada animava mais decididamente uma mulher algemada do que uma pincelada de blush country morning hose todas as revistas femininas anunciavam isso Jess ergueu as mãos bem devagar esticando os braços para fora em um pequeno ângulo de modo que os punhos não prendessem na parte inferior da prateleira manteve a cabeça curvada para trás para ver o que acontecia na extremidade das correntes as outras algemas estavam presas nos pilares entre a segunda e terceira tábuas ao erguer as mãos fechadas parecendo uma mulher a se exercitar com uma barra de halteres invisíveis as algemas deslizaram pelos pilares até a tábua de cima se conseguisse arrancar aquela tábua e a outra além poderia tirar as algemas pelas pontas dos pilares da cama com a maior simplicidade voilá provavelmente bom demais para ser verdade queridinha fácil demais para ser verdade mas não custa nada tentar pelo menos é uma maneira de passar o tempo ela enganchou as mãos em torno da tábua horizontal que barrava qualquer subida das algemas presas aos pilares inspirou profundamente prendeu o ar e puxou um puxão forte foi suficiente para demonstrar que aquele caminho também estava bloqueado era o mesmo que tentar arrancar um vergalhão de aço de uma parede de concreto não conseguiu perceber nem um milímetro de flexão poderia puxar essa sacana dez anos e sequer abalá-la quanto mais arrancá-la dos pilares pensou e deixou as mãos voltarem à posição sustentada pelas correntes folgadas acima da cama deixou escapar um gritinho de desespero soou-lhe como o grasnido de um corvo sedento que vou fazer perguntou aos reflexos no teto e finalmente deu vazão às lágrimas de medo e desespero que merda é que eu vou fazer como se respondesse o cachorro recomeçou a latir e desta vez estava tão próximo que o susto lhe arrancou um grito parecia de fato que estava bem diante da janela leste no caminho de carros capítulo 5 o cachorro não estava no caminho de carros estava muito mais próximo a sombra que se alongava pelo asfalto quase até o para-choque dianteiro da mercedes indicava que se encontrava na varanda dos fundos aquela sombra longa e rasteira parecia pertencer a um cachorro torto e monstruoso de feira de horrores e ela a odiou à primeira vista não seja tão boba ralhou consigo mesma a sombra só tem essa aparência porque o sol está se pondo agora abre a boca e faça algum barulho mocinha afinal não tem que ser um vira-lata era verdade poderia haver um dono em cena em algum lugar mas ela não alimentava muita esperança imaginava que o cachorro fora traído para o deck traseiro pela lata de lixo telada logo à entrada da porta Gerald por vezes chamara essa construção zinha jeitosa arrematada com telhas de cedro e dois trincos na tampa de imã para ratos desta vez atraíram um cachorro ao invés de um rato só isso um vira-lata muito provavelmente um mondongo mal alimentado e sem sorte mesmo assim precisava tentar ei gritou ei tem alguém aí se tiver preciso de ajuda tem alguém aí o cachorro parou de latir instantaneamente sua sombra aracnoide distorcida saltou virou começou a caminhar e em seguida tornou a parar na viagem de portland ela e Gerald tinham comido sanduíches polichinelo as camadas barradas de azeite e recheadas de salame e queijo e a primeira coisa que fizera ao chegar fora recolher as sobras e embalagens e jogá-las na lata de lixo o cheiro forte de azeite e carne foram que provavelmente atraíra o cachorro para começar e sem dúvida o cheiro era o que o impedia de se embrenhar na mata ao som de sua voz aquele cheiro era mais poderoso do que os impulsos do seu coração ferino socorro Jesse berrou e parte de sua mente tentou alertá-la que gritar era provavelmente um erro que só servia para arranhar a garganta e aumentar a sede mas aquela voz racional e prudente nunca teve a menor chance Jesse captar o fedor do próprio medo tão forte e compulsivo para ela quanto o cheiro dos restos de sanduíche para o cachorro e isso a lançou imediatamente num estado em que não havia apenas pânico mas uma espécie de insanidade temporária socorro alguém me ajude socorro 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 sua voz quebrou afinal e ela virou a cabeça o máximo que pôde para a direita os cabelos emplastrados nas faces e na testa em fios e emaranhados úmidos de suor os olhos esbugalhados o medo de ser encontrada acorrentada e nua com o marido caído morto no chão ao seu lado deixara de ser sequer um dado casual em seu pensamento o novo acesso de pânico parecia um estranho eclipse mental vedava a luz clara da razão e da esperança ele permitia entrever as piores possibilidades inanição loucura induzida por sede convulsões morte ela não era uma estrela de hollywood isso não era um filme de suspense rodado para a rede americana de tv a cabo não havia câmeras nem refletores nem diretor para gritar corta isto estava acontecendo e se não aparecesse ajuda poderia muito bem continuar a acontecer até que ela cessasse de existir como forma de vida longe de se preocupar com as circunstâncias de sua detenção chegar a um ponto em que teria dado as boas-vindas ao diretor e a toda a equipe de filmagem do programa de entrevistas pela tv com lágrimas de gratidão mas ninguém respondeu aos seus gritos desvairados não havia vigia ali para verificar as casas à beira do lago nenhum curioso das redondezas vagando com o cachorro quem sabe a procura de descobrir qual dos vizinhos talvez cultivasse um fuminho entre os pinheiros rumorejantes e certamente nenhum entrevistador de tv havia apenas aquela sombra longa e singularmente desagradável que a fazia pensar em uma aranha canina esquisita equilibrando-se em quatro patas finas e febris jesse inspirou profundamente estremecendo e tentou recuperar o controle de sua mente inquieta sentia a garganta quente e seca o nariz desconfortavelmente úmido e entupido de lágrimas e agora não sabia o desapontamento latejava em sua cabeça demasiado grande por hora para permitir pensamentos construtivos a única coisa de que tinha inteira certeza era de que o cachorro não significava nada e apenas parar na varanda dos fundos por algum tempo e em seguida ir embora quando percebesse que aquilo que o atraíra era inatingível jesse deixou escapar uma exclamação em tom baixo e infeliz e fechou os olhos as lágrimas brotaram sob suas pestanas e lhe escorreram devagarinho pelas faces no sol de fim de tarde pareciam gotas de ouro e agora pensou de novo lá fora o vento soprou em rajadas fazendo os pinheiros rumorejarem e a porta solta bater e agora esposa perfeita e agora Ruth e agora vocês todos ovnis e parasitas uma de vocês qualquer uma tem alguma ideia estou com sede preciso fazer xixi meu marido está morto minha única companhia é um cachorro do mato cuja ideia de paraíso são os restos de um polichinelo com salame e três queijos comprado em uma sanduicheria italiana não demora nada ele vai concluir que o cheiro é o mais próximo que vai chegar do paraíso então vai se mandar então e agora nenhuma resposta todas as vozes interiores tinham emudecido isso era mal pelo menos lhe faziam companhia mas o pânico também desaparecera deixando apenas um ressaibo de metal pesado e isso era bom vou dormir um pouco pensou admirado de que realmente pudesse fazer isso se quisesse vou dormir um pouco e quando acordar talvez tenha uma ideia na pior das hipóteses posso fugir do medo por algum tempo as ruguinhas de tensão nos cantos de seus olhos fechados e os dois vincos entre as sobrancelhas foram se suavizando sentiu que começava a vaguear deixou-se impelir para aquele refúgio das preocupações pessoais com alívio e gratidão desta vez quando o vento voltou suas rajadas pareciam estar longe e o bate-bate incessante da porta ainda mais longe bamba 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 sua respiração que ia se tornando mais profunda e lenta à medida que adormecia repentinamente parou seus olhos se arregalaram a única emoção que percebeu naquele primeiro momento de desorientação de quem acorda bruscamente foi uma espécie de irritação intrigada quase conseguira droga então aquela maldita porta o que é que tem aquela maldita porta o que é que tem aquela maldita porta não terminar o duplo band de sempre esse era o problema e como se tal pensamento materializasse Jesse ouviu em seguida o clique-clique inconfundível das unhas de um cachorro no chão da entrada o vira-lata entrara pela porta destrancada estava dentro de casa sua reação foi imediata e inequívoca fora daqui gritou para o cachorro inconsciente de que sua voz estressada tinha se transformado num vozeirão roco fora daqui seu sacana está me ouvindo deu fora da minha casa parou respirando depressa olhos muito abertos sua pele parecia estar entremeada de fios de cobre que conduziam eletricidades de baixa voltagem as duas ou três camadas mais a superfície formigavam formigavam e fervilhavam tinha a sensação distante de que os pelinhos da nuca estavam em pé como as cerdas de um porco espinho a ideia de dormir fora riscada do mapa ouviu o arranhar assustado das unhas do cachorro no piso da entrada depois nada devo tê-lo espantado provavelmente raspou-se porta fora de novo quero dizer com certeza tem medo de gente e casas por servir a lata não sei boneca disse a voz de Ruth parecia em dúvida o que não era normal não vejo a sombra dele no caminho de carros é claro que não provavelmente saiu pelo outro lado da casa e voltou para a mata ou desceu para o lago morto de medo numa correira desenfreada não faz sentido a voz de Ruth não respondeu nem a de esposinha embora numa altura dessas jesse teria gostado de ouvir qualquer das duas espantei realmente o cachorro falou tenho certeza que sim mas ainda assim mobilizou-se apurando o ouvido ao máximo sem distinguir nada não ser o surdo tum-tum do sangue nos ouvidos pelo menos até ali capítulo 6 ela não o espantara tinha medo de gente e casas jesse acertara mas subestimara sua condição de desespero seu nome antigo príncipe era espantosamente irônico agora deparara com uma quantidade de latas de lixo iguais as dos burlingame no seu longo circuito de fome pelo lado caixa wakamaque neste outono e rapidamente se desinteressara pelo cheiro de salame queijo e azeite que a lata exalava o aroma era torturante mas a amarga experiência ensinara ao ex-príncipe que a fonte que o produzia estava fora do seu alcance havia outros cheiros porém o cachorro sentia uma baforada cada vez que o vento escancarava a porta dos fundos os cheiros eram mais fracos do que os que vinham da lata e sua fonte situava-se dentro da casa mas era demasiado bons para serem desprezados o cachorro sabia que provavelmente seria escorraçado pelos donos esbravejantes que perseguiam e chutavam com estranhos pés duros mas os cheiros eram mais fortes do que o seu medo uma coisa poderia ter detido sua terrível fome mas ele ainda não conhecia armas isso iria mudar se vivesse até a temporada de caça aos veados mas ainda faltavam duas semanas e os donos esbravejantes com seus dolorosos pés duros eram a pior coisa que poderia imaginar até o momento esgueirou-se pela porta quando o vento abriu e ensaiou um trote pela entrada mas não foi muito longe preparou-se para bater rapidamente em retirada assim que houvesse uma ameaça de perigo seus ouvidos lhe informaram que a habitante da casa era uma dona fêmea que estava muito consciente da presença do cachorro porque gritara com ele mas o que ouvir a lata ouvira na voz alterada da dona fêmea fora medo e não raiva após o estremeção inicial de susto o cachorro resistiu esperou que o outro dono reforçasse os gritos da dona fêmea ou viesse correndo mas quando isso não aconteceu o cachorro esticou o pescoço para a frente e farejou o ar ligeiramente abafado da casa primeiro virou-se para a direita em direção à cozinha era dali que vinham as baforadas de aromas que se dispersavam pela porta solta os cheiros eram secos mas agradáveis manteiga de amendoim flocos de centeio bolachas passas cereal este vinha de uma caixa em um dos armários um rato faminto roeram um buraco no fundo da caixa o cachorro deu um passo naquela direção então virou a cabeça para se certificar de que nenhum dono se aproximava sorrateiro geralmente os donos gritavam mas também sabiam ser ardilosos não havia ninguém no corredor que saía para a esquerda mas o cachorro farejou um odor muito mais forte vindo dali um odor que deu câimbras no estômago de tanta saudade o cachorro espiou o corredor os olhos cintilando numa louca mistura de medo e desejo focinho enrugado para trás como um tapetinho amarfanhado o longo lábio superior subindo e descendo em um esgar nervoso espasmódico que deixava seus dentes à mostra em lampejos brancos a ansiedade fez esguichar um fluxo de urina que tamborilou pelo chão marcando o corredor da frente e com isso toda a casa como seu território o ruído foi demasiado discreto e breve até para os ouvidos apurados de Jesse o que o cachorro farejou foi sangue o cheiro era ao mesmo tempo forte e discordante no final sua extrema fome desequilibrou a balança precisava comer logo ou morrer o ex-príncipe começou a caminhar devagar pelo corredor em direção ao quarto o cheiro se tornou mais forte à medida que ele foi avançando era sangue sim senhor mas era o sangue errado era sangue de dono ainda assim aquele cheiro demasiado rico e arrebatador penetrara seu pequeno e desesperado cérebro o cachorro continuou a andar e quando se aproximou da porta do quarto desatou a rosnar capítulo 7 Jesse ouviu o clique das unhas do cachorro e percebeu que ele continuava de fato dentro de casa e caminhava em sua direção começou a gritar sabia que provavelmente era a pior coisa que alguém podia fazer contrariava todos os conselhos que até ali ouvira de jamais revelar a um animal potencialmente perigoso que sentia medo mas não conseguiu se conter tinha uma ideia demasiado clara do que estava traindo vir a lata para o quarto encolheu as pernas usando ao mesmo tempo as algemas para se aprumar contra a cabeceira entre mentes seus olhos nunca se desviaram da porta do corredor agora ouvia o cachorro rosnar o som fez seus intestinos se sentirem soltos quentes e líquidos o cachorro parou a porta ali as sombras já tinham começado a cair e para Jesse o bicho era apenas uma forma vaga próxima ao chão não era grande nem um poodle miniatura nem tampouco um chihuahua duas meias luas amarelo alaranjadas que refletiam o sol marcavam seus olhos passa fora Jesse berrou passa fora fora daqui você você não é bem vindo aqui que frase mais ridícula mas nas circunstâncias o que não era daqui a pouco vou estar pedindo a ele que apanhe as chaves em cima da cômoda para mim pensou havia um movimento que vinha da parte traseira da forma sombria à porta ele começara a abanar o rabo em um romance sentimental para mocinhas o gesto provavelmente significaria que ouvir a lata confundir a voz da mulher na cama com a voz de alguma dona que amara e perder há muito tempo Jesse não tinha ilusões cachorros não abanavam o rabo apenas quando estavam contentes eles como os gatos também o abanavam quando estavam indecisos quando tentavam avaliar a situação o cachorro mal se encolhera ao som de sua voz mas tampouco confiava na penumbra do quarto pelo menos por enquanto o ex-príncipe ainda não travara conhecimento com as armas mas aprendera muitas outras lições espinhosas nas seis semanas ou pouco mais desde os últimos dias de agosto nessa data o senhor Charles Sutlin um advogado de Brentry Massachusetts abandonara-o na mata para morrer ao invés de levá-lo de volta para casa e pagar os 70 dólares do imposto municipal estadual sobre cães 70 dólares por um canino de araque era uma grana muito alta na opinião de Charles Sutlin um pouco alta demais compraram um barco a motor para seu uso ainda em junho verdade que for uma compra de cinco algarismos e só podia concluir que o governo andava maluco quando comparava o custo do barco e o imposto sobre cachorros claro que podia qualquer um podia mas a questão não era bem essa a questão é que o barco for uma compra planejada uma aquisição que passara dois anos ou mais na prancheta do velho Sutlin já o cachorro for uma compra impulsiva numa barraca de hortaliças de beira de estrada em Harlow jamais o teria comprado se sua filha não estivesse junto e se não se apaixonasse pelo filhote aquele papai disser apontando aquele com a mancha branca no focinho aquele que está de pé sozinho como um príncipe então compraram o cachorrinho para ela ninguém podia dizer que não sabia fazer a filhinha feliz mas setenta paus talvez até cem se príncipe fosse enquadrado na classe B cães de grande porte era uma grana muito alta por um vira-lata que viera sem nenhum atestadozinho grana demais decidir ao senhor Charles Sutlin quando se aproximou a hora de fechar o chalé no lago até o ano seguinte levá-lo de volta a Brantree no banco traseiro do Saab também seria uma aporrinhação ia largar pelo no carro talvez até vomitasse ou fizesse cocô no tapete Sutlin poderia comprar uma casinha para transporte mas aquelas belezas custavam mais de 30 dólares de todo modo um cachorro como o príncipe não seria feliz em um canil seria muito mais feliz em liberdade tendo toda a mata por reino é Sutlin disser a si mesmo naquele último dia de agosto ao estacionar num trecho deserto de Bay Lane em seguida convencer o cachorro a descer do banco traseiro o velho príncipe tinha o coração de um vagabundo feliz era só dar uma boa olhada nele para perceber isso Sutlin não era nada burro e parte dele sabia que aquilo era uma baboseira conveniente mas a outra parte também se animara com a ideia da coisa e quando embarcou no carro e se foi deixando o príncipe na beira da estrada segui-lo com o olhar ia assoviando o tema de a história de Elza a leuazinha que entrecortava aqui e ali com um trecho da letra nasci livre para seguir o meu coração Sutlin dormiu bem naquela noite sem sequer pensar no príncipe em breve ex-príncipe o qual passar a noite enroscado sob uma árvore caída tremendo de frio insônia e faminto ganindo de medo cada vez que uma coruja piava ou um animal se mexia na mata agora o cachorro que Charles Sutlin abandonara ao tema de a história de Elza achava-se parado à porta da suíte da casa de verão dos Burlingame o chalé do Sutlin era no extremo do lago e as duas famílias não se conheciam embora tivessem trocado informais acenos de cabeça no cais da cidadezinha nos últimos três ou quatro verões príncipe o príncipe trazia cabeça baixa os olhos bem abertos e os pelos eriçados não tinha consciência do seu rosnido contínuo concentrava toda a sua atenção no quarto compreendia de forma profunda e instintiva que o cheiro de sangue breve venceria qualquer cautela antes que isso acontecesse precisava-se certificar o melhor que pudesse de que aquilo não era uma armadilha não queria ser apanhado pelos donos de pés duros e dolorosos ou pelos outros que arremessavam os torrões de terra que apanhavam passa fora Jesse tentou gritar mas a voz saiu fraca e trêmula não ia fazer o cachorro ir embora com gritos o filho da mãe pressentira de alguma maneira que ela não podia se levantar da cama para machucá-lo isso não pode estar acontecendo pensou como poderia se há apenas três horas eu estava sentada do lado direito da Mercedes com o cinto passado escutando os rainmakers no toca-fitas enquanto anotava mentalmente que precisava ver o que estava passando nos cinemas próximos caso decidíssemos passar a noite no lago como pode meu marido estar morto se estávamos cantando juntos com o Bob Walkenhorst mais um verão cantamos mais uma chance mais uma tentativa de romance os dois sabemos a letra completa porque é uma grande canção e sendo assim como é possível Gerald estar morto como é possível as coisas terem mudado tanto desculpe pessoal mas isso tem que ser um sonho é absurdo demais para ser realidade o vira-lata começou a entrar lentamente no quarto as pernas contraídas de cautela o rabo caído os olhos abertos e negros o focinho arreganhado revelando todo o complemento dentário nada sabia de conceitos que definem o absurdo o ex-príncipe com quem Catherine Sutlin de oito anos em tempos brincar alegremente pelo menos até ganhar de aniversário uma boneca caipira chamada Merny e temporariamente perder o interesse nele era parte labrador e parte cole um mestiço mas estava muito longe de ser um vira-lata quando Sutlin o abandonar em Bay Lane no final de agosto ele pesava uns 36 quilos e tinha o pelo macio e brilhante de saúde uma mistura até bonita de castanho e negro com a franja branca característica dos coles no peito e na garganta agora mal alcançava 18 quilos e se alguém passasse a mão por suas ilhargas sentiria cada costela esticada para não falar na pulsação rápida e febril de seu coração uma orelha trazia um corte feio a pelagem estava baça enlameada e cheia de bardanas uma cicatriz rosa quase fechada lembrança de uma corrida por baixo de uma cerca de arame farpado zigzagueava por uma anca e umas cerdas de porco espinho projetavam-se do seu focinho como bigodes tortos encontrar o bicho morto debaixo de um tronco uns 10 dias mas desistira depois de encher o focinho de espinhos sentir a fome então mas não desespero agora sentia os dois sua última refeição foram os restos cheios de gusanos que extraíra de uma saca de lixo em uma vala que corria paralela a estrada 117 isso fora dois dias o cachorro que aprendera rápido a trazer para Catherine Sutlin a bola vermelha que ela atirava pelo piso da sala de estar ou do corredor literalmente mal se aguentava em pé de inanição é mas ali bem ali no chão à vista havia quilos e quilos de carne fresca gordura e ossos cheios de tutano parecia uma dádiva do deus dos vira-latas o antigo queridinho de Catherine Sutlin continuou a avançar para o corpo de Gerald Burlingame capítulo 8 isto não vai acontecer Jesse disse a si mesma nem pensar por isso relaxe ela continuou a repetir isso até o momento em que a parte de cima do vira-lata desapareceu do seu ângulo de visão junto ao lado esquerdo da cama seu rabo começou a abanar mais depressa que nunca e ela ouviu um som que reconheceu um som de um cachorro bebendo água de uma poça em um dia quente de verão só que não era exatamente igual esse som era mais áspero não era tanto o som de um cão que sorve mas que lambe Jesse observou o rabo que abanava rápido e sua imaginação imediatamente lhe mostrou o que o ângulo da cama ocultava de seus olhos esse vira-lata sem eira nem beira com um pelo emaranhado de bardanas e os olhos cansados e desconfiados estava lambendo o sangue dos cabelos ralos de seu marido não ergueu as nádegas da cama e girou as pernas para a esquerda se afaste dele se afaste já impeliu-as com força e um dos calcanhares passou de raspão pelos nós da espinha dorsal do cachorro ele recuou instantaneamente e ergueu o focinho os olhos tão arregalados que mostravam delicados círculos brancos os dentes se arreganharam e na luz falecente da tarde os fios de saliva muito tênues que se estendiam dos incisivos superiores aos inferiores lembravam fios de ouro ele avançou para o seu pé nu Jesse puxou de volta com um grito sentindo a umidade quente da respiração do cachorro em sua pele mas salvando os dedos dos pés enroscou novamente as pernas sob o corpo sem perceber o que fazia sem ouvir os gritos de indignação dos músculos nos ombros distendidos sem sentir as juntas girarem relutantes nos berços ósteos o cachorro fitou-a mais um instante continuando a rosnar ameaçando-a com os olhos vamos fazer um acordo minha senhora diziam os olhos a senhora cuida do que é seu e eu cuido do que é meu esse é o acordo parece-lhe bem é melhor que pareça porque se a senhora atravessar o meu caminho vou-lhe ferrar além do mais ele está morto a senhora sabe disso tão bem quanto eu e por que desperdiçá-lo se estou faminto a senhora faria o mesmo duvido que compreenda isso agora mas talvez acabe pensando como eu e mais cedo do que imagina fora gritou então sentou-se nos calcanhares com os braços esticados um para cada lado parecendo mais que nunca a heroína de King Kong deitado no altar de sacrifícios sua postura a cabeça erguida o peito estofado para fora os ombros tão jogados para trás que empalideceram nas extremidades de tanto esforço profundos triângulos de sombra na base do pescoço era de uma gata escaldante numa revista de garotas faltava porém o beicinho obrigatório sensualmente convidativo a expressão em seu rosto era de uma mulher muito próxima à fronteira entre o país dos sãos e o dos loucos fora daqui o cachorro continuou a fitá-la e a rosnar por um momento então quando aparentemente se certificara de que o pontapé não se repetiria desinteressou-se dela e baixou de novo a cabeça não houve sorvida nem lambida desta vez ao invés Jesse ouviu um estalo alto lembrou-lhe os beijos entusiásticos que seu irmão Will costumava sapecar na bochecha da avó Juan quando a visitavam o rosnido continuou durante alguns segundos mas agora estranhamente abafado como se alguém tivesse enfiado uma fronha na cabeça do vira-lata de sua nova posição sentada em que os cabelos quase tocavam o fundo da prateleira acima Jesse conseguia ver um dos pés gorduchos de Gerald e também a mão e o braço direitos o pé balançava para diante e para trás como se Gerald estivesse acompanhando um swing daqueles o One More Summer dos Rainmakers por exemplo do seu novo ponto de observação podia ver melhor o cachorro seu corpo agora achava-se visível até a raiz do pescoço teria podido ver a cabeça também se estivesse levantada não estava o vira-lata tinha a cabeça baixa e as pernas traseiras bem fincadas no chão de repente ouvi um som grave de rasgamento um som repulsivo como se alguém muito gripado tentasse pigarrear ela gemeu pare ah por favor será que não pode parar o cachorro não lhe deu atenção houve tempo em que se sentara à espera de sobras da mesa os olhos parecendo rir a boca aberta simulando um sorriso mas esse tempo como seu antigo nome há muito acabara e seria difícil reencontrá-lo isto agora era o presente e as coisas eram o que eram a sobrevivência não era uma questão de polidez ou justificativa fazia dois dias que não comia havia comida aqui e embora houvesse um dono aqui que não queria deixá-lo comer o tempo em que os donos riam lhe davam tapinhas na cabeça chamavam-no de bom cachorro e lhe atiravam sobras de comida pelo seu pequeno repertório de gracinhas fora-se os pés desse dono eram pequenos e macios ao invés de duros e dolorosos e sua voz indicava que estava impotente os rosnidos do ex-príncipe se transformaram em arquejos abafados devido ao esforço enquanto Jesse observava o resto do corpo de Gerald começou a balançar ao ritmo do pé primeiro um simples balanço de um lado para o outro em seguida começando mesmo a deslizar como se ele tivesse se lançado de corpo e alma à dança estivesse morto ou não arrasa Gerald pé de valsa Jesse pensou alucinada esqueça a dança da galinha e o shag dance a do cachorro o vira-lata não poderia tê-lo arrastado se o tapete ainda estivesse no chão mas Jesse mandara encerar o chão uma semana depois do feriado do início de setembro Bill Dunn o vigia abrira a porta para os homens da firma de faxina e eles tinham feito um ótimo trabalho e querendo que a madame apreciasse devidamente o seu trabalho da próxima vez que viesse deixaram o tapete do quarto enrolado no armário da entrada e uma vez que o vira-lata começou a puxar Gerald de pé de valsa pelo chão lustroso ele deslizava quase com a mesma vontade de John Travolta nos embalos de sábado à noite o único problema do cachorro era manter a força de tração suas unhas longas e sujas ajudavam a tarefa gravando e inscrevendo marcas curtas e denteadas na cera macia à medida que recuava com os dentes enterrados até as gengivas no braço flácido de Gerald eu não estou vendo isso sabe nada disso está realmente acontecendo ainda agorinha estávamos escutando os Rainmakers e Gerald reduziu o volume o tempo suficiente para me falar que andava pensando em dar uma chegada em Orono para o jogo de futebol de sábado universidade de Massachusetts contra a universidade de Boston lembro-me de vê-lo roçar o lóbulo da orelha direita enquanto falava então como pode estar morto com um cachorro arrastá-lo pelo braço quarto afora o bico de viúva de Gerald estava desalinhado provavelmente porque o cachorro lambeu o sangue que havia ali mas os óculos continuavam firmes no lugar Jesse via seus olhos semiabertos e vidrados nas órbitas inchadas espiando fixamente as ondulações agora desmaiadas que o sol produzia no teto o rosto de Gerald ainda era uma máscara de feias manchas vermelhas e roxas como se nem a morte tivesse podido aplacar a raiva que sentira por sua repentina e caprichosa será que ele a entendera como um capricho claro que sim mudança de ideia largue-o ela ordenou ao cachorro mas sua voz agora soava humilde triste e débil o cachorro mal mexeu as orelhas aquela voz e sequer parou continuou a puxar a coisa com um bico de viúva em desalinho e o rosto malhado a coisa já não parecia o Gerald pé de valsa nem um pouquinho agora era apenas o Gerald defunto deslizando pelo chão do quarto com os dentes de um cachorro enterrados em seu bíceps flácido uma aba de pele esfarrapada cobria o focinho do cachorro Jesse tentou dizer a si mesma que aquilo parecia papel de parede mas papel de parede não vinha que ela soubesse com sinais e marcas de vacina agora já podia ver a barriga carnuda e rosada de Gerald marcada apenas pelo umbigo um furinho de bala de pequeno calibre o pênis o pênis balançava molemente em um ninho de negros pelos públicos as nádegas roçavam suavemente pelas tábuas de madeira de lei com espantosa ausência de atrito bruscamente a atmosfera sufocante de terror foi cortada por um raio de cólera tão vívido que pareceu uma tempestade magnética em sua cabeça Jesse foi além na aceitação dessa nova emoção considerou-a bem-vinda a fúria poderia não ajudá-la a sair desse pesadelo mas sentiu que poderia servir de antídoto contra sua impressão de chocante e crescente irrealidade seu filho da puta xingou em voz baixa e trêmula seu filho da puta traiçoeiro e covarde embora não conseguisse alcançar nada na prateleira da cama do lado do Gerald Jesse descobriu que se girasse o pulso esquerdo dentro da algema de modo a apontar a mão por sobre o ombro ela podia caminhar com os dedos por um pequeno trecho do seu lado da prateleira não conseguia virar a cabeça o suficiente para ver as coisas que tocava estavam um pouco além do ponto difuso que as pessoas chamam de canto do olho mas isso realmente não importava tinha uma boa ideia do que havia ali em cima apalpou para diante e para trás correu as pontas dos dedos levemente sobre tubos de cosméticos empurrando uns para o fundo da prateleira e derrubando outros para fora alguns desses últimos caíram na coxa outros bateram na cama ou em sua coxa esquerda e foram parar no chão nenhum deles sequer parecia com o tipo de coisa que procurava seus dedos agarraram um pote de creme facial e por um momento ela se permitiu pensar que serviria mas era apenas um pote de amostra demasiado pequeno e leve para machucar o cachorro mesmo que fosse feito de vidro ao invés de plástico largou-o de volta na prateleira e retomou a busca cega na extensão máxima seus dedos exploradores encontraram a borda redonda de um objeto de vidro que até ali era a maior coisa que tocara por um momento não conseguiu identificá-lo mas em seguida lembrou o canecão pendurado na parede era apenas uma lembrança dos tempos da Alfa Gadanho estava tocando em outra era um cinzeiro e a única razão de não reconhecê-lo prontamente é que pertencia ao lado de Gerald da prateleira ao lado do copo d'água com gelo alguém possivelmente a senhora Doll a faxineira possivelmente o próprio Gerald mudara-o para o seu lado da cama talvez na hora em que espanava a prateleira ou talvez para abrir espaço para outra coisa qualquer a razão não importava estava ali e no momento era o que interessava Jesse fechou os dedos na borda redonda sentindo dois sucos no objeto os encaixes para apoiar cigarros agarrou com força o cinzeiro recuou a mão o máximo que pôde e em seguida lançou para a frente estava com sorte e virou o pulso no instante em que a corrente da ogema deu um esticão como um arremessador de beisebol da primeira divisão ao interromper uma curva agiu por puro impulso procurou o míssil encontrou-o e arremessou-o sem se dar tempo para fracassar no arremesso refletindo-o sobre a possibilidade mínima de uma mulher que na universidade receber a nota D em maneio de arco nos dois anos de educação física obrigatória atingir um cachorro com um cinzeiro principalmente porque o bicho se encontrava a quase cinco metros e meio de distância e a mão que fazia o arremesso por acaso estava algemada ao pilar da cama contudo ela atingiu o alvo o cinzeiro deu uma cambalhota no ar revelando brevemente o lema da alfa gama ro não conseguiu lê-lo de onde se achava e nem precisava as palavras em latim para serviço crescimento e coragem circunscreviam uma tocha o cinzeiro começou a dar nova cambalhota mas colidiu com os ombros ossudos e tensos do cachorro antes de poder completar o giro o vira-lata deu um ganido de surpresa e dor e Jesse sentiu um instante de violento e primitivo triunfo sua boca se abriu de um canto a outro numa expressão que tinha sabor de sorriso mas parecia um berro o ivou delirantemente ao mesmo tempo que arqueava as costas e estirava as pernas mais uma vez perdi a consciência da dor nos ombros enquanto as cartilagens se distendiam e as juntas que há muito tempo tinham esquecido a agilidade dos 21 anos eram forçadas quase ao ponto de se deslocar ela sentiria tudo isso mais tarde cada movimento sacudidela e torção que experimentara mas por hora estava arrebatada de selvagem prazer com o sucesso do seu arremesso e achava que se não expressasse de alguma forma esse delírio de triunfo poderia explodir sapateou os pés na coxa e balançou o corpo de um lado para o outro os cabelos suados fustigaram as bochechas e as têmporas os tendões no pescoço saltaram como grossos arames rá exclamou acertei você rá o cachorro virou-se bruscamente para trás quando o cinzeiro o acertou e mais uma vez quando o cinzeiro quicou e se espatifou no chão suas orelhas se achataram com a mudança na voz da dona fêmea o que ouvia agora não era medo mas triunfo logo levantaria da cama e começaria a distribuir chute com seus pés estranhos que afinal não seriam macios mas duros o cachorro percebeu que seria machucado de novo como fora machucado antes e permanecesse ali precisava correr virou a cabeça para se certificar de que o caminho da retirada continuava aberto e ao fazê-lo o cheiro estasiante de carne e sangue frescos atingiu-o de novo o estômago do cachorro contraiu-se azedo e exigente de fome e ele ganiu inquieto ficou imobilizado em perfeito equilíbrio entre dois impulsos opostos e na ansiedade expeliu um novo fio de urina o cheiro da própria secreção um odor que denunciava doença e fraqueza ao invés de força e confiança aumentou sua frustração e aturdimento e ele recomeçou a latir jesse encolheu-se fugindo daquele som desagradável estilhaçante teria tapado os ouvidos se pudesse e o cachorro percebeu outra mudança no quarto alguma coisa no cheiro da dona fêmea mudara seu cheiro alfa estava desaparecendo enquanto ainda era novo e fresco e o cachorro começou a sentir que quem sabe o golpe que levaram nos ombros afinal não significava que outros golpes se seguiriam de qualquer modo o primeiro golpe assustara mais do que doera o cachorro experimentou dar um passo em direção ao braço mole que largara em direção ao fedor forte delucioso de carne e sangue misturados observou atentamente a dona fêmea enquanto se movia sua avaliação inicial de que a dona fêmea era inofensiva impotente ou as duas coisas talvez estivesse errada teria que tomar muito cuidado Jesse continuava na cama agora ligeiramente consciente que os ombros latejavam mais consciente que a garganta agora realmente doía e mais consciente ainda de que com ou sem cinzeiro o cachorro continuava ali no primeiro assomo caloroso de triunfo concluíra que inevitavelmente o cachorro fugiria mas por alguma razão ele resistira pior começava a avançar de novo cautelosa e sorrateiramente verdade mas avançava ela sentia um saco verde inchado de peçonha pulsando em algum lugar dentro dela uma secreção amarga repelente como uma cicuta receava que se o saco arrebentasse engasgaria com a própria cólera frustrada fora seu merda ordenou ao cachorro com a voz rouca que começara a ruir nas bordas fora ou vou lhe matar não sei como mas juro por Deus que vou o cachorro parou de novo fitando-a com uma expressão profundamente inquieta é isso mesmo é bom prestar atenção em mim Jesse falou é bom porque falei sério cada palavra que disse então sua voz alteou de novo num grito embora saísse aos sussurros aqui e ali à medida que a voz forçada começava a falhar vou lhe matar vou juro que vou portanto fora daqui o cachorro que um dia fora o príncipe da pequena Catherine Sutlin olhou da dona fêmea para a carne da carne para a dona fêmea mais uma vez da dona fêmea para a carne chegou ao tipo de decisão que o pai de Catherine teria chamado de conciliadora curvou-se para a frente ao mesmo tempo que revirava os olhos para vigiar Jesse atentamente e abocanhou a aba do tendão dilacerado gordo e cartilaginoso que fora o bíceps direito de Gerald Burlingame rosnando deu-lhe um safanão o braço de Gerald se levantou seus dedos inertes pareciam apontar pela janela leste para a Mercedes parada no caminho de carros pare com isso Jesse gritou com estridência sua voz prejudicada agora falhava mais frequentemente no registro agudo em que os gritos se transformavam em sussurros arfados em falsete já não fez o bastante deixe ele em paz o vira-lata não atendeu sacudiu a cabeça rapidamente de um lado para o outro como fizera muitas vezes quando ele e Cat Sutlin brincavam de cabo de guerra com seus brinquedos de borracha isto porém não era brincadeira coalhos de espuma voavam das mandíbulas do vira-lata enquanto ele trabalhava para soltar a carne do osso a mão cuidadosamente manicurada de Gerald agitava-se violentamente para diante e para trás no ar agora ele lembrava um maestro pedindo aos músicos que acelerassem o compasso da música Jesse ouviu outra vez aquele som grave de pigarro e de repente percebeu que tinha de vomitar não Jesse era a voz de Ruth e soava alarmada não você não pode fazer isso o cheiro pode atraí-lo para você trazê-lo para cima de você o rosto de Jesse se contraiu numa careta tensa enquanto lutava para controlar a ansa de vômito ouviu novamente o ruído de dilaceramento e deu uma rápida olhada no cachorro mais uma vez tinha as patas dianteiras tensas e firmes e parecia estar parado na ponta de uma tira grossa e escura de borracha da cor da vedação de um pote de conservas antes de fechar os olhos ela tentou cobrir o rosto com as mãos na aflição esquecendo temporariamente que estava algemada suas mãos se imobilizaram a uns 70 centímetros uma da outra e as correntes tilintaram Jesse gemeu era um som que passava da desesperança ao desespero um som de desistência mais uma vez ela ouviu aquele som úmido e repulsivo de dilaceramento terminou com outra beijoca de felicidade Jesse não abriu os olhos o vira-lata começou a recuar em direção à porta do corredor os olhos fixos na dona fêmea em cima da cama nas mandíbulas levava um grande náculo luzidio de Gerald Burley se a dona da cama pretendia tentar retomá-lo ela faria sua jogada agora o cachorro não sabia pensar pelo menos não na acepção que os homens dão a essa palavra mas a sua complexa rede de instintos lhe oferecia uma eficiente alternativa para o pensamento e ele sabia que aquilo que fizera e o que estava prestes a fazer constituía uma espécie de danação mas sentira a fome durante muito tempo fora abandonado na mata por um homem que voltara para casa assoviando o tema de a história de Elza e estava famélico se a dona fêmea tentasse lhe tomar a carne agora ele lutaria lançou-lhe um olhar final viu que não fazia nenhum movimento para sair da cama e virou-lhe as costas levou a carne para a entrada e acomodou-se prendendo-a firmemente entre as patas o vento soprou em rajadas primeiro abrindo a porta e em seguida batendo-a de volta o vira-lata olhou brevemente naquela direção e certificou-se a sua maneira canina semi-pensante que poderia abrir a porta empurrando-a com o focinho e fugir imediatamente se precisasse depois de resolver esse último problema começou a comer capítulo 9 a ânsia de vomitar passou muito devagar mas passou Jesse deitada os olhos fechados com força agora começava realmente a sentir o doloroso latejamento nos ombros vinha em lentas ondas espasmóticas e ela teve a impressão desalentadora de que isto era apenas o começo quero dormir pensou era a voz da criança de novo expressava choque medo não tinha nenhum interesse em lógica nem paciência para o que podia ou não podia fazer estava quase dormindo quando o cachorro mal entrou e só quero uma coisa agora dormir Jesse se solidarizava sinceramente o único problema era que perder a vontade de dormir acabara de ver um cachorro arrancar um naco do marido e não sentia sono algum sentia sede isso sim Jesse abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi Gerald deitado no próprio reflexo no chão muito lustroso do quarto como um grotesco atol humano os olhos continuavam abertos continuavam a afitar intensamente o teto mas os óculos agora estavam tortos com uma das pernas enfiada na orelha ao invés de contorná-la por cima tinha a cabeça tombada num ângulo tão fechado que a gorda bochecha esquerda quase descansava no ombro entre o ombro e o cotovelo direito não havia nada exceto um esgar vermelho escuro com farrapos brancos nas bordas meu Deus murmurou Jesse desviou rapidamente o olhar para a janela oeste a luz dourada agora quase uma luz crepuscular ofuscou-a e ela tornou a fechar os olhos reparando que ocorriam fluxos e refluxos vermelhos e pretos à medida que o coração bombeava sangue em suas pálpebras erradas decorridos alguns instantes notou que os mesmos padrões dardejantes se repetiam indefinidamente era quase o mesmo que observar protozoários ao microscópio protozoários numa lâmina tinta de vermelho achou esse padrão que se repetia tanto curioso quanto calmante supunha que não era preciso ser gênio para compreender a atração que essas formas repetitivas exerciam em determinadas circunstâncias quando todos os padrões e rotinas normais da vida desmoronavam e com chocante subitaneidade era preciso encontrar alguma coisa que se agarrar alguma coisa normal e previsível se o espiralamento regular do sangue nas camadas finas de pele que protegiam os olhos dos últimos raios de sol de um dia de outubro era a única opção que havia então a pessoa aceitava e dizia muitíssimo obrigada porque se não conseguisse encontrar alguma coisa que se agarrar alguma coisa que fizesse algum sentido os elementos desconhecidos da nova ordem mundial poderiam levá-la à loucura elementos como os sons que agora vinham da entrada por exemplo os sons que significavam um vira-lata imundo e faminto comendo parte do homem que a levara para ver o seu primeiro filme de Bergman o homem que a levara ao parque de diversões na praia Alde Orchard convencera a subir no enorme barco viking que balançava para lá e para cá no ar como um pêndulo e depois rir até as lágrimas saltarem dos olhos quando ela lhe disse que queria dar mais uma volta o homem que uma vez transara com ela na banheira até fazê-la literalmente gritar de prazer o homem que agora estava descendo pela garganta daquele cachorro em tiras e nacos elementos alheios desse tipo dias estranhos mãezinha disse dias realmente estranhos sua voz se transformara num gemido seco e doloroso imaginou que seria bom calar a boca e dar um descanso à voz mas quando o quarto ficou silencioso ouviu o pânico que continuava ali continuava se esgueirando sobre os almofadões macios das patas à espreita de uma oportunidade à espera de que ela baixasse a guarda além do mais não havia realmente silêncio o cara da motosserra encerrar o dia mas o mergulhão ainda soltava um grito ocasional e o vento aumentava com a aproximação da noite batendo a porta com maior ruído e maior frequência que nunca e mais é claro o som do cachorro que jantava seu marido enquanto Gerald esperara para receber e pagar os sanduíches na Amato Jesse tinha dado uma chegada no Michaud's Market ao lado o peixe no Michaud's era sempre bom tão fresco que chegava quase a pular como diria sua avó compraram uns bonitos filés de linguado pensando em engrelhá-los caso decidissem passar a noite no lago linguado era uma boa opção porque Gerald se ninguém cuidasse viveria numa dieta em que só entravam rosbife e frango frito com uma ocasional porção de cogumelos fritos à guisa de complemento dietético dizia que gostava de linguado comprar o peixe sem a menor premonição de que o marido seria comido antes de poder comê-lo lá fora é uma selva menina comentou Jesse com a voz seca de corvo e percebeu que estava fazendo mais do que pensar na voz de Ruth na verdade estava falando com a voz de Ruth que nos tempos de universidade se ninguém cuidasse viveria só de whisky e cigarros aquela voz dura chega de papo manifestou-se como se Jesse tivesse esfregado uma lamparina mágica lembra daquela canção de Nick Lowy que você ouviu no rádio quando voltava da aula de cerâmica no inverno passado aquela que fez você rir lembrava não queria lembrar mas lembrava fora uma musiquinha de Nick Lowy que se chamava tinha impressão ela costumava ser uma campeã hoje apenas comida de cachorro uma meditação pop cínica e divertida sobre a solidão cantada ao ritmo de uma música incoerentemente alegre engraçadíssima no inverno passado verdade Ruth tinha razão mas bem menos engraçada agora para com isso Ruth gemeu ela se você vai ficar como parasita na minha cabeça ao menos tenha a decência de parar de me gozar gozar você puxa boneca não estou gozando você estou tentando acordá-la eu estou acordada retrucou Ranzinza no lago o mergulhão gritou de novo como se secundasse sua afirmação em parte graças a você não não está não não anda acordada realmente realmente desperta há muito tempo quando alguma coisa ruim acontece Jess sabe o que você faz diz a mesma coisa diz a si mesma ah porque me preocupar é apenas um sonho mal tenho esses sonhos de vez em quando são muito comuns e assim que voltar a me deitar de costas a coisa passa e é isso que você faz babaca isso é o que você faz Jesse abriu a boca para responder acusações assim não deveriam passar em branco estivesse ou não com a boca seca e a garganta inflamada mas a esposa perfeita ergueu as muralhas de defesa antes mesmo que a própria Jesse pudesse começar a organizar os pensamentos como pode dizer coisas tão espantosas você é horrível vá embora a voz chega de papo de Ruth soltou outra daquelas gargalhadas cínicas que mais pareciam um latido e Jesse refletiu que era inquietante barbaramente inquietante ouvir parte da própria mente rir imitando a voz de uma velha conhecida que sumir há tempos só Deus sabia onde ir embora você bem que gostaria não é bonequinha engraçadinha filhinha do papai sempre que a verdade chega muito perto sempre que começa a suspeitar que o sonho talvez não seja apenas sonho você foge isso é ridículo é mesmo então o que aconteceu com Nora Kelligan por um momento o choque fez a voz da esposinha e a sua própria aquela que normalmente falava alto e mentalmente como eu silenciar mas no silêncio formou-se a curiosa imagem conhecida uma roda de gente na maioria mulheres que ria e apontava para uma moça ao centro com a cabeça e as mãos metidas em troncos era difícil vê-la por causa da grande escuridão deveria ser pleno dia mas por alguma razão estava escuríssimo mas o rosto da moça se conservaria oculto mesmo em dia claro os cabelos caíam-lhe pelo rosto como a mortalha de um penitente embora fosse difícil crer que ela pudesse ter feito alguma coisa tão horrível assim visivelmente não teria mais de 12 anos se tanto qualquer que fosse a razão do seu castigo não poderia ter sido por ferir o marido essa filha de Eva era demasiado jovem até para ter regras mensais quanto mais um marido não não é verdade manifestou-se inesperadamente a voz vinda dos níveis mais profundos de sua mente era uma voz musical e ao mesmo tempo assustadoramente forte como o grito de uma baleia as regras começaram quando tinha apenas 10 anos e meio talvez fosse esse o problema talvez ele farejasse o sangue como fez aquele cachorro na entrada talvez isso o deixasse alucinado cala a boca exclamou Jesse ela própria sentia-se inesperadamente alucinada cala a boca não se fala nesse assunto e por falar em cheiros qual era aquele outro Ruth perguntou agora a voz mental era áspera e ansiosa a voz de um garimpeiro que finalmente topou com um veio de minério que há muito tempo suspeitava existir mas nunca fora capaz de localizar aquele cheiro mineral uma mistura de sal e moedinhas velhas não se fala nesse assunto já não disse ela estava deitada sobre a coxa com os músculos tensos sob a pele fria o cativeiro e a morte do marido esquecidos pelo menos por hora diante dessa nova ameaça sentia Ruth ou alguma parte isolada sua pela qual Ruth falava ponderar se devia ou não continuar no assunto quando decidiu que não pelo menos diretamente Jesse e a esposa perfeita suspiraram aliviadas tudo bem vamos falar então sobre a Nora propôs Ruth Nora sua psicoterapeuta Nora sua conselheira aquela que você começou a consultar na época em que deixou de pintar porque algumas de suas cerâmicas estavam lhe apavorando que foi a mesma época coincidência ou não que o interesse sexual de Gerald por você pareceu evaporar e você começou a cheirar o colarinho das camisas dele à procura de vestígios de perfume lembra-se da Nora não lembra? Nora Calligan era uma vaca bisbilhoteira a esposa perfeita rosnou não Jesse murmurou ela era bem intencionada não tenho a menor dúvida só que queria sempre ir mais além sempre fazer uma pergunta a mais você disse que gostava dela a beça será que não ouvi dizer isso? quero parar de pensar retorquiu Jesse tinha a voz trêmula e insegura e principalmente quero parar de ouvir vozes e de ter de responder ao que dizem também isso é uma apiração bom é melhor escutar assim mesmo disse Ruth séria porque não vai poder fugir disso como fugiu de Nora aliás do mesmo jeito que fugiu de mim nunca fugi de você Ruth uma negativa chocada mas pouco convincente fora exatamente o que fizera claro simplesmente arrumar as malas e se mudar do apartamento feioso mas agradável que ela e Ruth dividiam no alojamento universitário não tomar essa atitude porque Ruth começara a fazer muitas perguntas inconvenientes perguntas sobre a infância de Jesse perguntas sobre o lago Derck's Core perguntas sobre o que poderia ter acontecido lá durante o verão logo depois que Jesse começou a menstruar não somente uma falsa amiga teria se mudado por essas razões Jesse não se mudara porque Ruth começara a fazer perguntas mudara-se porque Ruth não parara de fazê-las quando Jesse pediu isso na opinião de Jesse fazia de Ruth uma falsa amiga Ruth entender os limites que Jesse traçara e deliberadamente os ultrapassara Nora Kelligan fizeram o mesmo anos depois além do mais a ideia de fugir nas presentes condições era bem risível não era afinal de contas estava algemada a cama não insulte minha inteligência engraçadinha disse Ruth sua mente não está algemada a cama e nós duas sabemos disso você ainda pode fugir se quiser mas a minha sugestão minha sugestão enfática é que não faça isso porque sou sua única opção se ficar deitada aí fingindo que está tendo um sonho mal porque dormiu do lado esquerdo vai morrer algemada é isso que você quer? é isso seu prêmio por viver a vida toda em algemas desde... eu não quero pensar nisso Jesse berrou para o quarto vazio por um momento Ruth guardou o silêncio mas antes que Jesse pudesse sequer alimentar esperanças de que se fora Ruth voltou a acossá-la mordendo-a como um terrier morde um trapo vamos Jess você provavelmente prefere pensar que está maluca para não ter de escavar aquele velho túmulo mas sabe que não está eu sou você a esposa perfeita é você aliás todas somos você tenho uma boa ideia do que aconteceu naquele dia em Derck's Core quando o resto da família saiu e a minha curiosidade não se prende aos acontecimentos em si minha curiosidade é a seguinte há uma parte de você que não conheço que quer dividir com Gerald o espaço na barriga do cachorro amanhã por essas horas só pergunto porque isso não me parece lealdade me parece insanidade as lágrimas correram pelo rosto de desce de novo mas ela não sabia se estava chorando por causa da possibilidade finalmente enunciada de que podia realmente morrer ali ou porque pela primeira vez em pelo menos quatro anos quase pensara naquela outra casa de verão a do lago Dark's Core e no que acontecer ali no dia em que o sol desapareceu há muito tempo quase deixara escapar aquele segredo num grupo feminino de conscientização no início dos anos setenta e naturalmente a ida àquela reunião fora a ideia de sua companheira de quarto mas Jesse a acompanhara de boa vontade pelo menos no início parecera-lhe bastante inofensiva mais uma atração do assombroso parque de diversões que era a universidade então para Jesse aqueles primeiros dois anos de universidade particularmente com uma guia turística como o Routinary que a levava a jogos passeios e exposições tinham sido no conjunto maravilhosos um tempo em que o destemor parecia normal e o sucesso inevitável um tempo em que nenhum quarto do alojamento universitário estava completo sem um pôster psicodélico e se alguém se cansasse dos Beatles não que isso acontecesse sapecava um Hot Tuna ou um MC5 no toca-discos foram um tempo radioso demais para ser real como as coisas que se vê durante uma febre que não é suficientemente alta para ameaçar a vida na verdade aqueles dois primeiros anos tinham sido um estouro o estouro acabara naquela primeira reunião do grupo de conscientização feminino ali Jesse descobrira um espinhoso mundo cinzento que parecia simultaneamente prever o futuro adulto que a esperava nos anos 80 e murmurar sombrios segredos de infância que enterrar a vivos na década de 60 mas não queriam ficar lá havia 20 mulheres na sala de estar de uma casa anexa a capela interconfessional de Nell Wars algumas encaraptadas no velho sofá outras espiando das sombras projetadas pelas orelhas dos enormes e maciços caldeirões paroquiais a maioria sentada de pernas cruzadas no chão formando um círculo irregular 20 mulheres entre 18 e 40 e poucos anos de idade tinham se dado as mãos e guardado o momento de silêncio no início da sessão depois Jessie fora assaltada por terríveis histórias de estupro incesto tortura física ainda que vivesse 100 anos jamais esqueceria a loura e tranquila que levantara o suéter para mostrar cicatrizes antigas de queimaduras de cigarro sobre os seios foi quando o parque de diversões acabou para Jessie Merholt acabou? não não foi bem assim foi como se lhe tivessem permitido um vislumbre dos bastidores da cena tivessem permitido ver os campos cinzentos e vazios de outono que constituíam realmente a verdade apenas maços secos de cigarros camisinhas usadas e um punhado de prêmios baratos e quebrados enganchados no capim alto à espera que o vento os levasse ou a neve de inverno os cobrisse ela viu aquele mundo estéreo estúpido e silencioso aguardando atrás da fina lona remendada a única coisa que o separava da claridade espetacular do centro do parque de diversões do vozerio dos anunciantes de atrações do glamour cintilante dos brinquedos e isso a aterrorizou pensar que seu futuro era apenas isso apenas isso e nada mais era terrível pensar que deixar isso também no passado mal disfarçado pela lona remendada e berrante de suas próprias lembranças adulteradas era insuportável depois de mostrar a todas os seios a moça loura e bonita baixou o suéter e explicou que não podia contar aos pais o que os amigos do irmão tinham lhe feito no fim de semana que os pais viajaram a Montreal porque poderia vir à tona o que o irmão andar fazendo com ela embora sem regularidade durante todo o ano anterior e os pais jamais teriam acreditado naquilo a voz da loura expressava a mesma tranquilidade que o rosto o tom perfeitamente racional quando terminou houve uma pausa de estupefação um momento em que Jesse sentiu alguma coisa se rasgar e soltar por dentro e ouviu uma centena de vozes fantasmagóricas berrando em seu íntimo numa mistura de esperança e terror e então Ruth se manifestara por que seus pais não iriam acreditar em você perguntou nossa Liv os rapazes a queimaram com cigarros em brasa você tinha as queimaduras para provar por que não iriam acreditar em você eles não a amavam amavam Jesse pensou eles a amavam mas amavam respondeu a loura eles me amavam sim ainda me amam mas idolatravam meu irmão Barry sentado ao lado de Ruth o punho não muito firme apoiando a testa Jesse se lembrava de ter murmurado além do mais isto a teria matado Ruth virou-se para ela e ia perguntando que? mas a loura ainda com os olhos secos ainda estranhamente tranquila continuou além do mais descobrir uma coisa dessas teria matado minha mãe então Jesse sentiu que ia explodir se não saísse dali por isso levantou-se saltou do cadeirão com tal pressa que quase derrubou a peça feia e maciça precipitou-se para fora da sala sabendo que todas a olhavam mas não se importou o que elas pensavam não fazia diferença o que importava era que o sol desaparecera o sol em si e se ela contasse só não acreditariam em sua história se Deus fosse bom se Deus estivesse de mau humor elas acreditariam em Jesse e mesmo que isto não matasse sua mãe destruiria a família como uma banana de dinamite explode uma abóbora podre então saíra correndo da sala atravessar a cozinha e teria fugido pela porta dos fundos se não a encontrasse trancada Ruth correu atrás dela gritando-lhe que parasse Jesse para parara mas somente porque aquela maldita porta trancada impedira de continuar encostar o rosto no vidro escuro e frio da verdade pensando embora por um momento enfiar a cabeça no vidro e cortar o pescoço ou qualquer coisa que apagasse aquela horrível visão cinzenta do futuro e do passado mas por fim simplesmente se virou deixou-se escorregar até o chão segurando as pernas nuas abaixo da saia curta que usava descansou a testa nos joelhos erguidos e fechou os olhos Ruth sentou-se a seu lado e abraçou-a pelos ombros ninando-a cantando para ela alisando seus cabelos encorajando-a a falar a se livrar do problema a vomitá-los para esquecê-los de vez agora deitada ali na casa à beira do lago Cacho Acamaki pôs-se a imaginar que fim teria levado a loura de olhos secos estranhamente tranquila que lhes contara a história do irmão Barry e seus amigos rapazes que obviamente pensavam que uma mulher era apenas um sistema vivo de apoio para uma buceta e que marcar uma moça a fogo era um castigo perfeitamente justo quando ela achava errado trepar com os colegas do irmão mas não com o irmão mais precisamente Jesse pôs-se a pensar o que dissera Ruth quando se sentaram abraçadas com as costas apoiadas na porta da cozinha a única coisa que conseguia lembrar com certeza era uma frase do tipo ele nunca me queimou ele nunca me queimou ele nunca me machucou mas devia ter contado muito mais porque as perguntas que Ruth se recusava a parar de fazer apontavam claramente uma única direção o lago Darkscore e o dia que o sol desaparecera no fim preferir a abandonar Ruth a contar do mesmo jeito que preferir a parar de ver Nora para não contar correr o mais rápido que as pernas lhe permitiram Jessime Holt-Burlingame também conhecida por a ruiva fantástica a última maravilha de uma era ambígua sobrevivente do dia em que o sol desaparecera agora algemada à cama e incapaz de correr me ajude disse para o quarto vazio agora que se lembrara da loura de rosto e voz estranhamente tranquilos e as marcas de velhas cicatrizes redondas naqueles seios de outra forma bonitos Jessi não conseguia tirá-la da cabeça nem tão pouco conhecimento de que não era tranquilidade de jeito nenhum mas um alinhamento fundamental do episódio terrível por que passara seja como for o rosto da loura se transformara no seu rosto e quando Jessi falou falou na voz trêmula e humilde do ateu que perdeu tudo exceto a última oração por favor me ajude não foi Deus quem respondeu mas aquela sua parte que aparentemente só conseguia falar mascarada de rutinary a voz agora soava gentil mas pouco esperançosa vou tentar mas você tem que me ajudar sei que está disposta a gestos dolorosos mas talvez tenha que repensar lembranças dolorosas também está preparada para isso? não estamos falando de pensar Jessi disse vacilante e pensou então essa é a voz da esposa perfeita quando fala alto estamos falando de bem de fugir e você talvez tenha que amordaçá-la disse Ruth ela é uma parte válida de você Jessi de nós e na realidade não é uma pessoa só que dirigiu todo o espetáculo sozinha durante um tempo demasiado longo e numa situação dessas seu jeito de enfrentar o mundo não é grande coisa quer discutir a questão? Jessi não queria discutir nem essa nem nenhuma outra questão estava demasiado cansada a luz que entrava pela janela oeste tornava-se cada vez mais quente e vermelha anunciando o pôr do sol o vento soprava em rajadas empurrando as folhas ruidosamente pelo deck na fachada do lago agora vazio toda a mobília fora empilhada na sala de estar os pinheiros ramalhavam a porta dos fundos batia o cachorro fez uma pausa e em seguida recomeçou a estalar a língua a dilacerar e a mastigar estou com tanta sede lamentou-se muito bem então é por aí que devemos começar ela virou a cabeça para o outro lado até sentir o último calorzinho do sol sobre o pescoço e os cabelos úmidos grudados no rosto em seguida reabriu os olhos viu diante de si o copo d'água de Gerald e sua garganta imediatamente emitiu um grito ressequido e imperativo vamos iniciar essa fase das operações esquecendo o cachorro disse Ruth o cachorro está fazendo apenas o que tem de fazer para viver e você precisa fazer o mesmo não sei se posso esquecê-lo respondeu Jesse acho que pode boneca tenho certeza se você conseguiu varrer para baixo do tapete o que aconteceu no dia em que o sol desapareceu acho que consegue varrer qualquer coisa para debaixo do tapete por um instante quase se lembrou de tudo e compreendeu que era capaz de lembrar de tudo se realmente quisesse o segredo daquele dia nunca se afundara completamente no subconsciente como ocorria com os segredos desse gênero nas novelas de televisão e nos melodramas de cinema na melhor das hipóteses fora enterrado em uma cova rasa ocorreram uma amnésia seletiva mas de tipo inteiramente voluntário se quisesse se lembrar do que acontecer no dia que o sol sumiu achava que provavelmente conseguiria como se tal ideia fosse um convite imediatamente teve uma visão mental de uma claridade dilacerante um pedaço de vidro de janela seguro com uma pinça de churrasco uma mão protegida por uma luva pega panelas virava-o para cá e para lá na fumaça de um foguinho de turva Jesse se enrijeceu na cama e fez a imagem desaparecer vamos esclarecer bem uma coisa pensou supunha que estava se dirigindo a voz de Ruth mas não tinha certeza absoluta na realidade não tinha mais certeza de nada não quero me lembrar entendeu os acontecimentos daquele dia não tem a menor relação com os acontecimentos de hoje são como laranjas e bananas é bastante fácil entender as correspondências dois lagos duas casas de veraneio dois casos de os segredos calam a dor do ferimento relações sexuais aberrantes mas lembrar do que me aconteceu em 1963 não pode fazer nada por mim a não ser aumentar a minha infelicidade vamos parar de falar nesse assunto está bem vamos esquecer o lago Darkscore que me diz Ruth perguntou em voz baixa e desviou o olhar para a borboleta de Batik do outro lado do quarto por um breve instante surgiu outra imagem uma menininha a abobrinha fofinha de alguém que cheirava um perfume gostoso de loção pós-barba e espiava o céu através de um pedaço de vidro esfumaçado e então misericordiosamente a imagem desapareceu ela contemplou a borboleta por mais algum tempo querendo se certificar de que aquelas velhas lembranças iam permanecer esquecidas e então voltou os olhos para o copo d'água de Gerald parecia inacreditável mas ainda havia uns pedacinhos de gelo flutuando na superfície embora a penumbra do quarto ainda conservasse o calor do sol da tarde e ainda fosse mantê-lo algum tempo Jesse deixou o olhar vagar pelo copo deixou abarcar as bolinhas geladas de condensação que o cobriam não conseguia realmente ver o descanso sob o copo a prateleira o escondia mas não precisava vê-lo para imaginar o anel de umidade que se formava no descanso à medida que as gotículas de condensação escorriam pelas paredes do copo iam empossando à sua volta ela estirou a língua e lambeu o lábio superior sem conseguir umedecê-lo quero água a voz amedrontada e exigente da criança da abobrinha fofinha de alguém gritou quero água e quero agora mesmo mas ela não alcançava o copo era um caso óbvio de uma coisa tão perto e no entanto tão longe Ruth não desista tão depressa se você conseguiu atingir o maldito cachorro com um cinzeiro boneca talvez possa pegar o copo talvez possa Jesse ergueu a mão direita de novo forçando-a no máximo que o ombro latejante permitia e ainda assim ficaram faltando uns seis centímetros engoliu em seco fazendo uma careta após a contração espasmódica e áspera da garganta viu? perguntou está satisfeita agora? Ruth não respondeu mas esposinha sim falou com brandura e quase a se desculpar na cabeça de Jesse ela disse pegue o copo e não estenda a mão para o copo talvez não sejam a mesma coisa esposinha riu meio constrangida como quem diz quem sou eu para meter minha colher e Jesse parou para pensar mais uma vez como era extraordinariamente curioso sentir uma parte da gente rir daquele jeito como se fosse realmente uma entidade independente se eu tivesse mais algumas vozes poderíamos organizar um torneio de bride aqui dentro contemplou mais algum tempo o copo e se deixou afundar nos travesseiros de modo a poder estudar a parte inferior da prateleira descobriu que não estava pregada a parede apoiava-se em quatro suportes de aço com uma forma de L's maiúsculos invertidos e a prateleira não estava pregada neles tinha certeza disso lembrava-se de uma vez em que Gerald falava ao telefone e distraídamente tentara descansar a mão na prateleira o lado oposto começara a levantar levitando como a ponta de uma gangorra e se Gerald não tivesse retirado imediatamente a mão a prateleira teria dado uma cambalhota no ar com a leveza de uma ficha de jogo da pulga a lembrança do telefone distraiu-a por um instante mas apenas por um instante o aparelho descansava numa mesa baixa diante da janela leste a da vista panorâmica onde havia o caminho de carros e a Mercedes mas por ela poderia estar em outro planeta porque não tinha qualquer serventia na situação atual seus olhos voltaram a observar a parte inferior da prateleira e primeiro estudou a prancha em si depois reexaminou os suportes quando Gerald se apoiara do lado dele o dela levantara se ela exercesse suficiente pressão do lado dela para levantar o dele o copo de água talvez deslize disse numa voz rouca e pensativa talvez deslize para o meu lado naturalmente também poderia passar alegremente por ela e se espatifar no chão ou bater em algum obstáculo oculto na prateleira e tombar antes de chegar até ela mas valia a pena tentar não valia? claro acho que sim pensou quero dizer eu estava planejando pegar o meu Learjet para Nova York jantar no Four Seasons dançar a noite inteira no Beardland mas com Gerald morto acho que seria um tanto impróprio e considerando que todos os bons livros estão presentemente fora do meu alcance e aliás todos os ruins também acho que seria melhor tentar o prêmio de consolação muito bem como deveria agir? com muito cuidado disse claro usou as algemas para se içar mais uma vez e se deteve a estudar melhor o copo a impossibilidade de ver realmente a superfície da prateleira agora lhe parecia uma desvantagem tinha uma boa ideia do que havia do seu lado mas não tinha muita certeza quanto ao lado de Gerald e a terra de ninguém entre os dois o que não era surpresa nenhuma a não ser alguém dotado de uma memória eidética quem mais poderia desfiar o inventário completo dos objetos numa prateleira de quarto quem pensaria que isso pudesse interessar? bem interessa agora estou vivendo em um mundo onde todas as perspectivas mudaram sem dúvida alguma neste mundo um vira-lata consegue apavorar mais do que Freddy Krueger o monstro de sexta-feira 13 o telefone se encontrava além da imaginação o oásis buscado por milhares de velhos legionários curtidos em uma centena de romances passados no deserto era um copo d'água com as últimas lasquinhas de gelo flutuando à superfície na ordem desse novo mundo a prateleira do quarto de dormir se transformara numa via marítima tão vital quanto o canal do Panamá e um velho romance de faroeste ou de mistério no lugar errado poderia se transformar numa barreira mortífera não acha que está exagerando um pouco? perguntou a si mesma sem graça mas na verdade não exagerava seria uma operação cheia de percalços na melhor das hipóteses mas se houvesse uma obstrução na pista nada feito um único e magrinho Agatha Christie ou uma das aventuras da jornada nas estrelas que Gerald lia e depois largava como um guardanapo usado não seria visto na prateleira mas seria suficiente para paralisar ou derrubar o copo d'água não não estava exagerando as perspectivas deste mundo tinham realmente mudado e o suficiente para fazê-la pensar naquele filme de ficção científica em que o herói começava a encolher ia ficando cada vez menor até passar a morar na casa de bonecas da filha e morrer de medo do gato da família ela ia aprender as novas regras de pressa aprendê-las e respeitá-las não perca a coragem Jesse a voz de Ruth sussurrou não se preocupe respondeu vou tentar juro que vou mas às vezes é bom conhecer as dificuldades a enfrentar acho que às vezes faz diferença ela girou o pulso direito para fora o máximo que pôde em seguida levantou o braço nessa posição parecia uma figura de mulher numa carreira de hieróglifos egípcios mais uma vez apalpou a prateleira com os dedos procurando obstruções no trecho em que esperava que o copo pararia tocou numa folha de papel grosso e sentiu-o com um polegar tentando adivinhar o que era seu primeiro palpite foi uma folha do bloco de papel que em geral ficava submerso na bagunça da mesa mas não era suficientemente fino por acaso seu olhar bateu numa revista time ou news week gerald trouxeram as duas largada com a capa para baixo junto ao telefone lembrou-se de vê-lo folheando rapidamente uma das revistas enquanto tirava as meias e desabotoava a camisa o pedaço de papel na prateleira era provavelmente uma dessas antipáticas ofertas de assinatura que sempre enchem os exemplares das revistas compradas nas bancas gerald muitas vezes separava os cartões para usá-los como marcadores de livros poderia ser outra coisa mas Jesse concluiu que de todo modo não interessava aos seus planos não era bastante grosso para deter o copo nem derrubá-lo não havia mais nada ali pelo menos ao alcance de seus dedos que se encolhiam e esticavam muito bem Jesse falou seu coração começara a bater com força uma rádio pirata e sádica em sua mente tentava transmitir a imagem de um copo rolando da prateleira mas ela bloqueou imediatamente a cena calma vamos com calma devagar-se vai ao longe espero mantendo a mão direita na mesma posição embora dobrar a mão para mantê-la afastada do corpo naquela direção não funcionasse muito bem e doeste para danar Jesse levantou a mão esquerda a mão de arremessar cinzeiro pensou com um sombrio lampejo de humor e agarrou a prateleira bem além do último suporte do seu lado da cama lá vamos nós pensou e começou a pressionar a prateleira para baixo com a mão esquerda nada aconteceu provavelmente estou puxando muito perto do último suporte para conseguir suficiente alavancagem o problema é a maldita corrente da algema não tenho a folga que precisaria para chegar ao ponto certo da prateleira provavelmente é verdade mas essa percepção não alterava o fato de que não estava deslocando a prateleira com a mão esquerda na posição em que estava teria que espalhar os dedos mais para fora como uma aranha isto é se pudesse e esperar que funcionasse era física de revista em quadrinhos simples mas certeira a ironia era que podia tocar a parte inferior da prateleira e empurrá-la para cima quando quisesse havia um pequeno problema porém desequilibraria o copo para a ponta errada a de Gerald e daí para o chão quando se examinava o problema com a tensão via-se que a situação realmente possuía um lado cômico era como um segmento das videocassetadas mais engraçadas selecionadas pelo diabo inesperadamente o vento amainou e os ruídos da entrada ganharam um volume inusitado está gostando do jantar seu trapalhão Jesse berrou a dor dilacerou sua garganta mas ela não parou não pôde parar espero que sim porque a primeira coisa que vou fazer quando me livrar dessas algemas é estourar seus miolos está falando grosso pensou está falando muito grosso para uma mulher que nem se lembra se a velha espingarda de Gerald aquela que pertencia ao pai está aqui ou no sótão da casa de Portland ainda assim houve um prazeroso momento de silêncio no mundo sombrio para além da porta da suíte era quase como se o cachorro estivesse dedicando a sua ameaça a mais sóbria e atenta consideração então os estalos e a mastigação recomeçaram o pulso direito de Jesse rangiu um alerta ameaçando entrar em cãibra avisando que ela melhor continuar a cuidar do seu problema depressinha se é que havia algum problema a cuidar ela se inclinou para a esquerda e estendeu a mão o máximo que a corrente lhe permitiu em seguida recomeçou a pressionar a prateleira em princípio não aconteceu nada ela puxou com mais força os olhos quase fechados os cantos da boca voltados para baixo era o rosto de uma criança que espera uma dose de remédio ruim e pouco antes de atingir a pressão máxima para baixo que os músculos doloridos do braço podiam produzir sentiu um movimento mínimo na tábua uma mudança na ação uniforme da gravidade tão ínfima que intuiu-a mais do que sentiu-a você confundiu o desejo com a realidade Jess foi isso que aconteceu só isso e nada mais não talvez fosse a contribuição dos sentidos que tinham ido parar na estratosfera em consequência do terror mas não era uma confusão do desejo com a realidade largou a prateleira e acomodou-se por algum tempo inspirando profunda e lentamente para deixar os músculos se recuperarem não queria que entrassem espasmos nem câimbras na hora H já tinha problemas suficientes obrigada quando achou que estava pronta enroscou frouxamente o pulso esquerdo no pilar da cama e deslizou-o para cima e para baixo até secar o suor na palma da mão e o mogno rangir então esticou o braço e agarrou de novo a prateleira estava na hora preciso ter cuidado porém a prateleira mexeu não havia dúvida e vai mexer mais ainda mas vai exigir toda a minha força para pôr o copo em movimento isto é se é que vou conseguir fazer isso e quando alguém chega próximo do fim de suas forças o controle se torna desigual isso era verdade mas não era o problema o problema era o seguinte não tinha ideia do ponto em que a prateleira desequilibrava nem sonhava Jesse lembrou-se do verão em que andou de gangorra com a irmã Maddy no playground atrás da escola primária de Falmouth a família voltara mais cedo do lago e Jesse tinha a impressão que passaram o mês de agosto inteiro gangorreando naquelas pranchas descascadas tendo Maddy como companheira é a maneira com que elas mantinham um equilíbrio perfeito sempre que queriam só precisava Maddy que pesava um pouquinho mais chegar à medida de um traseiro para o centro longas tardes quentes de treinamento cantando músicas infantis enquanto subiam e desciam tinham permitido as duas descobrir o ponto em que cada gangorra desequilibrava com uma exatidão quase científica aquela meia dúzia de pranchas verdes empenadas que se enfileiravam no pátio escaldante pareciam as duas quase ter vida não sentia essa vida sob os dedos agora simplesmente teria de fazer o melhor que soubesse e rezar para dar certo e apesar do que a bíblia possa dizer em contrário não deixe a mão esquerda esquecer o que a direita deve fazer a esquerda pode ser a mão de arremessar cinzeiros mas é melhor que a direita seja a mão de apanhar copos Jesse há apenas uns poucos centímetros de prateleira em que terá a chance de apanhá-lo se o copo passar desse ponto não vai fazer diferença continuar em pé ou não estará tão fora do seu alcance quanto agora Jesse não pensava que podia esquecer o que a mão direita fazia doía demais se iria corresponder ao que precisava que fizesse era outro caso aumentou então a pressão sobre o lado esquerdo da prateleira aos pouquinhos e com a firmeza que pôde uma gota ardida de suor entrou no canto do olho e Jesse piscou para expulsá-la longe a porta dos fundos batia novamente mas juntara seu telefone naquele outro universo neste havia apenas o copo a prateleira e Jesse parte dela esperava que a prateleira levantasse de um salto como um boneco de mola e catapultasse tudo para o alto e ela tentava se fortalecer contra um possível desapontamento preocupe-se com isso quando acontecer boneca entre mentes não se desconcentre acho que há alguma coisa acontecendo e havia ela sentiu aquele movimento mínimo outra vez aquela sensação que em algum ponto do lado de Gerald a prateleira começava a soltar as amarras desta vez Jesse não diminuiu a pressão pelo contrário aumentou-a os músculos de seu braço esquerdo saltando em arquinhos duros que estremeciam ao esforço ela deixou escapar uma série de sílabas explosivas a impressão de que a prateleira se desprendia foi aumentando cada vez mais e de repente a superfície da água no copo de Gerald transformou-se num plano inclinado e ela ouviu as últimas lasquinhas de gelo chocalharem levemente quando a ponta direita da tábua realmente se ergueu o copo em si não se mexeu porém e lhe ocorreu um pensamento terrível e se o pouco de água que escorreu pela parede do copo tivesse se infiltrado sob o descanso de papelão e se tivesse formado uma sucção e colado o copo à prateleira não isso não pode acontecer as palavras escaparam num único sussurro como a oração maquinal de uma criança cansada ela puxou o lado esquerdo da prateleira para baixo com mais empenho usando toda a força requisitou até o último cavalo o estábulo se esvaziara por favor não deixe isso acontecer por favor a prateleira do lado de Gerald continuou a se erguer a ponta oscilando livre um tubo de blush Max Factor correu pelo lado de Jesse e foi aterrissar no chão próximo ao lugar onde repousar a cabeça de Gerald antes do cachorro aparecer e arrastá-lo para longe da cama e agora uma nova possibilidade na verdade uma probabilidade lhe ocorreu se aumentasse demais o ângulo da prateleira ela simplesmente escorregaria pela fileira de suportes com copo e tudo como um tobogã que desce uma montanha nevada pensar na prateleira como uma gangorra poderia metê-la numa fria não era uma gangorra não havia um ponto de apoio central a que estivesse presa escorregue filho da mãe gritou para o copo numa voz alta e fina esquecer a Gerald esquecer a sede esquecer a tudo exceto o copo agora inclinado em um ângulo tão agudo que a água quase transbordava e era difícil entender porque ele simplesmente não caía mas o fato é que não caiu continuou de pé onde estiver o tempo todo como que colado a prateleira escorregue de repente ele escorregou o movimento contrariou de tal modo as piores expectativas de Jesse que ela se viu quase incapaz de compreender o que estava acontecendo mais tarde lhe ocorria que a aventura do copo deslizante indicava algo pouco elogiável no seu modo de pensar de certa forma ela fora condicionada para o fracasso o sucesso é que a deixava chocada e boca aberta a viagem curta e suave do copo prateleira abaixo até sua mão direita de tal forma a espantou que Jesse quase aumentou a força da esquerda um movimento que certamente teria desequilibrado a prateleira precariamente inclinada fazendo-a despencar no chão então seus dedos tocaram o copo e ela gritou de novo era um berro sem palavras que expressava o prazer de uma mulher ao saber que ganhara na loteria a prateleira oscilou começou a deslizar e parou como se tivesse uma mente rudimentar autônoma e pudesse refletir se realmente queria ou não fazer aquilo o tempo é curto boneca avisou Ruth agarre a droga do copo enquanto pode Jesse tentou mas as almofadinhas dos dedos apenas derrapavam na superfície escorregadia do maldito copo úmido a água esparrinhou em sua mão e agora ela sentia que ainda que a prateleira se firmasse o copo não tardaria a virar imaginação boneca aquela velha ideia de que uma abobrinha triste como você jamais consegue fazer nada certo não estava muito longe da verdade próximo demais para o seu sossego mas não a atingir em cheio não desta vez o copo estava se preparando para virar de fato estava e ela não tinha a menor ideia do que fazer para evitar que isso acontecesse porque tinha que ter dedos tão curtos grossos e feios porque se ao menos conseguisse esticá-los um pouco mais para abarcar o copo ocorreu-lhe uma imagem de pesadelo de um comercial de tv uma mulher sorridente penteada à moda dos anos cinquenta usava um par de luvas de borracha azuis tão flexíveis que você pode apanhar uma moedinha a mulher gritava entre sorrisos que pena você não ter um par de luvas assim bobrinha ou esposa perfeita ou quem diabo seja talvez pudesse pegar aquela porra do copo antes que tudo que está em cima da maldita prateleira tome o elevador expresso jesse de repente percebeu que a mulher que gritava entre sorrisos e usava luvas pleitex era sua mãe e deixou escapar um soluço seco não desista jesse gritou Ruth ainda não você está quase conseguindo juro que está ela usou o restinho das forças para pressionar o lado esquerdo da prateleira rezando incoerentemente para que não escorregasse ainda não por favor meu Deus ou seja quem for não deixe a prateleira escorregar agora não ainda não a tábua realmente deslizou mas apenas um pouquinho então parou de novo talvez momentaneamente presa numa lasca ou numa farpa da madeira o copo escorregou um pouquinho mais para a concha da sua mão e agora a loucura ia piorando parecia que o maldito copo estava falando também lembravam daqueles grisalhos taxistas de cidade grande que tem um permanente tesão contra o mundo caramba madame que mais quer que eu faça que deixe crescer uma asa e me transforme na porra de uma jarra para a senhora outro filete de água escorreu pela tensa mão direita de jesse agora o copo cairia agora era inevitável mentalmente já conseguia sentir o friozinho da água gelada banhando sua nuca não ela torceu o ombro direito um pouquinho mais abriu os dedos um tiquinho mais deixou o copo escorregar um tantinho mais para a concha tensa de sua mão a algema ia se cravando nas costas da mão provocando pontadas de dor que chegavam aos cotovelos mas jesse não ligou os músculos do braço esquerdo vibravam violentamente agora e os tremores se comunicavam a prateleira empinada e instável mais um tubo de cosmético rolou para o chão as últimas lasquinhas de gelo tilintaram levemente acima da prateleira ela via a sombra do copo na parede a luz inclinada do poente parecia mais um silo de grãos inclinado por um forte vento de planície mais só mais um pouquinho não há nenhum mais é melhor haver tem que haver ela esticou a mão direita até quase romper o tendão e sentiu o copo escorregar um pouquinho mais pela prateleira abaixo então tornou a fechar os dedos rezando para que finalmente fossem suficientes porque agora não havia realmente mais nada usar a todos os seus recursos até os limites absolutos quase não foram suficientes ainda sentia o copo molhado tentando escapar ele começar a parecer um corpo vivo um ser sensível com um traço de perversidade da largura de uma autoestrada seu objetivo era flertar com Jesse e em seguida negar-se-ar até que sua sanidade se rompesse e ela ficasse ali no lusco fusco algemada e delirante não deixe escapar Jesse não se atreva não se atreva a deixar a porra do copo escapar embora não restasse mais nada nem meio quilo de força nem um milímetro de extensão ela conseguiu reunir mais alguma coisa girando o pulso direito um último bocadinho para o lado da tábua e desta vez quando fechou os dedos em torno do copo ele não escapuliu acho que talvez tenha conseguido não tenho muita certeza mas quem sabe talvez ou talvez tivesse finalmente chegado ao desejo e não a sua realização não importava o talvez isso e o talvez aquilo e todos os talvez não importavam mais isso era realmente um alívio havia apenas uma certeza não podia continuar a segurar a prateleira erguer-a uns 10 centímetros 13 no máximo mas tinha a sensação de que se agachar e levantar a casa inteira pelo canto essa era a certeza pensou tudo é perspectiva e a narração que as vozes fazem do mundo para a gente suponho elas importam as vozes dentro da cabeça com uma oração incoerente pedindo que o copo continuasse seguro quando já não tivesse a prateleira como apoio ela soltou a mão esquerda a prateleira bateu nos suportes com estrondo apenas ligeiramente de banda deslocado uns 5 centímetros para a esquerda o copo continuou de fato em sua mão e agora ela via o descanso achava-se grudado ao fundo do copo como um disco voador por favor meu Deus não me deixe largá-lo agora não me deixe larga uma cãibra torceu seu braço esquerdo fazendo-a recuar num movimento brusco de encontro à cabeceira seu rosto se contraiu para dentro até os lábios virarem uma cicatriz branca e os olhos duas fendas de agonia espere isso vai passar vai passar claro que ia já tivera suficientes cãibras musculares na vida para saber mas entrementes puxa como doía se pudesse tocar o bíceps do braço esquerdo com a mão direita sabia que a pele ali pareceria esticada sobre um punhado de pedrinhas lisas que alguém costurara com uma linha invisível a sensação não era de uma rigidez muscular a sensação era de uma puta rigidez cadavérica não é apenas uma rigidez muscular Jesse como aqui teve há pouco dê um tempo que passa dê um tempo e pelo amor de Deus não deixe o copo d'água cair ela esperou e transcorridas uma ou duas eternidades os músculos do braço começaram a relaxar e a dor a diminuir Jesse soltou um longo e áspero suspiro de alívio em seguida se preparou para beber a recompensa beber sim pensou esposinha mas acho que você merece um pouco mais do que um bom copo d'água fresca minha querida aproveite a recompensa mas aproveite-a com dignidade nada de engolir a água como uma porquinha esposinha você não muda nunca pensou mas quando ergueu o copo exibiu a calma solene de um comensal na corte sem tomar conhecimento da secura alcalina no céu da boca e do latejamento amargo na garganta que a sede produzira porque pode-se menosprezar esposinha o quanto se quiser às vezes ela praticamente suplica que alguém faça isso mas a ideia de se comportar com um pouquinho de dignidade nas circunstâncias particularmente nessas circunstâncias não era nada má esforçara-se para conseguir a água porque não gastar tempo para se aplaudir saboreando a água quando o primeiro golinho frio passasse por seus lábios e serpiasse pela superfície quente da língua ia ter gosto de vitória e depois da maré de azar que acabara de atravessar aquele gosto sem dúvida merecia ser saboreado Jesse aproximou o copo da boca concentrando-se na doçura úmida que a esperava no aguaceiro que encharca suas pupilas se contraíram de expectativa os dedos dos pés se encolheram e sentiu uma pulsação furiosa sob o ângulo do queixo percebeu que seus mamilos tinham endurecido como faziam às vezes quando se excitava segredos da sexualidade feminina com que você jamais sonhou Gerald pensou Jesse me algeme aos pilares da cama e nada acontece me mostre um copo de água e me transformo numa delirante ninfomaníaca o pensamento a fez sorrir e quando o copo parou abruptamente a um palmo em meio do rosto derramando água em sua coxa nua e provocando uma onda de arrepios o sorriso em princípio não desapareceu ela não sentiu nada naqueles primeiros segundos a não ser uma espécie de estupefação e incompreensão qual era o problema que problema poderia haver você sabe muito bem qual respondeu uma das vozes ovnis falou com tranquilidade e segurança que Jesse achou apavorantes é supunha que realmente sabia bem no íntimo mas não queria deixar aquele conhecimento entrar no círculo iluminado da consciência algumas verdades eram demasiado duras para serem aceitas demasiado injustas infelizmente algumas verdades eram também evidentes por si mesmas quando Jesse olhou para o copo seus olhos injetados e inchados foram se enchendo de horrorizada compreensão a corrente era razão porque não conseguia beber a porra da corrente da algema era curta demais o fato era tão óbvio que ela absolutamente não percebera Jesse de repente viu-se lembrando a noite em que George Bush se elegera presidente ela e Gerald tinham sido convidados a uma grande comemoração no restaurante de cobertura do hotel Sonesta o senador William Cohen era o convidado de honra e esperava-se que o presidente eleito o solitário George em pessoa desse um telefonema televisivo em circuito fechado pouco antes da meia-noite Gerald alugara uma limusine cinza nevoeiro para a ocasião que o motorista estacionou no caminho de carros às sete horas em ponto mas dez minutos depois ela continuava sentada na cama com o melhor vestido preto revirando a caixa de joias e xingando a procura de um determinado par de brincos de ouro Gerald meter a cabeça no quarto impaciente para ver o que retinha a mulher escutou-a com aquela expressão no rosto porque vocês mulheres são tão tolas que ela decididamente odiava então falou que não tinha certeza mas achava que os brincos que ela procurava estavam em suas orelhas era verdade isso a fizera se sentir pequena e burra uma justificativa perfeita para a expressão de superioridade de Gerald também dera-lhe vontade de avançar nele e quebrar aqueles belos dentes restaurados com jaquetas com os saltos finos dos sapatos requintadamente desconfortáveis que estava usando o que sentira então era pouco comparado ao que sentia agora e se alguém merecia ter os dentes quebrados era ela própria projetou então a cabeça para frente o máximo que pôde fazendo um biquinho com os lábios como a heroína de um daqueles filmes antigos melosamente românticos em preto e branco chegou tão perto do copo que distinguiu até as bolinhas de ar presas nas últimas lascas de gelo tão perto que sentiu o cheiro dos minerais na água de poço ou imaginou o que sentia mas não conseguiu chegar o suficiente perto para beber do copo quando atingiu o ponto em que simplesmente não havia mais o que esticar os lábios me dá um beijo ainda estavam a meio palmo do copo era quase suficiente mas quase como Gerald e pensando bem seu pai gostavam de dizer era palavra que em inglês só se aplicava a ferraduras não acredito ela se ouviu dizer na voz rouca tipo isque com malboros simplesmente não acredito a raiva subitamente rompeu dentro dela e lhe gritou na voz de Ruth Nery para tirar o copo do outro lado do quarto se não podia beber a água a voz de Ruth anunciava áspera deveria castigar o copo se não podia satisfazer a sede podia ao menos satisfazer a mente com o ruído do copo se despedaçando em milhares de caquinhos contra a parede apertou o copo com mais força e a corrente de aço arqueou-se frouxamente quando ela recuou a mão para fazer exatamente o que Ruth sugerira que injustiça que enorme injustiça a voz que a deteve foi a voz meiga e hesitante da esposa perfeita talvez haja um jeito Jesse não desista talvez ainda haja um jeito Ruth não verbalizou nenhuma resposta à ponderação mas não havia equívoco no seu incrédulo desdém tinha o peso do ferro e o azedume do limão Ruth continuava querendo que ela tirasse o copo Nora Kelligan teria sem dúvida dito que Ruth estava fortemente motivada pelo conceito da desforra não dê atenção a Ruth falou a esposa perfeita sua voz perdera a extraordinária hesitação parecia quase animada agora ponha o copo de volta na prateleira Jesse e aí Ruth indagou e aí ó grande guru branco ó deusa dos utensílios de plástico e santa padroeira da igreja das compras pelo reembolso postal esposinha explicou e a voz de Ruth calou-se enquanto Jesse e as outras vozes a escutavam com atenção capítulo 10 cuidadosamente ela repôs o copo na prateleira cuidando para não deixá-lo em balanço fora da borda tinha agora a sensação de que sua língua se transformara numa lixa número 5 e a garganta chegava a aparecer infeccionada de tanta sede lembrou-lhe o que sentira no outono em que completara 10 anos quando uma combinação de gripe e bronquite a impedira de frequentar a escola um mês e meio tinha havido longas noites durante aquele cerco em que despertava de pesadelos confusos e destemperados de que não recordava muito bem recorda sim Jesse você sonhava com aquele vidro esfumaçado você sonhava com o sol desaparecendo você sonhava com o cheiro choco e acre de minerais em água de poço você sonhava com as mãos empapada de suor empapada de suor mas demasiado fraca para esticar o braço e apanhar a jarra d'água na mesa de cabeceira lembrava de ficar deitada ali molhada pegajosa recendendo a febre por fora ressequida e assombrada de fantasmas por dentro deitada ali refletia que sua verdadeira doença não era bronquite mas sede agora tantos anos depois se sentia exatamente igual sua mente continuava a querer voltar ao momento terrível em que percebeu que seria incapaz de vencer os últimos centimetrinhos entre o copo e a boca continuava a ver as bolinhas de ar no gelo que se derretia continuava a sentir o leve aroma de minerais depositados no lençol de água muito abaixo do lago essas imagens a atormentavam como uma coceira inatingível entre as homoplatas ainda assim forçou-se a esperar sua parte esposinha perfeita disse que ela precisava dar um tempo apesar das imagens de tormento e do latejo da garganta precisava esperar o coração desacelerar os músculos pararem de tremer as emoções se amainarem lá fora a última réstia de cor desapareceu do ar o mundo adquiriu um tom cinzento solene e melancólico no lago o mergulhão lançou seu grito estridente no crepúsculo noturno feche essa matraca senhor mergulhão disse Jesse e riu a risadinha tinha o som de uma dobradiça enferrujada muito bem querida disse a esposa perfeita acho que está na hora antes que esqueça mas primeiro é bom secar as mãos novamente ela fechou as mãos em torno dos pilares da cama desta vez esfregou-as para baixo e para cima até rangirem ergueu a mão direita e sacudiu adiante dos olhos eles riam quando eu me sentava ao piano pensou então com muito cuidado esticou a mão um pouco além do ponto em que se encontrava o copo na beirada da prateleira recomeçou a apalpar a madeira com os dedos a algema retiniu contra o copo e ela gelou esperando que ele virasse como isso não aconteceu retomou a cautelosa exploração quase concluíra que o objeto que procurava escorregara pela prateleira ou para fora dela quando finalmente tocou na aresta do cartão resposta pinçou-o com o indicador e o dedo médio da mão direita e cuidadosamente ergueu e puxou o cartão para afastá-lo da prateleira e do copo Jesse usou o polegar para firmar o cartão na mão e examinou com curiosidade era roxo vivo com cornetas e apitos enviesados na borda superior como se dançassem confetes e serpentinas desciam pelos dizeres a Newsweek estava comemorando descontos muito especiais anunciava o cartão e convidava-o a participar da festa os redatores da Newsweek manteriam a leitura em dia com os acontecimentos mundiais mostrariam os bastidores das lideranças mundiais e ofereceriam uma ampla cobertura dos esportes artes e política embora o cartão não dissesse isso abertamente insinuava que a Newsweek ajudaria Jesse a entender todo o universo e o melhor era que aqueles simpáticos malucos do departamento de assinaturas da Newsweek ofereciam um negócio tão espantoso que era capaz de fazer sua urina fumegar e a cabeça explodir se ela usasse aquele cartão para fazer uma assinatura por três anos da revista receberia o exemplar por menos da metade do preço das bancas problema com pagamento decididamente não pagaria depois quem sabe eles também tem um serviço de quarto direto para senhoras algemadas pensou Jesse talvez venha com um comentarista conservador ou outro merdinha pomposo qualquer para virar as páginas da revista para nós sabe as algemas atrapalham demais contudo sob o sarcasmo sentia uma espécie de singular assombro nervoso e aparentemente não conseguia parar de estudar o cartão roxo gênero vamos dar uma festa os espaços em branco para preencher com nome endereço e os quadradinhos com as siglas dos cartões de crédito passei a vida toda xingando esses cartões particularmente quando preciso me abaixar para apanhar uma dessas porcarias ou me transformar em mais uma sujismunda sem jamais desconfiar que a minha sanidade e talvez até minha vida pudessem algum dia depender de um cartão desses sua vida será que isso era mesmo possível será que precisava realmente admitir uma ideia tão radical em seus cálculos com relutância Jesse começava a acreditar que sim provavelmente ficaria ali por muito tempo até que alguém a encontrasse e claro era bem possível que a diferença entre a vida e a morte viesse a se resumir num único gole d'água a ideia era surreal mas já não parecia obviamente ridícula o mesmo que antes querida devagar-se e vai ao longe sei mas quem teria acreditado que iam estabelecer a linha de chegada nesse fim de mundo movimentou-se devagar e com atenção e sentiu alívio em descobrir que manusear o cartão resposta com uma mão não era tão difícil quanto receara o que se devia na realidade as dimensões do cartão 15 por 10 centímetros quase o tamanho de duas cartas de baralho lado a lado mas principalmente a não estar tentando fazer nada complicado com o cartão segurou o cartão no sentido do comprimento entre o indicador e o médio depois usou o polegar para dobrar para baixo um centímetro e meio da borda a dobra não ficou uniforme mas ela não achava que serviria além do mais não ia aparecer ninguém para avaliar o seu trabalho a hora de trabalhos manuais das bandeirantes nas noites de quinta-feira na primeira igreja metodista de Falmos era coisa do passado novamente pensou com firmeza o cartão roxo entre os dedos e dobrou mais outro centímetro e meio gastou quase três minutos e sete dobras para chegar ao fim do cartão quando finalmente terminou tinha na mão uma coisa que lembrava um baseado gigante toscamente enrolado em vistoso papel roxo ou se forçarmos um pouquinho a imaginação um canudinho Jesse meteu-o na boca tentando manter unidas com os dentes as dobras tortas quando conseguiu firmar o canudo o melhor que pôde começou a apalpar de novo a procura do copo continue a ser cautelosa Jesse não estrague tudo por impaciência obrigada pelo aviso e também pela ideia foi maravilhosa falo com sinceridade mas agora gostaria que ficasse calada um tempinho para eu tentar a sorte está bem? quando as pontas de seus dedos tocaram a superfície lisa do copo ela o envolveu com a delicadeza e a cautela de uma jovem amante escorregando a mão pela braguilha do namorado pela primeira vez agarrar o copo na nova posição foi uma questão relativamente simples girou o copo e ergueu o máximo que a corrente permitiu as últimas lasquinhas de gelo tinham se derretido observou o tempos andar a fugidio alegremente apesar da impressão de que está cara na altura em que o cachorro apareceu em sua vida mas não ia pensar no cachorro na verdade ia fazer força para acreditar que nenhum cachorro estiver ali você é boa em fazer desacontecer as coisas não é bonequinha e Ruth estou tentando me controlar e ao mesmo tempo controlar este maldito copo caso não tenha reparado se os joguinhos mentais me ajudam não vejo qual o problema cala a boca por um tempo está bem dá um descanso a língua e me deixa cuidar da vida aparentemente porém Ruth não tinha a menor intenção de dar descanso a língua cala a boca admirou-se puxa como isso traz o passado de volta é mais eficaz que um sucesso antigo dos beat boys tocando no rádio você sempre foi boa em mandar calar a boca Jesse lembra daquela noite no alojamento quando voltamos da sua primeira e última sessão de conscientização em New Year's não quero me lembrar Ruth tenho certeza de que não quer por isso vou lembrar por nós duas que tal você não parava de repetir que a moça com cicatrizes nos seios tinha lhe perturbado só ela e nada mais e quando tentei lhe recordar o que me contara na cozinha que seu pai e você tinham ficado sozinhos na casa do lago Darkscore quando o sol desapareceu em 1963 e que ele fizer uma coisa a você você me mandou calar a boca como não calei você tentou me estapear e como insisti agarrou o casaco saiu casa fora e passou a noite em outro lugar provavelmente na cabaninha pulguenta da Suzy Timmel junto ao rio aquela que costumávamos chamar de Suzy's Less Hotel até o fim da semana você já encontraram as garotas que alugavam um apartamento no centro da cidade e precisavam de mais uma companheira bum não abrir e fechar de olhos mas tenho que reconhecer que você sempre foi capaz de se mexer com rapidez quando se decide Jess e como disse sempre foi boa em mandar calar a boca cala tá vendo o que foi que eu disse me deixe em paz também conheço essa muito bem sabe o que foi que mais me magoou Jess não foi o problema da confiança eu sabia mesmo a época que não era nada pessoal que você achava que não podia confiar a ninguém nem mesmo a você a história do que acontecer naquele dia o que me magoou foi saber que chegara tão perto de desembuchar tudo ali na cozinha da casa paroquial de Newsworth estávamos sentadas com as costas apoiadas na porta abraçadas uma a outra e você começou a falar você disse eu jamais poderia contar aquilo teria matado minha mãe e mesmo se não matasse ela o teria largado e eu o amava nós todos o amávamos todos precisávamos dele teriam posto a culpa em mim e ele de fato não tinha feito nada aí eu perguntei a você quem não tinha feito nada e você falou tão depressa que parecia que passaram os últimos nove anos esperando que alguém lhe fizesse essa pergunta meu pai você falou estávamos no lago Darkscore no dia em que o sol desapareceu você teria me contado o resto sei que teria mas aquela vaca burra entrou e perguntou ela está bem? como se aquilo fosse cara de quem está bem entende o que quero dizer? nossa às vezes não consigo acreditar na vastidão da burrice das pessoas devia haver uma lei obrigando as pessoas a tirarem uma carteira ou pelo menos uma licença de aprendizagem antes de poderem falar até passarem no teste de conversa teriam que ficar mudas isso resolveria um bocado de problemas mas as coisas não são bem assim e tão logo o computador falante respondeu a irmã Paula você se fechou como uma ostra não houve maneira de fazer você se abrir outra vez embora Deus seja testemunha do quanto eu tentei você devia ter me deixado em paz Jesse respondeu o copo d'água estava começando a sacudir em sua mão e o arremedo de canudinho tremia entre os lábios você devia ter parado de bisbilhotar não era da sua conta às vezes os amigos não podem evitar se preocupar Jesse disse a voz interior e expressava tanta bondade que Jesse não teve resposta pesquisei sabe deduzi ao que deveria estar se referindo e pesquisei não me lembrava de um eclipse no início dos anos 60 mas naturalmente morava na Flórida na ocasião e andava muito mais interessada em pesca submarina e no guarda-vidas Del Rey tinha uma paixonite incrível por ele do que por fenômenos astronômicos acho que quis me certificar de que a coisa toda não era uma fantasia maluca talvez desencadeada pela moça com as terríveis queimaduras nos seios não era fantasia tinha havido um eclipse total do sol no estado de Maine e sua casa de veraneio no lago Dexcor estaria situada bem na faixa de sombra julho de 63 só a menina e o papai observando o eclipse você não me contou o que o seu paizinho lhe fez mas eu sabia das suas coisas que ele era seu pai o que era mal e que você ia fazer 11 anos o limite entre a infância e a puberdade e isso era ainda pior Ruth por favor pare você não poderia ter escolhido um momento pior para começar a escarafunchar toda essa velha mas Ruth não queria calar a Ruth companheira de quarto de Jesse sempre estivera disposta a dizer o que pensava até a última palavra e a Ruth que agora era companheira de cabeça de Jesse aparentemente não mudara nada quando me dei conta você estava morando fora do campus universitário com três sororites suzes princesas dos suéteres e blusas colantes cada qual dona de uma coleção daquelas calcinhas bordadas com os dias da semana acho que por aquela época você tomou a decisão consciente de treinar para equipe de espanadoras em ceradeiras olímpicas você desaconteceu aquela noite na casa paroquial de Neusworth você desaconteceu as lágrimas a mágoa e a raiva você me desaconteceu ainda nos víamos de vez em quando dividíamos uma pizza ocasional e uma jarra de vinho em uma cantina mas a nossa amizade realmente terminou não foi quando chegou a hora de escolher entre mim e o que lhe aconteceu em julho de 63 você escolheu o eclipse o copo d'água tremia com mais força por que agora Ruth perguntou inconsciente de que estava enunciando claramente aquelas palavras no quarto que escurecia por que agora é o que eu gostaria de saber uma vez que nesta encarnação você é realmente parte de mim por que agora por que no momento exato em que menos posso me dar o luxo de me perturbar ou me distrair a resposta mais óbvia a essa pergunta era também a menos convidativa porque havia em seu íntimo uma inimiga uma vaca triste e má que gostava que ela fosse daquele jeito algemada dolorida sedenta apavorada e infeliz perfeito que não queria ver o menor alívio nessa situação que se rebaixaria qualquer coisa para garantir que nada mudasse o eclipse total do sol durou pouco mais de um minuto naquele dia Jesse exceto em sua mente ali o eclipse ainda não acabou não é mesmo Jesse fechou os olhos e concentrou todo o pensamento e a vontade em firmar o copo na mão agora falou mentalmente a voz de Ruth sem a menor inibição como se de fato estivesse falando com outra pessoa e não com uma parte de seu cérebro que inesperadamente decidira que aquela era a melhor hora para fazer um trabalhinho de conscientização como diria Nora Kelligan me deixe em paz Ruth se ainda quiser discutir esse assunto depois de eu tentar arranjar um gole d'água tudo bem mas por hora por favor quer calar essa matraca terminou num murmúrio baixinho está bem Ruth respondeu imediatamente sei que há alguma coisa ou alguém dentro de você que tenta jogar terra nas engrenagens e sei que às vezes usa a minha voz é uma grande ventríloca não há dúvida nenhuma mas não sou eu amei você no passado e a amo agora por isso é que tentei prolongar o nosso contato por tanto tempo porque amava você e suponho porque nós mulheres metidas a sebo temos que nos unir Jesse com um arremedo de canudo na boca deu um sorrisinho ou pelo menos tentou agora manda ver Jesse e sem vacilo Jesse esperou um tempinho mas nada mais aconteceu Ruth se fora pelo menos por hora reabriu os olhos e então lentamente curvou a cabeça para frente o cilindro de cartão espetado na boca como a piteira do presidente Franklin Roosevelt por favor meu Deus estou te suplicando faça isso dar certo seu arremedo de canudo mergulhou na água Jesse fechou os olhos e chupou por um instante nada aconteceu puro desespero invadiu sua mente então a água chegou a boca fresca doce e concreta provocando nela um surpreendente êxtase teria soluçado de gratidão se a boca não estivesse tão contraída apertando a ponta do cartão de assinatura enrolado nas circunstâncias só conseguiu produzir um apito pelo nariz engoliu a água sentindo-a molhar sua garganta como centim líquido e em seguida recomeçou a chupar chupou ardente e irrefletidamente como uma bezerra faminta mamando na teta da mãe o canudinho estava muito longe da perfeição canalizava apenas pequenos sorvos e filetes ao invés de um fluxo contínuo e a maior parte do que aspirava pelo canudo vazava devido a vedação imperfeita e as dobras tortas em algum nível da consciência ela sabia disso ouvia a água pingando na coxa como gotas de chuva mas sua mente agradecida continuava a acreditar piamente que aquele canudo era uma das maiores invenções já idealizadas pela inteligência de uma mulher e que neste momento beber a água do copo do finado marido era o apogeu de sua vida não beba tudo Jess guarde um pouco para depois ela não soube dizer qual das fantasmas falar desta vez e não importava era um ótimo conselho mas era o mesmo que dizer a um menino de 18 anos quase ensandecido ao fim de 6 meses de altas bolinações que o que importava não era se a garota finalmente cedeira se não tivesse camisinha não devia transar estava descobrindo que às vezes era impossível seguir o conselho da mente por melhor que fosse às vezes o corpo simplesmente se rebelava e engavetava todos os bons conselhos estava descobrindo outra coisa que se render as simples necessidades físicas podia trazer um inespremível alívio Jesse continuou a chupar o cartão enrolado inclinando o copo para manter o nível da água acima da ponta do cartão roxo empapado e deformado consciente bem no fundinho da cabeça que o cartão vazava mais que nunca e que era loucura não parar e esperar que secasse mas continuava a chupar assim mesmo o que finalmente a fez parar foi a percepção de que estava chupando apenas ar e já há alguns segundos ainda havia água no copo de Gerald mas a ponta do arremedo de canudo não chegava lá a colcha sob o canudo de cartão escurecera de tanta umidade mas eu poderia beber o restinho poderia se conseguisse virar a mão um pouco mais forçando-a para trás como na hora em que precisei apanhar essa droga de copo acho que posso esticar o pescoço um pouco mais para frente e beber os últimos golinhos de água acho que posso sei que posso sabia realmente e mais tarde poderia testar a ideia mas por hora os caras de colarinho branco no último andar aqueles que ficavam com todas as vistas panorâmicas tinham retomado o controle dos operários diaristas e especializados que tocavam o maquinário o motim terminara faltava muito para saciar inteiramente sua sede mas a garganta parara de latejar e já se sentia bem melhor mental e fisicamente tinha os pensamentos mais aguçados e a sua visão do mundo marginalmente mais clara descobriu que ficara satisfeita de ter deixado aquele restinho no copo dois pequenos goles de água tomados com um canudo roto provavelmente não fariam diferença entre permanecer algemada a cama e descobrir sozinho uma maneira de se livrar dessa complicação muito menos entre viver e morrer mas resgatar aqueles dois golinhos poderia ocupar sua mente quando e se tentasse reverter aos seus artifícios mórbidos afinal a noite se aproximava o marido jazia morto ali perto e pelo jeito ela ia acampar o quadro não era animador principalmente quando se acrescentava o vira-lata faminto que estava acampando com ela mas Jesse descobriu que ainda assim começava a sentir sono outra vez procurou pensar em razões para combater a crescente sonolência e não conseguiu encontrar nenhuma que a convencesse mesmo o pensamento de acordar com os braços dormentes até os cotovelos não lhe pareceu um problema particularmente grande bastaria movimentá-los até que o sangue recomeçasse a fluir na velocidade normal não seria agradável mas não duvidava de sua capacidade para tanto além disso quem sabe você tenha uma ideia enquanto está dormindo querida disse a esposa perfeita isso sempre acontece nos livros talvez você tenha respondeu Jesse afinal até agora foi você quem teve a melhor ideia ela deixou o corpo deitar usando as homoplatas para empurrar o travesseiro o mais próximo possível da cabeceira da cama seus ombros doíam os braços particularmente o esquerdo latejavam e os músculos do estômago ainda vibravam com esforço de manter o tronco curvado para beber do canudo mas sentia-se curiosamente satisfeita assim mesmo em paz satisfeita como pode se sentir satisfeita seu marido afinal de contas está morto e você teve o dedo nisso Jesse e suponha que a encontrem suponha que a salvem já pensou na impressão que vai causar em quem a encontrar aliás que impressão acha que o guarda T. Garden vai ter disso tudo quanto tempo acha que ele vai levar para decidir chamar a polícia estadual 30 segundos talvez 40 é verdade que eles pensam mais devagar aqui no campo pode ser que T. Garden leve dois minutos inteiros ela não tinha argumentos para discordar era verdade então como pode se sentir satisfeita Jesse como é possível se sentir satisfeita com tudo isso ameaçando desabar na sua cabeça não sabia mas o fato é que estava satisfeita sua sensação de tranquilidade era envolvente como um colchão de penas em noite de março quando a tempestade de granizo chega roncando de noroeste quem tinha como um edredom de penas num colchão de penas suspeitava que a maior parte dessa sensação tinha causas puramente físicas quando se tem muita sede aparentemente era possível ficar dopada com meio copo d'água mas havia uma parte mental também há 10 anos desistira com relutância do emprego de professora substituta cedendo finalmente a pressão da lógica insistente ou talvez incessante fosse a palavra de Gerald ele estava ganhando quase 100 mil dólares por ano àquela altura perto disso seus 5 ou 7 mil pareciam bem insignificantes na verdade era uma chateação na hora de entregar a declaração de rendimentos e o governo levava quase tudo e ainda saia xeretando as contas do casal perguntando onde tinham escondido o resto quando reclamou dessa desconfiança Gerald olhara para ela com uma mistura de amor e exasperação não era bem a expressão por que vocês mulheres são sempre tão tolas essa só começou a aparecer regularmente 5 ou 6 anos depois mas quase isso eles veem o que eu faturo disse a mulher veem dois carrões alemães na garagem olham para as fotos da casa no lago e finalmente olham para a sua declaração de rendimentos e veem que está trabalhando para ganhar o que chamam de trocados não conseguem acreditar parece trapaça uma artimanha para esconder outra coisa por isso saem bisbilhotando procurando o que poderia ser essa outra coisa é que não conhecem você como eu conheço foram incapaz de explicar a Gerald o que significava para ela aquele contrato de substituição ou talvez ele não estivesse disposto a escutar tanto fazia ensinar mesmo em meio expediente completava-a de uma forma importante e Gerald não entendeu isso tampouco fora capaz de entender que o emprego de substituta criava uma ponte com a vida que levara antes de encontrar Gerald naquela festa do partido republicano quando ensinava inglês em tempo integral na escola secundária de Waterville uma mulher independente que ganhava a vida que era querida e respeitada pelos colegas e não tinha compromissos com ninguém fora incapaz de explicar ou ele não quiser ouvir que deixar de ensinar mesmo naquele bico fazia com que se sentisse triste e perdida e de certo modo inútil aquela sensação de desorientação provavelmente causada tanto por sua incapacidade de engravidar quanto pela decisão de não renovar o contrato desaparecera de seu consciente após um ano e pouco mas nunca abandonar inteiramente as profundezas do seu coração havia vezes que se sentia como um clichê de si mesma jovem professora casa-se com advogado brilhante cujo nome é anunciado à porta profissionalmente é claro aos 30 anos a jovem bem relativamente jovem com o tempo entra no saguão daquele palácio de enigmas que é conhecido por meia idade olha a volta e de repente descobre que está sozinha não tem emprego não tem filhos e tem um marido inteiramente concentrado para não dizer fixado o que talvez fosse mais exato mas também menos caridoso em escalar a fabulosa rampa do sucesso esta mulher prestes a enfrentar os 40 na próxima curva da estrada é justamente o tipo que tem a maior probabilidade de arranjar problemas com drogas bebidas ou outro homem um rapaz mais jovem em geral nada disso aconteceu com esta jovem bom ex jovem mas Jesse ainda se via com uma assustadora margem de tempo nas mãos tempo para jardinagem tempo para compras tempo para cursos pintura cerâmica poesia e poderia ter tido um caso com o professor de poesia se quisesse e quase quisera também tinha havido tempo para se cuidar e for assim que acabara conhecendo Nora no entanto nenhuma dessas coisas a fizera sentir o que sentia agora como se as suas fadigas e dores fossem condecorações de bravura e sua sonolência uma merecida recompensa a versão do Miller Time para senhoras algemadas por assim dizer é Jesse a maneira com que pegou aquela água foi realmente fantástica mais uma ovni mas desta vez Jesse não se importou desde que Ruth ficasse algum tempo longe Ruth era interessante mas era também exaustiva muita gente sequer teria pegado o copo continuou a fan ovni e ainda por cima usar o cartão assinatura como canudo foi um golpe de mestre por isso vá em frente sinta-se bem não é proibido tirar uma soneca também não é proibido mas e o cachorro esposinha perguntou em dúvida aquele cachorro não vai lhe incomodar nem um pouquinho e você sabe por quê sabia a razão porque o cachorro não ia incomodá-la estava caída ali perto no chão do quarto Gerald agora era apenas uma sombra entre sombras pelo que Jesse se sentia muito grata lá fora o vento recomeçou seu rumorejo quando atravessava o pinheiral era reconfortante acalentador Jesse fechou os olhos mas cuidado para não sonhar esposinha gritou para ela inesperadamente alarmada mas a voz estava distante e fácil de resistir ainda assim ela tentou novamente cuidado com o que vai sonhar Jesse estou falando sério claro que estava a esposa perfeita sempre falava sério o que significava também que era muitas vezes chata seja qual for o sonho pensou Jesse não será um em que sinta sede não tive muitas vitórias indiscutíveis nos últimos dez anos na maioria uma sucessão de ações obscuras de guerrilha mas pegar aquele copo d'água foi um êxito indiscutível não foi? Ah isso foi a voz ovni concordou era uma voz vagamente masculina e ela se viu imaginando sonolentamente se não seria talvez a voz do seu irmão Will Will quando era criança na década de sessenta aposto que sim foi um barato cinco minutos depois Jesse dormia profundamente os braços para cima formando um V inerte os pulsos presos frouxamente aos pilares da cama pelas algemas a cabeça caindo no ombro direito o menos dolorido roncos lentos e longos a saírem de sua boca em algum momento muito depois de anoitecer e surgir uma nesguinha clara de luz no leste o cachorro reapareceu a porta a exemplo de Jesse estava mais calmo agora que a necessidade mais imediata fora satisfeita e o clamor do estômago de certa forma apaziguado observou-a durante muito tempo com a orelha boa em pé e o focinho empinado tentando decidir se Jesse realmente dormia ou apenas fingia decidiu principalmente com base no cheiro o suor que agora secava a ausência total do fedor ozônico da adrenalina que se encontrava adormecida não haveria chutes nem gritos desta vez não se tomasse cuidado para não acordá-la o cachorro caminhou de mansinho até um monte de carne no meio do chão embora sua fome fosse menor agora a carne na verdade melhorara de cheiro a razão é que a primeira refeição contribuirá muito para quebrar o antigo e congênito tabu contra esse tipo de carne embora o cachorro não soubesse disso e nem teria ligado se soubesse baixou a cabeça primeiro farejando o aroma agora atraente do advogado morto com toda a delicadeza de um gourmet para depois abocanhar gentilmente o lábio inferior de Gerald puxou aplicando pressão aos poucos esticando a carne mais e mais Gerald começou a parecer que se concentrava em fazer um bico monstruoso o lábio finalmente se rompeu revelando seus dentes inferiores num largo sorriso congelado o cachorro engoliu o pitelzinho de uma só vez e lambeu os beiços seu rabo recomeçou a abanar desta vez em arcos lentos de satisfação dois minúsculos pontinhos luminosos dançavam lá no teto era a lua que se refletia nas obturações de dois molares de Gerald as obturações tinham sido feitas ainda na semana anterior e estavam novinhas e reluzentes como moedas recém-cunhadas o cachorro lambeu os beiços uma segunda vez contemplando Gerald com amor então esticou o pescoço para frente quase da mesma maneira que Jesse o fizera para conseguir mergulhar o canudo no copo o cachorro cheirou o rosto de Gerald mas não fez apenas cheirar permitiu ao nariz fazer uma espécie de excursão olfativa ali primeiro destacou o leve aroma de cera de assoalho no fundo da orelha esquerda do dono morto depois os odores entremesclados de suor e creme para cabelos na linha do couro cabeludo em seguida o cheiro forte e extasiante de sangue coagulado no topo da cabeça de Gerald demorou-se especialmente no nariz conduzindo nesses canais agora sem ar uma delicada investigação com o focinho arranhado sujo mas extremamente sensível mais uma vez sobreveio aquela ideia de guloseimas a sensação de que o cachorro selecionava um entre muitos tesouros finalmente cravou os dentes afiados na bochecha esquerda de Gerald cerrou-os e começou a puxar na cama os olhos de Jesse começaram a girar rapidamente sob as pálpebras e ela gemeu um som alto e irresoluto cheio de terror e reconhecimento o cachorro ergueu os olhos imediatamente seu corpo encolheu numa reação instintiva de culpa e medo mas não durou muito ele já começara a considerar essa montanha de carne como sua dispensa particular pela qual lutaria e talvez morresse se o desafiassem além do mais era apenas um som que vinha da dona fêmea e o cachorro agora tinha certeza de que a dona fêmea estava impotente mergulhou a cabeça tornou-a agarrar a bochecha de Gerald Burlingame e puxou-a para si sacudindo a cabeça com energia de um lado para o outro uma longa tira de bochecha do morto se soltou com um ruído semelhante ao da fita crepe quando a puxam do rolo rapidamente Gerald exibia agora o feroz sorriso predatório de alguém que acabou de fazer uma sequência do mesmo naipe num jogo de pôquer valendo muito dinheiro Jesse gemeu outra vez o som seguiu-se de um fluxo de palavras guturais e ininteligíveis o cachorro tornou-a olhá-la tinha certeza de que ela não podia sair da cama para incomodá-lo mas aqueles sons o deixavam inquieto do mesmo jeito o velho tabu esmaecera mas não desaparecera de todo além disso saciara sua fome não estava propriamente comendo apenas beliscava virou-se e trotou para fora do quarto mais uma vez a maior parte da bochecha de Gerald sacudia em sua boca como o escalpo de uma criancinha capítulo 11 14 de agosto de 1965 faz pouco mais de dois anos desde o dia em que o sol desapareceu é aniversário de Will ele passou o dia inteiro dizendo a todos solenemente que completava agora um ano para cada tempo de um jogo de beisebol Jesse não consegue compreender porque isso parece ser tão importante para o irmão mas evidentemente é e ela conclui que se Will quer comparar a vida a um jogo de beisebol tudo bem durante algum tempo a festa de aniversário do irmão corre muito bem toca um Marvin Gaye na vitrola verdade mas não é aquela música ruim a música perigosa tenho que reconhecer Marvin canta fingindo ameaçar há muito teria partido baby uma música realmente bonitinha e para dizer a verdade aquele dia correra para lá de bem pelo menos até ali tinha sido nas palavras da tia avó Catherine mais harmonioso que música de violino até papai concorda embora não tivesse muita vontade de voltar a Falmouth para o aniversário de Will quando surgiu a ideia Jesse ouviu dizer a mamãe afinal acho que foi uma boa ideia e isso a deixa feliz porque foi ela Jesse Mahalt filha de Tom e Sally irmã de Will e Maddy esposa de ninguém que deu aquela ideia ela é a razão de estarem ali e não no interior em Sunset Trails Sunset Trails é o acampamento da família embora após três gerações de desordenada expansão familiar seja apenas um aglomerado de casas na margem norte do lago Darkscore este ano a família interrompeu as habituais nove semanas de retiro ali porque Will quer só uma vez disse ao pai e à mãe em tom de lamentação digno de um velho aristocrata que sofre em silêncio e sabe que não pode mais continuar a enganar a morte festejar seu aniversário ao mesmo tempo com a família e os amigos do ano inteiro Don Mahalt no início veta a ideia trabalha como corretor da bolsa e divide o tempo entre Portland e Boston e há anos diz a família que não acredite em tudo que houve sobre os caras que trabalham de paletó e gravata e passam o dia matando o tempo no bebedouro ou ditando convites para almoçar com belas secretárias louras nenhum plantador de batatas deste município dá mais duro que eu diz a família com frequência me manter atento ao mercado não é fácil nem é tão glamouroso apesar do que possam ter ouvido em contrário a verdade é que nenhum deles ouvira dizer nada em contrário todos e muito provavelmente até sua mulher embora Sally nunca dissesse nada acham que um emprego de Tom parece chatíssimo que apenas Mad tem uma vaga ideia do que o pai faz Tom insiste que precisa daquela temporada no lago para se recuperar das tensões do trabalho e que no futuro o filho terá muitos aniversários com os amigos afinal Will vai completar nove anos e não noventa e mais Tom acrescenta festinhas de aniversário com os colegas não tem muita graça até se chegar a idade de beber umas cervejinhas com isso o pedido de Will para festejar o aniversário na casa da cidade provavelmente teria sido negado não fosse pelo súbito e inesperado apoio de Jesse ao plano o que para Will era uma grande surpresa Jesse é três anos mais velha e muitas vezes Will duvida que ela se lembre que tem um irmão depois que sugeriu com voz mansa que talvez fosse divertido voltar para casa só por uns dois ou três dias é claro e preparar uma festa no jardim com jogos churrasco lanternas japonesas acesas ao anoitecer Tom começou a se animar com a ideia ele é o tipo de homem que se julga mais teimoso que uma mula e muitas vezes os outros o consideram um bode velho teimoso de um jeito ou de outro ele sempre foi um homem difícil de demover uma vez que bata o pé no chão e faça queixo duro quando se trata de demovê-lo de fazê-lo mudar de ideia a filha mais nova tem mais sorte do que todos os outros juntos Jesse sempre encontra um jeito de chegar ao pai por alguma abertura ou passagem secreta vedadas ao resto da família Sally acredita com alguma razão que a filha do meio sempre foi a favorita de Tom e ele finge acreditar que nenhum dos outros sabe Mad e Will simplificam acreditam que Jesse puxa o saco do pai e que ele por sua vez lhe faz todas as vontades se papai apanhasse Jesse fumando Will comentou com a irmã mais velha no ano anterior depois que Mad foi punida por esse mesmo delito provavelmente daria a ela um isqueiro de presente Mad riu concordou e abraçou o irmão nenhum dos dois nem a mãe tem a menor ideia do segredo que há entre Tom Mahalt e a filha mais nova como um prato de carne podre a própria Jesse acredita que está apenas concordando com o pedido do irmãozinho que está dando uma força não tem ideia pelo menos conscientemente o quanto passou a odiar Sunset Trails e que vontade tem de ir embora também passou a odiar o lago que antigamente amava com paixão principalmente aquele leve cheiro salobro de minerais em 1965 ela mal suporta nadar no lago mesmo nos dias mais quentes sabe que a mãe pensa que é por causa do seu corpo Jesse começou a amadurecer precocemente como a própria Sally e aos 12 anos tinha um corpo quase de mulher mas não é o corpo acostumou-se a ele e sabe que está longe de ser a garota do mês na playboy com seus maiores inteiros desbotados não não são os seios nem os quadris nem o bumbum é aquele cheiro sejam quais forem as razões e motivações que estejam por trás do pedido de Will Merholt ele é finalmente aprovado pelo chefe da família Merholt viajaram de volta à cidade ontem partindo bem cedo para Sally pressurosamente ajudada pelas duas filhas preparar a festa e hoje é 14 de agosto e 14 de agosto é certamente a apoteose do verão em Maine um dia de céu azul claro e gordas nuvens brancas refrescado por uma brisa salina no interior e isso inclui o distrito dos lagos onde se situa Sunset Trails às margens do lago Derkscore desde que o avô de Tom Merholt construiu a primeira cabana em 1923 as matas lagos poços e pântanos são abafados por temperaturas na faixa dos 35 graus e uma umidade um tantinho abaixo do ponto de saturação mas ali no litoral faz apenas 27 graus a brisa do mar é um prêmio extra que torna a umidade insignificante e sopra para longe pernilongos e micuins o gramado está cheio de meninos a maioria amigos de Will mas também de meninas conhecidas de Maddy e Jesse e uma vez na vida Mirabile Dictu todos parecem estar se dando bem não houve uma única discussão e por volta das 5 horas quando Tom leva a boca o primeiro Martini do dia olha para Jesse parada ali perto com um taco de croquete ao ombro como o rifle de uma sentinela e que evidentemente se encontra ao alcance do que parece uma conversa casual entre marido e mulher e que na realidade pode ser um elogio disparado a filha com uma astuta atacada e em seguida volta a atenção para a mulher afinal acho que a ideia não foi nada má diz foi mais que boa pensa Jesse absolutamente genial e totalmente bárbara se quer saber a verdade isso ainda não é o que quer dizer o que realmente pensa mas seria perigoso dizer o resto em voz alta seria desafiar os deuses o que realmente pensa é que o dia está perfeito fora de série até a música que explode do toca-fitas portátil de Mad que a irmã mais velha trouxe cheia de boa vontade para alegrar a festa embora a peça seja normalmente o grande ícone intocável está legal Jesse jamais vai gostar realmente de Marvin Gay como jamais vai gostar daquele leve cheiro mineral que emana do lago nas tardes quentes de verão mas a música é legal tenho que reconhecer que você é uma gracinha baby bobinha mas não oferece perigo hoje é 14 de agosto de 1965 um dia que ficou um dia que continua na mente de uma mulher que dorme algemada a cama numa casa às margens de um lago 64 quilômetros ao sul de Darkscore mas tem o mesmo cheiro mineral aquele cheiro asqueroso evocativo nos dias quentes e parados de verão embora a menina de 12 anos não veja Will se esgueirando por trás quando ela se curva para bater a bola de croquete transformando o traseiro em um alvo simplesmente irresistível para o moleque que só viveu um ano para cada tempo do jogo de beisebol parte de sua mente sabe que o irmão está ali e que ali fica a costura em que o sonho se une ao pesadelo ela prepara a tacada concentrando-se no arco a uns 2 metros de distância uma tacada difícil mas não impossível e se puder fazer a bola passar por dentro do arco talvez consiga alcançar Caroline isso seria ótimo porque Caroline quase sempre ganhava no croquete então na hora em que dá impulso no taco a música que vem do toca-fitas muda oh ouçam todos vocês Marvin Gaye canta e desta vez pareceu a Jesse muito mais que uma falsa ameaça principalmente os brotinhos ondas de arrepios percorreram os braços bronzeados de Jesse é direito me deixarem sozinho quando meu amor nunca está em casa eu amo demais meus amigos às vezes dizem os dedos de Jesse adormecem e ela deixa de sentir o taco nas suas mãos seus pulsos formigam como se estivessem presos por troncos esposinha está nos troncos venho ver esposinha nos troncos venho rir de esposinha nos troncos torniquetes invisíveis e seu coração repentinamente se enche de desânimo é a outra música a música errada a música ruim mas acredito acredito que uma mulher deve ser amada assim ergue os olhos para o grupo de garotas que estão esperando por sua tacada e descobre que Caroline sumiu parada em seu lugar acha-se Nora Callahan tem os cabelos em tranças uma pelota de pasta d'água na ponta do nariz calça os tênis amarelos de Caroline e o pingente de Caroline aquele onde guarda uma foto minúscula de Paul McCartney mas aqueles são os olhos verdes de Nora que a contemplam com profunda compaixão Jesse repentinamente se lembra que o Will sem dúvida instigado pelos coleguinhas tão excitados com as coca-colas e o bolo de chocolate quanto o Will se aproxima sorrateiro por trás dela que se prepara para enfiar a mão no seu traseiro ela vai reagir violentamente quando ele a tocar vai virar para trás e lhe dar um soco na boca o que talvez não estrague totalmente a festa mas dê um toque dissonante numa festa até ali perfeita ela tenta largar o taco quer se endireitar e se virar antes que aquilo aconteça quer mudar o passado mas o passado é pesado ao tentar mudá-lo ela descobre que ao mesmo que levantar a casa por um canto e procurar embaixo dela coisas que se perderam esqueceram ou esconderam atrás dela alguém aumentou o volume do pequeno tocadiscos de Mad e aquela música horrível berra mais alto que nunca triunfal ofuscante e sádica me dói tanto por dentro ser tão maltratado alguém em algum lugar diga a ela que não é justo Jesse tenta novamente se livrar do taco atirá-lo longe mas não consegue é como se alguém ativesse algemado ao taco Nora ela grita Nora você precisa me ajudar segure ele foi nesse ponto do sonho que Jesse gemeu pela primeira vez assustando momentaneamente o cachorro e fazendo largar o corpo de Gerald Nora balança a cabeça lenta e solenemente não posso ajudá-la Jesse você está por conta própria todos estamos em geral não digo isso aos meus pacientes mas acho que no seu caso é melhor ser sincera você não está entendendo não posso passar por isso de novo não posso ah não seja boba diz Nora com inesperada impaciência ela começa a se afastar como se não pudesse aguentar a visão do rosto de Jesse voltado para ela frenético você não vai morrer isso não é veneno Jesse olha desesperada embora continue incapaz de se levantar de furtar aquele alvo tentador ao irmão que a ameaça e vê que sua amiga Tammy Hogue sumiu parada ali vestindo os shorts brancos e a frente única amarela de Tammy encontra-se Routinary segura em uma mão o taco listrado de vermelho de Tammy e na outra um malboro tem os cantos da boca erguidos no seu habitual sorriso sardônico mas os olhos estão sérios e pesarosos Ruth me ajude Jesse grita você tem que me ajudar Ruth dá uma grande tragada no cigarro depois esmaga o na grama com a sandália de sola de cortiça de Tammy Hogue putz grilo boneca ele vai lhe enfiar a mão no traseiro não vai lhe enfiar um ferro em brasa você sabe disso tão bem quanto eu já passou por tudo isso antes então qual é o problema não é apenas um dedo não é e você sabe disso a velha coruja piadeira pia para o ganso Ruth diz que? que quer dizer? quer dizer? como posso saber qualquer coisa de qualquer coisa? Ruth dispara de volta a raiva aparente em sua voz a mágoa profunda por baixo você não quis me contar você não quis contar a ninguém você fugiu você fugiu como um coelho que vê a sombra de uma coruja piadeira no gramado eu não podia contar Jesse guincha agora vê uma sombra ao seu lado no gramado como se as palavras de Ruth a tivessem materializado não é a sombra de uma coruja porém é a sombra do irmão ouve os risinhos abafados dos amigos dele sabe que está esticando a mão para cutucá-la e ainda assim não consegue nem se endireitar muito menos se afastar sente-se impotente para alterar o que vai acontecer e compreende que isto é a própria essência do pesadelo e da tragédia eu não podia guinchou para Ruth outra vez não poderia nunca a história teria matado uma mãe ou destruído a família ou as duas coisas ele disse papai disse odeio ser portadora desta má notícia boneca mas o seu velho e querido paizinho fará 12 anos de morto no próximo dezembro e será que não poderíamos esquecer um pouquinho esse melodrama ele não pendurou você no varal pelos bicos dos seios nem tocou fogo em você depois sabe mas ela não quer ouvir falar disso não quer cogitar sequer em sonho em reavaliar o passado que sepultou uma vez que os dominós começam a cair quem sabe onde as coisas irão parar por isso fecha os ouvidos ao que Ruth está dizendo e continua a afitar a velha companheira de quarto com aquele olhar profundo de súplica que tantas vezes levou Ruth cuja casca grossa era na realidade apenas um verniz a rir e ceder a qualquer coisa que Jesse lhe pedisse para fazer Ruth você tem de me ajudar você tem mas desta vez o olhar suplicante não comoveu acho que não boneca as coleguinhas de alojamento já partiram o tempo de calar terminou fugir está fora de questão e acordar não é uma opção possível estamos no trem fantasma Jesse você é a gatinha eu sou a coruja aqui vamos nós todos a bordo aperte o cinto e aperte o bem vai dar uma voltinha de classe E não mas agora para desespero de Jesse o dia começava a escurecer podia ser apenas o sol se escondendo atrás de uma nuvem mas ela sabe que não é o sol está desaparecendo em breve as estrelas vão cintilar no céu de verão e a coruja piadeira vai piar para a pombinha chegou a hora do eclipse não ela torna a gritar isso foi há dois anos errou boneca diz Routinary para você a coisa nunca terminou para você o sol jamais reapareceu abre a boca para negar a afirmação para dizer a Routi que ela peca pelo mesmo excesso de dramatização que Nora que não parava de empurrá-la para portas que não queria abrir que não parava de dizer que se pode melhorar o presente examinando o passado como se alguém pudesse melhorar o sabor do jantar de hoje acrescentando os restos bichados do jantar de ontem quer dizer a Routi como disse a Nora no dia em que saiu de seu consultório para nunca mais voltar que há uma grande diferença entre viver com uma coisa e ser prisioneira dessa coisa suas patetas vocês não compreendem que o culto do eu é apenas mais um culto quer dizer isso mas mal abre a boca ocorre a invasão uma mão entre suas pernas ligeiramente abertas o polegar no seu traseiro dedos que forçam o tecido do short acima da vagina e desta vez não é a mãozinha inocente do irmão a mão entre suas pernas é muito maior que a de Will e não é nada inocente a música ruim toca no rádio as estrelas brilham no céu de três horas da tarde e você não vai morrer não é veneno é assim que gente grande cutuca uma a outra ela se vira esperando ver o pai ele fez uma coisa parecida durante o eclipse uma coisa que ela supõe que os chorões do culto do eu os habitantes do passado como Ruth e Nora chamariam de abusar sexualmente de uma criança fosse o que fosse seria ele disso tem certeza e teme que sofrerá um terrível castigo pelo que o pai fez por mais séria ou trivial que fosse a coisa ela vai levantar o taco de croquete e meter na cara dele arrebentar seu nariz e quebrar seus dentes e quando ele cair no gramado os cachorros vão comê-lo só que não é Tom Merholt ali é Gerald e está nu o pênis do advogado espia Jesse por baixo da abóbada macia e rosada da barriga ele segura um par de algemas de polícia em cada mão estende-as para ela na estranha escuridão da tarde o brilho sobrenatural das estrelas se reflete nas mandíbulas de aço onde estamparam M17 porque o fornecedor não tinha algemas F23 em estoque vamos Jesse Gerald diz sorrindo você conhece bem o jogo além do mais você gostou e aquela primeira vez você gozou com tanta violência que quase explodiu não me importo de confessar que aquele foi o melhor rabo que eu comi na vida tão bom que às vezes sonho com ele e sabe porque foi tão bom porque você não teve que fazer nada quase todas as mulheres preferem quando o homem faz tudo é um dado comprovado da psicologia feminina você gozou quando seu pai a molestou Jesse aposto que gozou aposto que gozou com tanta violência que quase explodiu as pessoas que cultuam o eu podem querer discutir essas coisas mas nós conhecemos a verdade não é algumas mulheres sabem dizer o que querem outras precisam de um homem para lhes dizer o que querem você pertence ao segundo grupo mas tudo bem Jesse é para isso que servem as algemas só que nunca foram algemas de verdade são pulseiras de amor por isso ponha as algemas meu amor ponha ela recua sacudindo a cabeça sem saber se quer rir ou chorar o assunto em si é novo mas a retórica é velhíssima conversa de advogado não funciona comigo Gerald faz um tempão que estou casada com você o que nós dois sabemos é que o problema que houve com as algemas nunca foi comigo foi com você para ser franca foi você que quis estimular um pouquinho o velho tesão que a bebida derrubou portanto pode guardar sua versão de merda sobre psicologia feminina está bem Gerald sorri de maneira desconcertante e astuta boa tentativa belezinha não surtiu efeito mas foi uma tacada e tanto a melhor defesa é uma boa ofensa certo acho que fui eu que lhe ensinei isso não importa no momento você precisa fazer uma escolha ou põe as algemas ou levanta o taco e me mata outra vez ela olha a volta e percebe em meio ao pânico e ao desalento que sobrevém que todas as pessoas na festa de aniversário de Will observam seu confronto com esse homem nu isto é exceto pelos óculos gordo sexualmente excitado e não são apenas a família e os amiguinhos de infância não a senhora Henderson que será sua orientadora no primeiro ano de universidade encontra-se parada ao lado da poncheira Bob Hagan que vai acompanhá-la ao baile de formatura e depois transar com ela no banco traseiro do Olds Mobile 88 do pai está no pátio com a loura da paróquia de Newworth aquela cujos pais a amavam mas era o filho que idolatravam Barry Jesse pensa é a Olivia e o irmão Barry a loura ouve o que diz Bob Hagan mas observa Jesse tem o rosto tranquilo mas meio abatido usa uma malha grossa com o logo de uma loja famosa Mr. Natural caminhando apressado por uma rua da cidade no balão que sai da boca do Mr. Natural estão impressos os dizeres vício é bom mas incesto é muito melhor atrás de Olivia Kendall Wilson que dará a Jesse o primeiro emprego de professora corta um pedaço do bolo de chocolate do aniversário para a senhora Page professora de piano de Jesse na infância a senhora Page tem um ar animadíssimo para uma mulher que morreu de infarto há uns dois anos quando escolhia maçãs numa frutaria em Alfred Jesse pensa isto não parece sonho parece um afogamento todos que conheci parecem estar presentes sob esse estranho céu de tarde estrelado observando meu marido pelado tentar me algemar enquanto Mervyn Gay canta será que arranjo uma testemunha há apenas um consolo se houver algum as coisas não podem ficar piores do que já estão mas ficam a senhora Wertz professora de Jesse no primário cai na risada o velho senhor Cobb jardineiro da família até 1964 quando se aposentou ri com a professora o riso contagia Mad Ruth e Olivia dos seios queimados Kendall Wilson e Bob Hagan quase se dobram de rir e dão tapas um nas costas do outro como homens que ouviram a piada suja de barbas mais brancas na barbearia local talvez aquela em que a graça é a frase um sistema vivo de apoio para uma buceta Jesse baixa a cabeça para se olhar e descobre que agora está nua também no peito escritas com batom delícia de hortelã as três palavras malditas filhinha do papai preciso acordar pensa caso contrário vou morrer de vergonha mas não acorda pelo menos não imediatamente ergue os olhos e vê que o sorriso astuto e desconcertante de Gerald virou uma ferida aberta inesperadamente o focinho melado de sangue do vira-lata e rompe por entre os dentes de Gerald o cachorro também sorri e a cabeça que surge entre suas presas como o início de um parto obsceno pertence ao pai de Jesse seus olhos sempre muito azuis agora estão cinzentos e abatidos encimando o sorriso são os olhos de Olivia Jesse percebe e então percebe mais uma coisa o cheiro salobro de minerais da água do lago tão leve porém tão desagradável está por toda parte meus amigos às vezes dizem que o meu amor é intenso demais seu pai canta de dentro da boca do cachorro que está dentro da boca do Gerald mas acredito acredito mesmo que é assim que se deve amar uma mulher ela tira o taco para um lado e corre aos berros ao passar pelo monstrengo com a exótica cadeia de cabeças encaixadas uma nas outras Gerald fecha uma das algemas em seu pulso peguei você urra vitorioso peguei-a minha altiva bela em princípio ela pensa que o eclipse ainda não é total porque o dia continua a escurecer ainda mais então lhe ocorre que provavelmente está desmaiando esse pensamento é acompanhado de uma sensação de profundo alívio e gratidão não seja tola Jess não se pode desmaiar em sonho mas ela acha que talvez esteja fazendo exatamente isso e ao fim não importa se é um desmaio ou apenas um recesso mais profundo do sono em que se refugia como se tivesse sobrevivido a um cataclismo o que importa é que enfim está escapando do sonho que a assaltou de uma forma mais fundamental do que o gesto do pai no deck naquele dia enfim está escapando e a gratidão lhe parece uma reação maravilhosamente normal às circunstâncias quase alcançou o recesso escuro e confortável quando aquele som se interpõe um som feio e estilhaçante como um forte espasmo de tosse ela tenta fugir do som e descobre que é impossível ele aprende como se fosse um gancho e como um gancho começa a puxá-la em direção ao vasto mais frágil céu prateado que separa o sono da consciência capítulo 12 o ex-príncipe que em tempos foram orgulho e alegria da jovem Catherine Sutlin sentou-se à entrada da cozinha por uns 10 minutos depois da última investida no quarto tinha a cabeça erguida os olhos muito arregalados sobrevivera com uma ração muito pobre nos últimos dois meses se alimentara bem esta noite se empanturrara mesmo e deveria estar se sentindo pesado e sonolento sentira-se assim há algum tempo mas agora a sonolência acabara fora substituída por uma inquietação que piorava sem parar alguma coisa romper os finíssimos sensores estendidos na zona mística em que intuição e sentidos caninos se sobrepunham a dona fêmea continuava a gemer no outro quarto e a produzir ocasionais sons de conversa mas esses ruídos não eram a fonte do nervosismo do vira-lata não foram a razão de se sentar quando estava quase adormecendo placidamente nem a razão de sua orelha boa se empinar para frente em posição de alerta e o focinho enrugar deixando a mostra as pontas dos dentes era outra coisa uma coisa esquisita uma coisa possivelmente perigosa quando o sonho de Jesse atingiu o auge e começou a espiralar para o final o cachorro subentamente se ergueu incapaz de suportar a vibração constante nos nervos virou-se empurrou a porta dos fundos com o focinho e saltou para a escuridão batida pelo vento ao sair um odor estranho e inidentificável chegou às suas narinas havia perigo naquele cheiro perigo quase certo o cachorro correu para a mata mais rápido que lhe permitiu a barriga pesada e inchada quando ganhou a segurança das moitas virou-se e contrafeito refez um pedacinho do caminho até a casa o cachorro batia em retirada é bem verdade mas um bom número de sinais de alarme dentro dele teria de suar para ele considerar abandonar a maravilhosa dispensa de comida que encontrara escondido em segurança a cara inteligente cansada riscada de ideogramas desenhados pelas sombras do luar o vira-lata começou a latir e foi a repetição desse som que trouxe Jesse de volta a consciência capítulo 13 durante os verões que passavam no lago no início dos anos 60 antes que William pudesse fazer mais que dar braçadas no raso com um par de boias cor de laranja preso às costas Maddie e Jesse sempre boas amigas apesar da diferença de idade frequentemente iam nadar na casa dos Niedemeyers os Niedemeyers tinham um flutuante equipado com trampolim e foi ali que Jesse começou a desenvolver a habilidade que lhe valeu o primeiro lugar na equipe de natação da escola e mais tarde em 1971 na equipe estadual a segunda melhor lembrança da época em que mergulhava do trampolim dos Niedemeyers a primeira então e sempre era cortar o ar quente de verão até as águas azul metálicas era a sensação de emergir do fundo do lago atravessando camadas contrastantes de água quente e fria emergir desse sonho atormentado era igual primeiro havia uma confusão escura e ribombante em que se sentia dentro de uma nuvem de tempestade atravessou-a aos trambolhões sem ter a menor ideia de quem ou quando era e muito menos onde estava depois sobreveio uma camada mais quente e menos agitada fora apanhada no pior pesadelo da história pelo menos de sua história mas não passara de um pesadelo e agora afindara ao se aproximar da superfície deparou com outra camada fria uma ideia de que a realidade que a aguardava era quase tão ruim quanto o pesadelo talvez pior que será perguntou-se que poderia ser pior do que o pesadelo porque acabei de passar recusava-se a pensar nisso a resposta estava ao seu alcance mas se lhe ocorresse poderia optar por uma cambalhota lá flipper e abanar as nadadeiras para retornar às profundezas tomar tal decisão seria se afogar e embora o afogamento talvez não fosse a pior maneira de fugir a vida era menos ruim do que meter a ralem num paredão de pedra ou aterrissar de paraquedas numa parede de alta tensão por exemplo a ideia de abrir o corpo aquele cheiro salobro de minerais que lhe lembrava ao mesmo tempo cobre e ostras era insuportável Jesse continuou a nadar mal humorada em direção à superfície dizendo a si mesmo que se preocuparia com a realidade quando e se chegasse à tona a última camada que atravessou era quente e assustadora como sangue recém derramado seus braços provavelmente estariam mais inertes que pedaços de pau só esperava poder obrigá-los a se mexer até o sangue voltar a circular Jesse arfou estremeceu e abriu os olhos não fazia a menor ideia de quanto tempo dormira e o rádio relógio sobre a cômoda preso num inferno individual de obsessiva repetição doze 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 piscava na escuridão como se o tempo tivesse parado para sempre à meia-noite não servia para nada só tinha certeza de que era noite e a lua agora entrava pela clara boia e não mais pela janela leste seus braços se agitavam numa dança nervosa como se estivessem em brasa em geral detestava essa sensação mas era mil vezes preferível as câimbras musculares preço que pagava para reavivar as extremidades adormecidas pouco depois notou uma umidade que se espalhava sob suas pernas e nádegas e percebeu que a vontade de urinar desaparecera o corpo cuidara do problema enquanto ela dormia dobrou os pulsos e cautelosamente se alçou um pouco fazendo careta com a dor que o movimento provocava nos pulsos e mais profundamente nas costas das mãos a maior parte dessa dor vem da tentativa de me livrar das algemas pensou não pode culpar ninguém a não ser você mesma queridinha o cachorro recomeçara a latir cada latido cortante era como uma farpa martelada em seu tímpano e ela percebeu que foram aqueles ruídos que a arrancaram do sono na hora em que ia mergulhar mais fundo para escapar ao pesadelo a direção dos latidos informou que o cachorro se encontrava no quintal da casa ficou contente que tivesse saído mas meio intrigada também talvez ele não se sentisse bem dentro de casa depois de passar tanto tempo ao ar livre essa ideia fazia um certo sentido tanto quanto qualquer outra coisa nas circunstâncias controle-se Jazz aconselhou a si mesmo em tom solene e toldado de sono e talvez apenas talvez estivesse fazendo exatamente isso o pânico e a vergonha desarrasoada que sentira em sonho estavam sumindo o sonho em si parecia estar murchando assumindo o aspecto curiosamente dessecado de uma foto super exposta logo percebeu desapareceria de todo os sonhos que antecediam o despertar eram como casulos vazios de mariposas ou cápsulas rompidas de maria sem vergonha cascas vazias onde a vida momentaneamente torvelinhou vertiginosa e frágil houve momentos em que a amnésia se é que era isso lhe parecera triste agora não nunca em sua vida igualara o esquecimento a misericórdia tão rápida e completamente e não importa pensou afinal foi apenas um sonho quero dizer todas aquelas cabeças saindo de dentro de cabeças dizem que os sonhos são simbólicos naturalmente sei disso e suponho que haja algum simbolismo nesse talvez até alguma verdade não fosse por outra razão acho que agora compreendo porque bati em Will quando ele me cutucou naquele dia Nora Callahan sem dúvida vibraria chamaria isso de progresso e é provável que seja mas não tem serventia para me tirar dessas pulseiras de presidiária isso continua a ser a minha prioridade número um alguém discorda? nem Ruth nem esposinha responderam as vozes óvnis permaneceram igualmente caladas a única reação de fato veio de seu estômago que ficou morrendo de tristeza com todo o acontecido mas ainda assim se sentia compelido a protestar contra o cancelamento do jantar com um ronco discreto e prolongado engraçado de certa forma mas é bem capaz de ter menos graça amanhã de manhã até lá a sede teria retornado com intensidade também e Jesse não tinha a ilusão de que dois golinhos de água a manteriam saciada preciso me concentrar é o jeito o problema não é a comida nem a água no momento essas coisas importam tão pouco quanto a razão pela qual meti a mão na cara do Will no seu aniversário de nove anos o problema é como vou suas reflexões se interromperam subitamente como um nó de madeira estourando em uma fogueira seu olhar que vagava distraído pela penumbra do quarto fixou-se no canto mais afastado onde as sombras produzidas pelo vento no pinheiral dançavam com vivacidade a luz nascarada que entrava pela clarabóia havia um homem parado ali um terror maior do que jamais sentira invadiu-a sorrateiro a bexiga que na realidade aliviara apenas o desconforto excedente se esvaziou agora num jato indolor e quente Jesse não tomara conhecimento disso ou de qualquer outra coisa o terror varreira temporariamente sua cabeça de parede a parede do teto ao chão nenhum ruído lhe escapava nem mesmo o mínimo rangido estava tão incapaz de falar quanto de pensar os músculos dos braços os ombros e pescoço pareciam estar se dissolvendo em água morna e ela foi escorregando para baixo até ficar pendurada pelas algemas numa espécie de desmaio não perdeu a consciência nem de longe mas aquele vazio mental e a total incapacidade física que o acompanhava foram piores do que a inconsciência quando o pensamento tentou voltar em princípio foi bloqueado por uma muralha escura e informe de medo um homem um homem no canto ela distinguia seus olhos escuros observando-a com uma atenção fixa e imbecil via a paridez serosa do rosto fino e da testa larga embora as feições reais do intruso estivessem borradas pelas sombras que passavam voando por elas via ombros curvados e braços pendentes como os de um macaco que terminavam em longas mãos percebia pés em algum ponto do triângulo de sombra projetado pela cômoda mas era só isso não fazia ideia de quanto tempo passara naquele horrível semidesmaio paralisada mas consciente como um besouro picado por uma aranha pareceu-lhe uma eternidade os segundos passaram lentos e ela se sentiu incapaz sequer de fechar os olhos menos ainda de desviá-los do estranho visitante o primeiro momento de terror diante do homem começou a diminuir um pouquinho mas o que sobreveio foi pior um horror e uma repugnância desarrasoada e atávica Jesse mais tarde concluiu que a fonte dessas sensações as emoções mais fortes e negativas que já experimentaram na vida incluindo as que sentira pouco antes quando contemplava o cachorro se preparar para jantar o Gerald era a absoluta imobilidade da criatura entrara silenciosamente enquanto ela dormia e agora simplesmente postava-se num canto camuflado pela incessante maré de sombras que perpassava seu rosto e corpo observava-a com olhos negros estranhamente ávidos tão grandes e extasiados que lhe lembravam as órbitas vazias de um crânio o visitante apenas parara no canto só isso nada mais deitada em algemas os braços estirados acima da cabeça sentia-se uma mulher no fundo de um grande poço o tempo passava marcado apenas pelo pisca-pisca insano do relógio que anunciava doze 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 horas e finalmente um pensamento coerente voltou ao seu cérebro um pensamento que lhe pareceu ao mesmo tempo perigoso e imensamente reconfortante não há mais ninguém aqui além de você Jesse o homem que está vendo no canto é uma combinação de sombras e imaginação nada mais esforçou-se para voltar à posição sentada içando-se com os braços contraindo as feições com a dor nos ombros sobrecarregados empurrando com os pés tentando fincar os calcanhares nus na colcha arfando com esforço e durante todo o tempo seus olhos não abandonar um só instante o vulto alongado no canto é alto demais e magro demais para ser um homem de verdade Jess não está vendo é apenas ventos sombras um raio de luar e alguns resíduos do seu pesadelo imagino concorda quase ela começou a se acalmar então de fora o cachorro emitiu outra saraivada de latidos histéricos e não é que o vulto no canto o vulto que era apenas vento sombras e um raio de luar não é que o vulto inexistente virou ligeiramente a cabeça naquela direção não claro que não claro que foi apenas mais uma brincadeira do vento da escuridão e das sombras talvez fosse de fato estava quase segura de que aquela parte de virar a cabeça fora a ilusão mas e o resto o vulto em si não conseguia se convencer de todo que era apenas sua imaginação certamente nenhum vulto que parecesse tanto com um homem poderia ser apenas uma ilusão poderia esposa perfeita manifestou-se inesperadamente embora houvesse receio em sua voz não havia histeria pelo menos por hora que coisa esquisita foi a parte rute de jesse que mais se apavorou com a possibilidade de não estar sozinha no quarto e era a parte rute que continuava quase desarticulada se aquela coisa não é real disse esposinha porque o cachorro se retirou eu acho que ele não teria saído sem uma uma razão muito boa e você no entanto jesse compreendia que esposinha estava profundamente amedrontada e ansiosa por ouvir uma explicação para sair do cachorro que não envolvesse o vulto que jesse viu ou pensou que viu parado no canto esposinha lhe suplicava que dissesse que sua primeira ideia a de que o cachorro simplesmente saíra porque não se sentia bem dentro de casa era muito mais plausível ou talvez pensou tivesse indo embora pela razão mais antiga do mundo farejar a outro vira-lata uma fêmea no cio suponha que até fosse possível que o cachorro se assombrasse com algum ruído um galho batendo numa janela do primeiro andar digamos gostava mais desta explicação porque sugeria uma espécie de justiça grosseira que o cachorro também se assombrara com um intruso imaginário e pretendesse com seus latidos assustar o recém-chegado inexistente afastando-o do seu banquete de párea por favor dê uma explicação assim esposinha suplicou e mesmo que você não acredite em nenhuma me faça acreditar mas jesse não se achava capaz disso e a razão encontrava-se no volto postado no canto junto à cômoda havia alguém ali não era alucinação não era uma combinação de sombras impelidas pelo vento e imaginação não era um restinho de sonho um fantasma momentâneo vislumbrado na terra de ninguém perceptual entre o sono e a vigília era um monstro é um monstro um bicho papão que veio me comer homem não um monstro um homem parado ali imóvel a observá-la enquanto o vento soprava fazendo a casa rangir e as sombras dançarem pelo estranho rosto que ela entrevia desta vez o pensamento monstro bicho papão emergiu dos níveis mais profundos da mente até o palco iluminado de sua consciência negou-o outra vez mas sentiu o terror voltar do mesmo jeito a criatura no extremo oposto do quarto poderia ser um homem mas mesmo que fosse adquiria cada vez mais certeza de que havia alguma coisa muito errada naquele rosto se ao menos pudesse vê-lo melhor você não ia querer a voz sussurrante e agourenta de uma ovni aconselhou-a mas tenho que falar com ele tenho que fazer contato Jesse pensou e na mesma hora alguém lhe respondeu nervosa em tom de censura que parecia combinar as vozes de Ruth e esposinha não vejo o volto como um bicho Jesse vejo-o como um homem pense num homem alguém que talvez tenha se perdido na mata alguém que está tão apavorado quanto você bom conselho talvez mas Jesse descobriu que não podia pensar na figura no canto como um homem como também não podia pensar no vira-lata como um homem também não podia pensar na criatura nas sombras como alguém perdido ou assustado o que sentia a ver no canto eram ondas longas e lentas de malevolência isso é uma idiotice fale com ele Jesse fale com ele ela tentou pigarrear e descobriu que não havia nada preso na garganta estava seca como um deserto e mais lisa que pedra sabão agora sentia o coração batendo no peito uma palpitação muito leve muito rápida muito irregular o vento soprava novas rajadas as sombras projetavam desenhos pretos e brancos pelas paredes e pelo teto fazendo-a se sentir uma mulher presa no interior de um caleidoscópio para a gente daltônica por um instante ela pensou ter visto um nariz fino longo e branco sob os olhos negros e imóveis quem em princípio conseguiu enunciar apenas aquele único sussurrinho que não poderia ter sido ouvido no extremo oposto da cama muito menos no do quarto parou umedeceu os lábios e tentou outra vez tinha consciência de que trazia os punhos doloridos cerrados com força e forçou os dedos a se descontraírem quem é você ainda um sussurro mas um pouco mais alto que o anterior o vulto não respondeu continuou parado com as mãos brancas e estreitas batendo pelos joelhos e Jesse pensou joelhos joelhos não é possível Jess quando os braços de alguém estão caídos ao longo do corpo as mãos batem na primeira metade das coxas Ruth respondeu a voz tão baixa e temerosa que Jesse mal reconheceu as mãos de uma pessoa normal batem na metade superior das coxas não é isso que quer dizer mas você acha que uma pessoa normal entraria sorrateiramente na casa de alguém no meio da noite e ficaria parada num canto observando ao descobrir a dona da casa algemada a cama fica parada ali e acabou então ele mexeu uma perna ou talvez tenha sido apenas mais um movimento diversivo das sombras desta vez vislumbrado pelo quadrante inferior de sua visão a combinação de sombras luar e vento emprestava uma incrível ambiguidade ao episódio e mais uma vez Jesse se viu duvidando da concretude do visitante ocorreu-lhe a possibilidade de que ainda estivesse adormecida que o sonho com a festa de aniversário de Will simplesmente tivesse tomado uma estranha direção mas ela não acreditou realmente nisso estava muito acordada se de fato a perna mexeu ou não ou até mesmo se havia uma perna o olhar de Jesse foi momentaneamente atraído para baixo ela pensou ver um objeto escuro no chão entre os pés da criatura era impossível dizer o que seria porque a sombra da cômoda tornava aquele o canto mais escuro do quarto mas lembrou-se de repente daquela tarde quando tentara persuadir Gerald de que realmente falava sério os únicos sons que havia era o vento a porta batendo os latidos do cachorro o mergulhão e a coisa no chão entre os pés do visitante era uma motosserra Jesse teve imediata certeza disso o visitante usara antes mas não para cortar lenha fora a gente que lhe andara cortando de tarde o cachorro fugiu porque farejara a aproximação desse lunático que subia pelo caminho do lago sacudindo na mão enluvada a serra tinta de sangue pare com isso esposinha gritou indignada pare com essa tolice agora mesmo e procure se controlar mas ela descobriu que não conseguia se controlar porque isso não era um sonho e também porque sentia avolumar-se a certeza de que o vulto postado no canto silencioso como o frankstein antes dos raios era real mas mesmo que fosse não passar a tarde transformando gente em costeletas de porco com uma motosserra claro que não isso era apenas uma variação cinematográfica das histórias simples e repelentes dos acampamentos de verão que pareciam tão engraçadas quando a garotada se sentava ao redor da fogueira assando marshmallows e tão horríveis mais tarde quando se tremia de medo dentro do saco de dormir acreditando que cada graveto quebrado assinalava a aproximação do homem de Lackville o lendário sobrevivente da guerra da Coreia que teve os miolos estourados a coisa parada no canto não era o homem de Lackville nem tão pouco o assassino da motosserra havia alguma coisa no chão pelo menos disso tinha certeza e Jesse supunha que podia ser uma motosserra mas também podia ser uma mala uma mochila um monstruário de vendedor ou minha imaginação sim embora olhasse diretamente para a coisa qualquer que fosse sabia que não podia descartar a possibilidade de estar imaginando porém de uma forma perversa isso apenas reforçava a ideia de que a criatura em si era real e a cada momento se tornava mais difícil excluir a sensação de maldade que vinha do emaranhado de sombras escuras e do luar claro como um rosnido baixo e contínuo aquilo me odeia ela pensou seja o que for aquilo me odeia deve me odiar que outra razão teria para ficar parado ali sem me ajudar voltou a olhar para aquele rosto semi-oculto para os olhos que pareciam brilhar com avidez tão febril nas órbitas redondas e escuras e começou a chorar por favor tem alguém aí sua voz era humilde afogada em lágrimas se houver será que quer por favor me ajudar está vendo essas algemas as chaves estão bem aí do seu lado em cima da cômoda nada nenhum movimento nenhuma resposta apenas continuou parado ali isto é se é que estava ali espiando-a por trás da máscara ferina de sombras se não quiser que eu conte a ninguém que o vi não contarei tentou de novo sua voz tremia engrolava sumia e derrapava pode ter certeza de que não e ficaria tão tão grata ele a observava apenas isso e nada mais Jesse sentiu as lágrimas se escorrerem pelo rosto você está me apavorando sabe não quer dizer alguma coisa não pode falar se está realmente aí será que pode por favor falar comigo uma histeria breve e terrível apoderou-se de Jesse então saiu voando com uma parte valiosa e insubstituível do seu eu presa firmemente nas garras ossudas ela chorou e suplicou ao vulto assustador imóvel no canto do quarto permaneceu o tempo todo consciente mas por vezes vagava pelo curioso vazio reservado àqueles cujo terror crescia tão desmedidamente que se aproximava do êxtase ouvia-se pedindo ao vulto com voz rouca e chorosa para por favor libertá-la das algemas para por favor a por favor a por favor libertá-la das algemas e depois recuava para aquele estranho vazio sabia que sua boca ainda estava mexendo porque sentia os movimentos ouvia também os sons que emitia mas quando se encontrava no vazio os sons não eram palavras era uma torrente descontrolada e ininteligível de sons ouvia ainda o vento soprando e o cachorro latindo percebia-os sem tomar consciência ouvia-os sem compreender pois tudo se perdia no pavor da forma vislumbrada do horrível visitante do hóspede indesejável não conseguia interromper a contemplação daquela cabeça estreita e disforme das faces pálidas dos ombros curvados mas cada vez mais eram as mãos da criatura que atraíam os olhos de Jesse aquelas mãos pendentes de dedos longos que chegavam muito mais abaixo do que mãos normais teriam o direito de chegar um lapso indefinido de tempo se escoava nesse vazio doze 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 o relógio sobre a cômoda informava sem serventia alguma então ela retornava um pouquinho começava a pensar ao invés de apenas experimentar o tropéu interminável de imagens incoerentes começava a ouvir palavras de seus lábios ao invés de sons confusos mas mudar a tônica enquanto estivera no vazio as palavras agora não se referiam às algemas ou às chaves sobre a cômoda o que ouvia era o murmúrio fraco agudo de uma mulher reduzida a suplicar uma resposta qualquer resposta que é você soluçou um homem um demônio por Deus que é você o vento soprou uma rajada a porta bateu diante dela o rosto do vulto pareceu mudar pareceu-se enrugar para cima num sorriso havia alguma coisa terrivelmente familiar naquele sorriso e Jesse sentiu o cerne de sua sanidade que suportara aquele assalto com extraordinária força até o momento começar finalmente a fraquejar papai? sussurrou papai é você? não seja boba exclamou esposa perfeita mas Jesse sentia agora até mesmo aquela voz sancionadora vacilar diante da histeria pare de tolices Jesse seu pai está morto desde 1980 ao invés de ajudar o comentário piorou a situação muito mais Tom Merholt foi enterrado na cripta da família em Felmour a menos de 160 quilômetros dali a mente febril e aterrorizada de Jesse insistia em me mostrar um vulto curvado as roupas e sapatos podres emplastrados de bolor verde azulado atravessando furtivo terrenos banhados de luar correndo por matagais entre loteamentos suburbanos via a gravidade atuando nessa corrida sobre os músculos dos braços em decomposição gradualmente esticando-os até que as mãos pendessem ao lado dos joelhos era seu pai era o homem que a encantara com passeios nos ombros aos três anos que a consolara aos seis quando um palhaço assustou as lágrimas com suas cabriolas que lhe contara histórias na hora de dormir até aos oito anos idade bastante disse ele para que as lesse sozinha o pai que improvisara filtros na tarde do eclipse e a segurara no colo quando o momento da escuridão total se aproximou o pai que falara não precisa se preocupar não se preocupe e não olhe para os lados mas achara que talvez ele estivesse preocupado porque sua voz estava pastosa e trêmula muito diferente da voz normal no canto o sorriso da coisa pareceu se alargar e de repente o quarto se encheu daquele perfume aquele que era meio metálico e meio orgânico um aroma que lhe lembrava ostras com creme o cheiro da mão depois que se segurava um punhado de moedas e o cheiro do ar pouco antes de um temporal papai é você? perguntou ao volto no canto e de algum lugar veio o grito distante do mergulhão Jesse sentiu as lágrimas escorrer lentamente pelo seu rosto e agora acontecia algo esquisitíssimo algo que jamais esperaria na vida à medida que crescia sua certeza de que era o pai de que era Tom Merholt parado no canto estivesse ou não morto há doze anos o terror começou a abandoná-la encolher as pernas mas agora deixar as escorregar para baixo e caírem abertas ao fazer isso lembrou um fragmento de seu sonho filhinha do papai escrito sobre os seios com batom delícia de hortelã está bem vá em frente falou ao vulto tinha a voz um pouquinho rouca mais firme foi por isso que voltou não foi? então vá em frente de qualquer modo como poderia lhe deter mas prometa que vai abrir minhas algemas depois que vai me libertar e me deixar ir embora o vulto não deu resposta continuou parado naquele pega vareta surreal de sombras e luar sorrindo para ela e à medida que os segundos passavam doze 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 informava o relógio sobre a cômoda parecendo sugerir que a ideia da passagem do tempo era uma ilusão que o tempo na realidade congelara Jesse pensou que talvez estivesse certa de início que afinal não havia realmente ninguém ali começar a se sentir como um catavento a mercê das rajadas contraditórias e travessas do vento que por vezes sopra pouco antes de um forte temporal ou de um tornado seu pai não pode voltar do além esposa perfeita falou numa voz que se esforçava por ser firme sem êxito ainda assim Jesse rendeu homenagem àquele esforço acontecesse o que acontecesse a esposa perfeita aguentava o rojão e não abandonava a partida isto não é um filme de terror nem um episódio de além da imaginação Jesse isto é realidade mas outra parte dela a parte que talvez abrigasse aquela meia dúzia de vozes interiores que eram os verdadeiros óvnis e não apenas grampos que seu subconsciente tivesse instalado em determinado momento em sua mente consciente insistia que havia uma verdade mais sinistra ali algo que se alongava dos calcanhares da lógica como uma sombra irracional e talvez sobrenatural essa voz insistia que as coisas se alteravam no escuro e as coisas se alteravam no escuro dizia principalmente quando a pessoa se encontrava sozinha quando isso acontecia os cadeados caíam da gaiola que prendia a imaginação e qualquer coisa quaisquer coisas podiam voar pode ser você papai sussurrou essa sua parte essencialmente alienígena e com um arrepio de frio reconheceu nela as vozes da loucura e da razão combinadas pode ser nunca se deve duvidar as pessoas quase sempre estão livres de almas penadas e vampiros e mortos vivos à luz do dia em geral estão livres deles à noite quando tem companhia mas quando estão sós o caso muda homens e mulheres sozinhos no escuro são como portas abertas Jess e se chamam ou gritam pedindo ajuda quem sabe que horrores podem responder quem sabe o que alguns homens e mulheres viram na hora de uma morte solitária será muito difícil acreditar que possam ter morrido de medo ainda que as certidões de óbito digam outra coisa não acredito nisso Jess falou numa voz hesitante e indistinta e mais alto procurando expressar uma firmeza que não sentia você não é meu pai acho que não é ninguém acho que você é apenas um efeito do luar como se respondeste o vulto se curvou para a frente num salamaleque zombeteiro e por um instante seu rosto um rosto que parecia demasiado real para alimentar dúvidas saiu das sombras Jess soltou um guincho enferrujado quando o pálido luar que entrava pela clarabóia pintou as feições do vulto com purpurina carnavalesca não era seu pai diante da maldade e loucura que viu no rosto do visitante ela teria festejado a presença do pai mesmo depois de passar doze horas num caixão frio olhos contornados de vermelho pavorosamente cintilantes observavam-na das órbitas fundas envoltas em rugas os cantos dos lábios finos erguiam-se num sorriso seco revelando molares descoloridos e caninos pontiagudos que pareciam quase tão longos quanto as presas do vira-lata uma das mãos brancas ergueu o objeto que ela semi-intuíra semi-vislumbrara seus pés na escuridão num primeiro momento pensou que o vulto tivesse apanhado a pasta de Gerald no quartinho que ele usava naquela casa como escritório mas quando a criatura ergueu o objeto retangular a luz ela viu que era bem maior e mais velho do que a pasta de Gerald lembrava o tipo de monstruário fora de moda que os caixeiros viajantes costumavam carregar por favor sussurrou com uma vozinha fraca e chiante seja você o que for por favor não me machuque não precisa me soltar se não quiser tudo bem mas por favor não me machuque o sorriso dele se alargou e ela viu pequenos reflexos de luz no fundo de sua boca o visitante aparentemente tinha dentes ou obturações de ouro tal como Gerald parecia rir em silêncio como se comprazesse com o terror que inspirava então os dedos longos abriram os trincos da mala acho que estou sonhando agora parece mesmo um sonho graças a Deus parece e abriu-a para lhe mostrar a mala continha ossos e joias ela viu ossos de mãos anéis dentes pulseiras ossos do antebraço e pingentes viu um diamante com tamanho suficiente para engasgar um rinoceronte a refletir trapezoides leitosos de luar do interior das curvas delicadas e rígidas do tórax de um bebê viu essas coisas e queria que fosse um sonho sim queria que fosse mas se era não se parecia com nenhum sonho que tivesse tido antes era a situação algemada a cama enquanto um maníaco semi-visível silenciosamente exibia seus tesouros isso tinha aparência de sonho a sensação porém a sensação era de realidade não tinha como escapar a sensação era de realidade a coisa parada no canto manteve a mala aberta para sua inspeção uma mão amparando o fundo mergulhou a outra no emaranhado de ossos e joias e revirou produzindo um clique clique e um farfalhar que lembravam castanholas cheias de lama observava ao fazer isso os traços de certa maneira informes de seu estranho rosto enrugados para cima indicando divertimento a boca aberta naquele sorriso silencioso os ombros curvados subindo e descendo em resfôlegos de riso sufocado não gritou Jesse mas não saiu nenhum som subitamente sentiu alguém muito provavelmente a esposa perfeita puxa como subestimar a força visceral dessa senhora correndo para os botões que controlavam os quebra-circuitos de sua cabeça esposinha vir anezinhos de fumaça começarem a se infiltrar pelas rachaduras abertas nas portas daqueles painéis compreender o que significavam e faziam um último e desesperado esforço para desligar a máquina antes que os motores superaquecessem e os rolamentos grimpassem o vulto sorridente do lado oposto do quarto mergulhou as mãos no fundo da mala e estendeu à luz do luar uma mancheia de ossos e ouro para Jesse produziu-se um lampejo intolerávelmente brilhante em sua cabeça e em seguida as luzes se apagaram ela não desmaiou bonito como a heroína em uma peça pastelão mas despencou brutalmente contra a cama como um assassino condenado que amarrado à cadeira elétrica acabasse de levar a primeira descarga de eletricidade mesmo assim era um fim para o episódio de horror e por hora era o bastante Jesse Burlingame adentrou a escuridão sem um murmúrio de protesto capítulo 14 Jesse lutou um pouquinho para recuperar a consciência algum tempo depois consciente de apenas duas coisas a lua dera a volta a casa até as janelas de oeste e ela sentia um medo horrível do que não sabia em princípio então se recordou papai estivera ali talvez continuasse ali a criatura não se parecia com ele verdade mas era somente porque papai estivera usando sua face eclíptica ela lutou para se levantar empurrando os pés com tanta força que removeu a colcha de sob o corpo não pôde porém fazer muito com os braços a sensação de formigamento tinha sumido enquanto estivera inconsciente e os braços conservavam o tato das pernas de uma cadeira observou atentamente o canto junto à cômoda os olhos muito abertos banhados de luar o vento amainara e as sombras estavam ao menos por enquanto paradas não havia nada no canto o visitante sombrio se fora talvez não Jess talvez tenha apenas mudado de lugar talvez esteja escondido debaixo da cama que acha da ideia se estiver poderá esticar o braço para o alto a qualquer minuto e pôr uma das mãos no seu quadril o vento recomeçou um leve sopro não uma rajada e a porta dos fundos bateu frouxamente esses eram os únicos sons o cachorro se calara e foi principalmente isso que a convenceu que o estranho partira a casa era só sua o olhar de Jesse caiu sobre o amontoado escuro no chão correção pensou e do Gerald não posso esquecê-lo recostou a cabeça e fechou os olhos consciente de uma pulsação lenta na garganta sem querer acordar o suficiente para aquela pulsação se transformar no que realmente era sede não sabia se podia ou não passar da inconsciência total para o sono comum mas sabia que era isso que queria mais do que tudo exceto talvez que alguém chegasse de carro para salvá-la queria dormir não havia ninguém aqui Jesse você sabe disso não é? era absurdo dos absurdos a voz de Ruth a Ruth durona cujo lema permanente copiado de uma canção de Nancy Sinatra era qualquer dia desses essas botas vão marchar por cima de você Ruth que fora reduzida ao monte de gelatina trêmula pelo vulto ao luar vamos boneca falou Ruth caçoe de mim o quanto quiser talvez eu até mereça mas não engane a si mesma não havia ninguém aqui sua imaginação montou um showzinho de slides nada mais foi só isso você está enganada Ruth esposinha respondeu calmamente alguém esteve aqui sim e Jesse e eu sabemos quem era não era igualzinho ao papai mas foi porque estava usando seu rosto eclíptico o rosto não era a parte importante porém nem mesmo a altura poderia estar usando botas com saltos altos especiais ou talvez calçasse sapatos com palmilhas pelo que sei poderia estar até trepado em pernas de pau pernas de pau Ruth exclamou admirada Deus Deus do céu não precisa dizer mais nada vamos esquecer que o homem morreu antes mesmo que o smoking do presidente reagan voltasse da tinturaria depois da posse Tom Mahalt era tão desastrado que deveria ter feito seguro para descer escadas pernas de pau a criança você só pode estar me gozando isso não faz diferença disse esposinha com uma certa teimosia serena era ele conheceria aquele cheiro em qualquer lugar aquele cheiro forte quente como o sangue não era o cheiro de ostras e moedinhas nem mesmo o cheiro de sangue o cheiro de o pensamento se interrompeu e saiu vagando Jesse se adormeceu capítulo 15 ela acabou sozinha com um pai em Sunset Wales na tarde de 20 de julho de 1963 por dois motivos um encobria o outro a desculpa era que continuava a sentir um certo medo da senhora Gillette embora já tivessem passado no mínimo cinco anos quase seis desde o incidente do biscoito e do tapa na mão o motivo verdadeiro era muito simples queria assistir com o pai a esse fenômeno especial que só ocorria uma vez na vida a mãe suspeitara disso e não gostou de ser manobrada como uma peça de xadrez pelo marido e a filha de dez anos mas aquela altura o fato estava praticamente consumado Jesse procurara o pai antes ainda faltavam quatro meses para o seu décimo primeiro aniversário mas isso não fazia dela uma bobinha a suspeita de Sally Merholt era verdadeira Jesse lançara uma campanha consciente e bem planejada que lhe permitiria passar o dia do eclipse com o pai muito depois ocorreria a Jesse que essa era mais uma razão para calar a boca sobre os acontecimentos daquele dia poderia haver quem dissesse sua mãe por exemplo que ela não tinha o direito de se queixar que na verdade recebera o que merecia na véspera do eclipse Jesse encontrar o pai sentado no deck diante do escritório lendo um exemplar de Profiles in Courage enquanto a mulher o filho e a filha mais velha se divertiam no lago embaixo ele sorriu para a filha que se sentou ao lado dele e Jesse retribuiu o sorriso avivara os lábios com batom para essa entrevista delícia de hortelã um presente que Medley dera de aniversário Jesse não gostara do batom de início porque era cor de criança e tinha gosto de pasta de dentes mas papai dissera que achava bonito isso transformara o batom no seu cosmético mais precioso uma coisa a ser guardada e usada somente em ocasiões especiais como aquele dia ele ouviu o que a filha dizia com atenção e respeito mas não fez nenhum esforço especial para disfarçar o brilho de cética zombaria nos olhos você está realmente me dizendo que ainda tem medo de Adriane Gillette perguntou quando ela terminou a história muitas vezes recontada de que a senhora Gillette lhe dera um tapa na mão quando ela ia tirar o último biscoito do prato isso deve ter sido a... nem sei mas eu ainda trabalhara para o Dunninger portanto deve ter sido antes de 59 e você continua com medo tantos anos depois que coisa absolutamente freudiana querida bem você sabe só um pouquinho arregalou os olhos tentando comunicar a ideia de que estava falando só uma coisinha mas dizendo um mundo de coisas na verdade não sabia se ainda tinha medo da velha de cabelos azulados ou não mas sabia que considerava a senhora Gillette uma estraga prazeres e não tinha a menor intenção de passar o único eclipse total do sol que provavelmente veria na vida em sua companhia se pudesse dar um jeito de assisti-lo com o papai a quem adorava mais do que havia palavras suficientes para expressar avaliou o ceticismo do pai e concluiu com alívio que era amistoso talvez até cúmplice sorriu e acrescentou mas também quero ficar com você ele levou a mão de Jesse aos lábios e beijou seus dedos como um cavaleiro francês não se barbeara aquele dia muitas vezes não o fazia quando estava no campo e a aspereza de seu rosto produzira um gostoso arrepio nos braços e costas de Jesse como tu és doce ele disse ma joie mademoiselle de temps ela riu encabulada sem compreender o francês desajeitado do pai mas teve a súbita certeza de que tudo ia correr conforme esperara seria tão divertido disse feliz só nós dois eu poderia servir o jantar cedo e poderíamos comê-lo aqui mesmo no deck ele sorriu eclipse burgers a dor ela riu concordando com a cabeça e batendo palmas de prazer então ele disser uma coisa que lhe parecera estranho mesmo à época porque não era homem de se preocupar muito com roupas e modas você poderia usar aquele bonito vestido novo de verão claro se você quiser respondeu embora já tivesse anotado mentalmente que pediria a mãe para tentar trocar o vestido era bem bonito isto é se a pessoa não se incomodava com listras vermelhas e amarelas que chegavam a berrar mas também era demasiado pequeno e justo a mãe encomendara o Naciers guiando-se principalmente por instinto e imagine assinalando no pedido apenas um número maior do que Jesse usara no ano anterior acontece que ela crescera mais depressa do que se esperava e de várias maneiras ainda assim se papai gostava ia ficar do seu lado no caso do eclipse e dar um empurrãozinho ele realmente ficou do seu lado e empurrou com a força de um Hércules começou naquela noite mesmo sugerindo a mulher depois do jantar e umas três taças de vinho tinto para amaciá-la que Jesse fosse dispensada da excursão para assistir ao eclipse no alto do Monte Washington a maioria dos vizinhos veranistas iam participar logo depois do feriado de maio tinham começado a organizar reuniões informais para discutir como e onde ir assistir ao fenômeno solar que se aproximava para Jesse essas reuniões tinham parecido coquetéis rotineiros de verão e o pessoal tinha até escolhido um nome para o grupo os adoradores do sol de Darkscore os adoradores do sol alugaram um micro-ônibus da administração escolar para o evento e estavam planejando uma excursão até o cume da montanha mais alta de New Hampshire equipados com almoços óculos escuros polaroide caixas refletoras construídas para a ocasião câmeras com filtros especiais e champanhe é claro muito champanhe a mãe a irmã mais velha de Jesse isso parecera a própria definição do divertimento granfino e sofisticado a Jesse parecera a essência da chatice e isso antes de acrescentar a presença da estraga prazeres à equação retirou-se para o deck depois do jantar do dia 19 supostamente para ler 20 ou 30 páginas de um romance da astronomia enquanto havia claridade seu verdadeiro objetivo era bem menos intelectual queria assistir a jogada do pai dos dois e silenciosamente torcer por ele ela e Maddy sabiam há anos que o conjunto sala de estar jantar da casa de verão tinha propriedades acústicas especiais provavelmente devidas ao teto alto de ângulo muito acentuado Jesse imaginava que até o Will sabia que o som da sala chegava até o deck somente os pais pareciam não se dar conta de que a sala era praticamente grampeada e que a maioria das decisões importantes que tomaram naquela sala enquanto bebericavam um conhaque ou um café depois do jantar eram conhecidas pelo menos das filhas muito antes das ordens de marcha serem despachadas do quartel general Jesse reparou que estava lendo o livro de cabeça para baixo e se apressou a consertar o engano antes que Maddy aparecesse e a brindasse com uma gargalhada silenciosa sentia um remorsozinho pelo que estava fazendo uma coisa muito mais próxima da bisbilhotice do que da torcida se analisada objetivamente mas o sentimento não era bastante forte para impedi-la de continuar e de fato considerava que não ultrapassara a tênue linha da moral afinal não era o mesmo que se esconder num armário nem nada estava sentada ali fora bem à vista de todos iluminada pela luz forte do sol poente estava sentada ali fora com seu livro imaginando se haveria eclipses em Marte e caso houvesse se haveria marcianos para assisti-los e se os pais pensavam que ninguém podia ouvir o que conversavam só porque estavam sentados na sala que culpa tinha Jesse será que era sua obrigação entrar lá e avisar creio que não minha cara sussurrou Jesse afetando o sotaque de Elizabeth Taylor em gata em teto de zinco quente em seguida sufocou uma grande risada idiota com as mãos calculou ainda que estivesse também a salvo da interferência da irmã mais velha pelo menos por hora dali ouvia as vozes de Maddie Will no quarto de brinquedos disputando bem-humorados uma partida de parquésio de outro jogo qualquer eu realmente acho que não faria mal a ela ficar amanhã comigo o que é que você acha o pai perguntava com a voz mais insinuante e bem-humorada não é claro que não a mãe de Jesse respondeu mas tampouco iria matá-la se nos acompanhasse este verão a algum lugar ela virou ela virou uma filhinha do papai sem tirar nem pôr foi ao teatro de marionetes em Betel com você e o Will na semana passada aliás não foi você que me contou que ela ficou com o Will e até comprou sorvete para o irmão com a própria mesada enquanto você foi ao leilão isso não foi nenhum sacrifício para nossa Jesse Sally retrucou parecia quase aborrecida o que está querendo dizer que ela foi ao teatro de marionetes porque quis e cuidou do Will porque quis o aborrecimento dera lugar a um tom mais familiar exasperação como pode entender o que estou dizendo era a pergunta implícita no tom como entenderia sendo homem era um tom que Jesse percebia cada vez com maior frequência na voz da mãe nos últimos anos sabia que em parte era porque ouvia e via mais à medida que crescia mas tinha certeza de que era também porque a mãe usava aquele tom com maior frequência do que antigamente Jesse não conseguia compreender porque o tipo de lógica do pai sempre deixava a mãe tão furiosa de repente o fato de que Jesse fazia alguma coisa porque queria era motivo de preocupação Tom perguntava agora talvez conte ponto contra ela o que faremos se ela desenvolver simultaneamente uma consciência social e familiar Saul vamos interná-la numa instituição para meninas desencaminhadas não me trate com esse tom de superioridade Tom você entendeu perfeitamente o que estou querendo dizer não desta vez você me deixou completamente confuso amor supostamente estamos em férias de verão lembra-se e sempre pensei que quando as pessoas estão de férias devem fazer o que querem e ficar com quem querem na verdade pensei que essa era a ideia geral Jesse sorriu sabendo que a coisa terminara exceto a gritaria quando começasse o eclipse amanhã à tarde estaria ali com o papai ao invés de ir ao monte Washington com a estraga prazeres e os demais adoradores do sol de Darkscore seu pai lembrava um enxadrista de primeira linha que dera uma oportunidade a uma amadora talentosa e agora encerrava rapidamente a partida você poderia ir também Tom Jesse iria se você fosse essa era perigosa Jesse prendeu a respiração não posso meu amor estou esperando uma ligação de David Adams sobre a carteira de ações da Brookings Pharmacéuticos coisa muito importante também muito arriscada nessa altura segurar essas ações é o mesmo que manusear espoletas mas vou ser sincero com você mesmo que pudesse provavelmente não iria não morro de amores pela senhora Gillette mas dá pra levar já aquele idiota do Slyfford pssstom não se preocupe Mad e Will estão lá embaixo e Jesse está lá fora no deck da frente bem ali naquele instante Jesse teve a repentina certeza de que o pai conhecia exatamente a acústica da sala de estar jantar sabia que a filha estava escutando cada palavra da conversa queria que ela escutasse cada palavra que diziam um arrepio morno subiu por suas costas e desceu pelas pernas eu devia saber que o problema era Dick Slyfford a mãe parecia ao mesmo tempo se divertir e se aborrecer uma combinação que fazia a cabeça de Jesse girar tinha a impressão que somente os adultos conseguiam combinar emoções de maneira tão doida se as emoções fossem comida os sentimentos dos adultos seriam bife com cobertura de chocolate purê de batatas com abacaxi cereal com pimenta malagueta ao invés de açúcar Jesse achava que ser adulto parecia mais um castigo do que uma recompensa isso é realmente exasperante Tom o homem me deu uma cantada faz seis anos estava bêbado naquele tempo andava sempre bêbado mas se recuperou Pauli Bergeron me disse que ele está frequentando os alcoólatras anônimos e parabéns para ele disse o pai secamente devemos lhe mandar um cartão desejando uma rápida convalescência ou lhe dar uma medalha Selly não seja irreverente você quase quebrou o nariz do homem e fiz muito bem quando um cara entra na cozinha para buscar gelo e descobre o bebum da rua com a mão no traseiro da sua mulher e a outra pela frente do isso não interessa Selly interpôs virtuosamente mas Jesse achou que a mãe parecia quase satisfeita as coisas estavam cada vez mais curiosas pensou lembrando uma frase de Alice no País das Maravilhas a questão é que já é tempo de você descobrir que Dick Slyford não é o diabo e de Jesse descobrir que Adrienne Gillette é apenas uma velha solitária que uma vez lhe deu um tapa na mão de brincadeira numa festa ao ar livre agora por favor Tom não fique furioso comigo não estou dizendo que a brincadeira teve graça não teve o que estou dizendo é que Adrienne não tinha consciência do que fazia não houve má intenção Jesse baixou os olhos e viu que tinha o livro quase dobrado em dois na mão direita como é que sua mãe uma mulher que se formara com Lode o que quer que isso significava envassar conseguia ser tão burra a resposta parecia bastante clara para Jesse não podia ser tão burra ou sabia das coisas ou se recusava a encarar a verdade e a conclusão era a mesma qualquer que fosse a resposta escolhida como certa quando a forçaram a escolher entre a velha horrorosa que vivia ali adiante na rua durante o verão e a própria filha Sally Merholt escolhera Estraga Prazeres que legal se eu for filhinha do papai é por isso por essas e outras coisas que ela disse é por isso mas eu nunca poderia contar a ela nem ela jamais vai descobrir isso sozinha nem daqui a um bilhão de anos Jesse procurou descontrair a mão que segurava o livro a senhora Gillette tivera intenção de machucar tivera má intenção mas mesmo assim a suspeita do pai de que já não tinha mais medo da coruja velha provavelmente estava mais certa do que errada além disso ia conseguir o que pretendia por isso nenhuma merda que a mãe dissesse ia fazer diferença alguma ia ficar em casa com o papai não ia ter que aturar a velha estraga prazeres e essas coisas boas iam acontecer porque porque ele me defende murmurou isso era o que interessava o pai a defendia e a mãe a atacava Jesse observou a estrela vespertina piscando fraquinha no céu poente e de súbito percebeu que estivera no deck escutando o pai e a mãe contornarem o problema do eclipse e o dela durante quase 45 minutos descobriu uma realidade pequena mas interessante naquela noite o tempo corre mais depressa quando se bisbilhota uma conversa em que o assunto é a gente sem pensar ergueu a mão e fechou-a para formar um canudo espiando ao mesmo tempo a estrela e recitando o versinho tradicional quero querer quero poder seu desejo já envias de ser concedido era que a deixassem ficar em casa no dia seguinte com o papai ficar com ele de qualquer maneira duas pessoas que sabiam defender uma outra sentada no deck saboreando eclipse burgers adorques como um velho casal quanto a Dick Slyford ele se desculpou comigo depois Tom não me lembro se lhe contei ou não contou mas não me lembro de Slyford jamais ter se desculpado comigo provavelmente teve medo de que você quebrasse a cara dele ou pelo menos tentasse falando de novo naquele tom de voz que Jesse achava tão curioso parecia uma mistura contrafeita de felicidade bom humor e raiva Jesse ficou imaginando um instante se era possível alguém falar assim e se inteiramente normal e em seguida abafou o pensamento rápido e completamente e tem mais uma coisa que quero dizer sobre Adriana e Gillette antes de encerrarmos esse assunto esteja à vontade ela me contou em 59 ou seja dois verões depois que entrou na menopausa naquele ano nunca mencionou o nome de Jesse e o incidente do biscoito mas acho que estava tentando se desculpar era a exclamação mais fria mais advocatícia do pai e uma das duas senhoras pensou em transmitir essa informação a Jesse e lhe explicar o que significava silêncio da parte da mãe Jesse que tinha apenas uma vaguíssima ideia do que era a menopausa baixou os olhos e viu que mais uma vez apertaram o livro com força suficiente para dobrá-lo e mais uma vez procurou descontrair as mãos ou se desculparem seu tom era gentil acariciante letal pare de me interrogar como se eu fosse uma testemunha se ela explodiu depois de mais um longo silêncio de reflexão você está em casa e não numa câmara da suprema corte caso não tenha reparado foi você que puxou o assunto não eu ele disse apenas perguntei me dá um cansaço tão grande seu jeito de torcer tudo o que falo disse Sally Jesse percebeu pelo tom de voz que a mãe estava chorando ou prestes a chorar na sua lembrança era a primeira vez que o som das lágrimas da mãe não despertara solidariedade em seu coração nem vontade de correr para consolá-la provavelmente se desmanchando em lágrimas também ao invés sentiu uma estranha e dura satisfação Sally você se aborreceu por que não que grande descoberta as discussões com meu marido tem o condão de provocar essa reação não é curioso não é a coisa mais estranha que você já ouviu e sabe qual é a causa da nossa discussão vou lhe dar uma dica Tom não é Adriane Gillette não é Dick Slyford e não é o eclipse de amanhã nós estamos discutindo por causa de Jesse por causa de nossa filha e que novidade há nisso ela ria por entre as lágrimas ouviu-se um sibilo seco quando riscou um fósforo para acender o cigarro não dizem que é a roda que range que sempre recebe a graxa é bem a nossa Jesse não é a roda que range nunca está satisfeita com o que se faz até ter a chance de dar o toque final nunca está satisfeita com os planos dos outros nunca é capaz de deixar as coisas como estão Jesse ficou perplexa ao perceber algo muito próximo do ódio na voz da mãe Sally não importa Tom ela quer ficar aqui com você ótimo de qualquer maneira não seria um prazer levá-la só ia mesmo puxar briga com a irmã e reclamar de ter de ficar de olho no Will em outras palavras só iria ranger Sally Jesse quase nunca reclama e é muito boa para ah você não enxerga Sally Merrote exclamou e o despeito em sua voz fez Jesse se encolher na cadeira juro por Deus às vezes você se comporta como se ela fosse sua namoradinha e não sua filha desta vez o longo silêncio foi do pai e quando ele falou a voz saiu suave e fria é nojento mesquinho e injusto dizer uma coisa dessas retrucou finalmente Jesse sentada no deck contemplava a estrela vespertina e sentia o desânimo se aprofundar e se transformar em horror sentia um impulso repentino de fechar a mão e fixar de novo a estrela desta vez para desejar o contrário de tudo a começar pelo pedido ao pai que desse um jeito de poder ficar com ele em Sunset Trails no dia seguinte então ouviu a cadeira da mãe sendo arrastada para trás desculpe disse Sally embora ainda tivesse a voz zangada Jesse achou que agora parecia um pouquinho receosa também fique com ela amanhã se é o que você quer ótimo é sua então ouviu o som dos seus saltos batendo rapidamente em retirada e um instante depois o clipe do zippo do pai acendendo um cigarro no deck Jesse sentiu lágrimas quentes saltarem dos seus olhos lágrimas de vergonha mágoa e alívio de que a discussão tivesse acabado antes de ficar muito pior porque ela e Maddy já não tinham notado que as discussões dos pais ultimamente estavam ficando mais altas e acaloradas que a frieza que se formava em seguida entre os dois custava mais a reaquecer seria possível que eles não interrompeu-se antes que o pensamento se completasse não não é não é nem um pouco possível por isso calhe a boca talvez uma mudança de cenário produzisse uma mudança de pensamento Jesse se levantou desceu correndo a escada do deck e em seguida tomou o caminho da beira do lago sentou-se ali atirando pedrinhas na água até que o pai saiu para procurá-la meia hora depois eclipse burgers para dois amanhã no deck anunciou e beijou-a no pescoço barbeara-se e o queixo estava liso mas aquele arrepiozinho delicioso subiu pelas costas de Jesse do mesmo jeito está tudo arranjado ela ficou aborrecida nadinha disse o pai animado disse que tanto fazia para ela porque você já completou todas as tarefas da semana e ela esquecer a intuição anterior de que o pai sabia muito mais a respeito da acústica da sala de estar jantar do que jamais deixar a perceber e a generosidade de sua mentira comoveu-a tão profundamente que quase caiu no choro virou-se para ele abraçou-o pelo pescoço e cobriu-lhe o rosto e os lábios com beijinhos ardentes a reação inicial do pai foi de surpresa suas mãos viraram para trás e por um instante empalmou os seiozinhos minúsculos da filha aquela sensação de arrepio perpassou o corpo de Jesse outra vez mas muito mais forte desta vez quase tão forte quanto uma dor um choque e acompanhou-a como um estranho déjà-vu aquela sensação recorrente das estranhas contradições nos adultos um mundo em que se podia encomendar bolo de carne com geleia ou ovos fritos em suco de limão sempre que se quisesse e onde havia gente que realmente fazia isso então ele deslizou as mãos pelas costas da filha e firmando-as nos ombros da menina apertou-a carinhosamente contra o peito e se as mãos estiveram onde não deviam por mais tempo do que deviam ela mal notou amo você papai amo você também Bobrinha muito 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 capítulo 16 o dia do eclipse amanheceu quente e pegajoso mas relativamente claro aparentemente os avisos da meteorologia de que nuvens baixas poderiam impedir a visão do fenômeno seriam infundados pelo menos no Maine Sally Maddy e Will saíram para tomar o ônibus dos adoradores do sol de Darkscore por volta das 10 Sally deu um beijinho seco e silencioso na bochecha de Jesse antes de sair e Jesse retribuiu na mesma moeda deixando Tom e Holt com a menina que a mulher chamara de Roda que range na noite anterior Jesse trocou o short e a camiseta do acampamento Ozip pelo novo vestido de verão o que era bonito isto é se a pessoa não se incomodava com listras vermelhas e amarelas que chegavam a berrar mas demasiado justo pois um dedinho do perfume de Maddy meu pecado um pouco do desodorante da mãe e reavivou os lábios com batom delícia de hortelã e embora não fosse pessoa de se demorar diante do espelho preocupando-se com a aparência esse era o termo que a mãe usava como em Maddy para de se preocupar com sua aparência e sai já daí levou o tempo para prender os cabelos para cima porque o pai certa vez elogiara aquele penteado quando pôs o último grampo no lugar esticou a mão para o interruptor do banheiro e parou a garota que a mirava do espelho não parecia em nada uma menina mas uma adolescente não era o jeito com que o vestido acentuava os calombinhos que só virariam seios dentro de mais um ou dois anos não era o batom e não eram os cabelos presos num coque desajeitado mas curiosamente atraente eram todas essas coisas juntas uma soma maior do que as parcelas porque o que? não sabia alguma coisa no jeito dos cabelos levantados acentuava o feitio das maçãs do rosto talvez ou a curva do pescoço descoberto muito mais sexy do que as mordidas de mosquito no peito do seu corpo em forma de moleca ou talvez fosse apenas a expressão dos olhos um brilho que estivera oculto até agora ou nunca estivera presente fosse o que fosse essa alguma coisa fez deter-se por um instante contemplando sua imagem e de repente ouviu a mãe dizendo juro por Deus mas às vezes você se comporta como se ela fosse uma namoradinha e não sua filha Jesse mordeu os lábios pintados enrugou a testa um pouquinho lembrando-se da noite anterior o arrepio que lhe percorrera o corpo quando ele a acariciou o toque das mãos dele nos seus seios sentiu aquele arrepio querer se repetir mas não deixou que isso acontecesse não fazia sentido se arrepiar por coisas idiotas que não conseguia entender nem pensar nelas um bom conselho pensou e desligou a luz do banheiro percebeu que sua excitação crescia à medida que depois do meio-dia a tarde avançava mais rápido para a hora do eclipse sintonizou o rádio portátil numa estação de rock de North Conway sua mãe odiava aquela estação que depois de 30 minutos de Del Shannon e D.D. Sharp e Gary e o Us obrigava quem a tivesse sintonizado em geral Jesse ou Mad mas às vezes o Will a mudar para outra que irradiava música clássica do alto do Monte Washington mas seu pai parecia estar gostando da música hoje estalava os dedos e cantarolava uma vez durante a versão dos Dupres de Você Me Pertence ele enlaçou Jesse por um instante e dançaram pelo deck Jesse acendeu a churrasqueira às três e meia uma hora antes do início do eclipse e foi perguntar ao pai se ele queria dois hambúrgueres ou um só encontrou-o do lado sul da casa embaixo do deck onde ela estivera usava apenas o calção de algodão de sua universidade com os dizeres Yale Fee Zed estampado numa perna e uma luva de pegar panelas amarraram um lenço na testa para o suor não escorrer para os olhos estava agachado ao pé de uma fogueirinha de turfa a combinação do calção com o lenço lhe emprestava um curioso mas simpático ar de juventude Jesse pôde ver pela primeira vez na vida o homem por quem sua mãe se apaixonara no último verão de universidade havia diversos quadrados de vidro painéis despregados cuidadosamente da massa esfarinhada de uma velha janela de galpão empilhados ao lado dele o pai segurava um dos vidros na fumaça da fogueirinha usando pinças de churrasco para virá-la de um lado e outro como se fosse uma iguaria exótica Jesse caiu na gargalhada achou graça principalmente na luva e ele se virou rindo também o pensamento de que aquele ângulo permitia ao pai olhar debaixo de seu vestido lhe passou pela cabeça mas fugazmente afinal era o pai dela e não um gatinho como o Dwayne Corson lá da Marina que é que você está fazendo ela caçoou pensei que íamos comer hambúrgueres para o almoço e não sanduíches de vidro óculos de eclipse e não sanduíches bobrinha ele respondeu se você juntar dois ou três poderá observar o eclipse até ficar tudo escuro sem prejudicar os olhos li que é preciso ter muito cuidado pode se queimar as retinas e só descobrir isso depois humm Jesse exclamou sentindo um calafrio a ideia de se queimar sem saber pareceu-lhe incrivelmente grosseira quanto tempo demora para o eclipse total papai? pouco tempo mais ou menos um minuto bem façam uns óculos extras não quero queimar os olhos um eclipse burger ou dois um chega se for grande tudo bem virou-se para ir embora pobrinha olhou para o pai um homem baixo e robusto com gotinhas de suor porejando na testa um homem com poucos pelos no corpo como aquele com quem ela mais tarde se casaria exceto pelos óculos de lentes grossas de Gerald e aquela barriga e por um momento o fato de que esse homem era seu pai parecia o dado menos importante a seu respeito impressionou-se novamente com sua boa aparência e o ar de juventude enquanto observava uma gota de suor rolou lentamente pelo tronco do pai passou a leste do umbigo e produziu um pontinho escuro na cintura elástica do calção olhou para o rosto do pai e se sentiu inesperadamente estranhamente consciente do olhar com que ele afitava mesmo apertados para se protegerem da fumaça aqueles olhos eram absolutamente lindos o cinza luminoso da alvorada nas águas de inverno Jesse descobriu que precisava engolir antes de responder tinha a garganta seca talvez a fumaça acre da fogueirinha de turfa talvez não que é papai durante um longo intervalo ele não respondeu continuou simplesmente afitá-la o suor a escorrer devagarinho pela testa as bochechas e a barriga e Jesse sentiu um repentino temor então ele sorriu outra vez e ficou tudo bem você está muito engraçadinha hoje bobrinha na verdade se não parecer muito idiota você está linda muito obrigado não parece nada idiota o comentário do pai lhe agradou tanto especialmente depois das palavras zangadas e opinativas da mãe na noite anterior ou talvez por causa delas que um nó apertou sua garganta e por um momento sentiu vontade de chorar ao invés sorriu esboçou uma referência para o pai em seguida correu de volta para a churrasqueira com o coração rufando como um tambor uma das coisas que a mãe dissera a mais horrível que subir à tona você se comporta como se ela fosse sua e Jesse esmagou a lembrança com a mesma crueldade com que teria esmagado uma vespa agressiva contudo sentiu-se assaltada por uma daquelas misturas doidas de emoção adulta sorvete e molho de carne galinha assada recheada de balas azedinhas de que parecia não conseguir escapar inteiramente tampouco tinha certeza de que queria escapar mentalmente continuava a ver aquela gota singela de suor escorrendo preguiçosamente pelo peito dele para ser absorvida pelo algodão macio do calção deixando aquele pontinho escuro era principalmente aquela imagem que parecia ser a fonte primária do seu torvelinho emocional a cena se repetia 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 que maluquice e daí era um dia maluco só isso até o sol ia fazer uma coisa meio maluca por que não parar por aí isso a voz que um dia se fantasiara de routinario concordou por que não os eclipse burgueres guarnecidos de cogumelos e cebolas rosadas solter ficaram do outro mundo com toda certeza eclipsam os últimos que sua mãe preparou comentou o pai e Jesse riu incoerentemente comeram no deck diante do escritório de Tonman Holt equilibrando as bandejas de metal no colo uma mesa redonda de varanda apinhada de temperos pratos de papel e acessórios para observar eclipses separava os dois o equipamento de observação incluía óculos escuros polaroid duas caixas refletoras de papelão feitas em casa iguais as que o resto da família levara para o monte Washington vidros esfumaçados e uma pilha de pega panelas trazidos da gaveta junto ao fogão da cozinha os vidros esfumaçados já estavam frios Tom informou a filha mas não cortaram os vidros com muita competência e receava que talvez houvesse lascas e bicos nas bordas de alguns a última coisa que preciso disse o pai é sua mãe chegar em casa encontrar um bilhete avisando que levei você para o pronto-socorro de Oxford Hills para os médicos costurarem seus dedos no lugar a mamãe não estava lá muito entusiasmada com essa ideia estava Jesse perguntou o pai lhe deu um breve abraço não respondeu mas eu estava eu estava entusiasmado por nós dois e lhe deu um sorriso tão radioso que ela não pôde se não retribuir foram as caixas refletoras que eles usaram primeiro quando se aproximou a hora do eclipse quatro horas e vinte e nove minutos hora do leste americano o sol no centro da caixa refletora de Jesse não era maior que uma tampinha de refrigerante mas brilhava com tal intensidade que ela apalpou a mesa à procura dos óculos escuros e os colocou de acordo com seu relógio o eclipse já devia ter começado ele indicava quatro horas e trinta acho que o meu relógio está adiantado disse nervosa ou então tem um grupo de astrônomos no mundo inteiro com cara de tacho olha outra vez disse Tom sorrindo quando voltou a olhar a caixa refletora viu que o círculo brilhante deixara de ser um círculo perfeito uma nesga escura surgia agora do lado direito um calafrio desceu-lhe pelo pescoço Tom que estiver a observar a filha ao invés da imagem sua caixa refletora percebeu Bobrinha tudo bem tá mas apavora um pouco não é é concordou o pai Jesse espiou e sentiu um profundo alívio ao constatar que o pai falava sério parecia quase tão apavorado quanto ela isso só melhorava sua sedutora juventude a ideia de que o pai pudesse sentir medo de alguma coisa jamais lhe passara pela cabeça quer se sentar no meu colo Jess posso claro ela deslizou para o seu colo ainda segurando a caixa refletora ajeitou-se para se recostar no pai com conforto achando gostoso o cheiro de sua pele ligeiramente suada e quente de sol com um aroma longínquo de loção de barba Redwood achava que era esse o nome o vestido de verão subiu por suas coxas não poderia fazer outra coisa curto como era e ela quase não sentiu quando o pai pôs a mão em sua perna afinal era seu pai seu paizinho não era o Dwayne Corson da Marina nem o Rich Ashlock o menino que provocava gemidos e risadinhas nela e nas colegas de escola os minutos escoaram lentamente de vez em quando ela se remexia procurando uma posição mais confortável o colo do pai parecia estranhamente cheio de ângulos esta tarde e num dado momento provavelmente cochilou uns três ou quatro minutos talvez até mais porque a brisa que passou pelo deck e a acordou pareceu surpreendentemente fria nos seus braços suados e a tarde mudaram um pouco as cores que pareciam vivas antes de se recostar no ombro do pai e fechar os olhos tinham empalidecido e a luminosidade geral enfraquecera era como se o dia tivesse passado por um coador de pano pensou espiou sua caixa refletora e ficou surpresa na realidade quase aturdida ao ver que agora só havia metade do sol consultou o relógio e viu que eram cinco e nove está acontecendo papai o sol está desaparecendo está ele concordou sua voz soava meio estranha cautelosa e pensativa na superfície mas meio indistinta no fundo bem no horário ela reparou sem prestar muita atenção que a mão do pai subira por sua coxa aliás subira bastante enquanto estivera cochilando já posso olhar pelos vidros esfumaçados os pais ainda não ele respondeu e a mão avançou ainda mais pela coxa estava quente e suada mas não era desagradável ela cobriu a mão do pai com a sua virou-se para ele e sorriu é excitante não é? é? ele concordou no mesmo tom indistinto de antes é, bobrinha na realidade bem mais do que eu imaginei que seria passou-se o tempo na caixa refletora a lua continuava a mordiscar o sol às 5 e 25 depois às 5 e 30 quase toda a atenção de Jesse agora focalizava a imagem que ia diminuindo na caixa refletora mas alguma parte dela percebia mais uma vez vagamente a dureza estranha do colo do pai nesta tarde alguma coisa comprimia o seu traseiro não era doloroso mas era insistente dava a Jesse a impressão de ser um cabo de ferramenta uma chave de fenda ou talvez um martelinho da mãe ela se remexeu de novo querendo encontrar um lugar mais confortável no colo e Tom aspirou uma golfada rápida e sibilante de ar mordendo o lábio inferior papai estou muito pesada machuquei você não você está ótima ela consultou o relógio 5 e 37 agora faltavam 4 minutos para a escuridão total talvez um pouquinho mais se o seu relógio estivesse adiantado já posso espiar o eclipse pelo vidro ainda não bobrinha daqui a pouco ouvi a Debbie Reynolds cantando alguma coisa da idade das trevas a idade média cortesia de uma estação de North Canary a velha coruja piadeira pia pia para a pombinha teme 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 está apaixonada a música terminou com um turbilhão adocicado de violinos em seguida o disc jockey anunciou que estava escurecendo na cidade dos esquiadores dos Estados Unidos essa era a maneira com que os DJs quase sempre se referiam a North Canary mas que o céu se encontrava nublado no lado de New Hampshire impedindo a visão do eclipse o DJ informava que havia muita gente desapontada usando óculos de sol do lado oposto da rua no parque da cidade nós não estamos desapontados estamos papai nem um pouquinho ele concordou e mudou de posição sob a menina de novo acho que somos praticamente as pessoas mais felizes do universo Jesse espiou a caixa refletora de novo esquecendo tudo exceto a minúscula imagem que agora podia ver sem apertar os olhos para protegê-los apesar dos óculos polaroid muito escuros a lua crescente do lado direito que sinalizar o início do eclipse agora se transformara numa fulgurante luz solar do lado esquerdo era tão brilhante que quase parecia flutuar sobre a superfície da caixa refletora olhe para o lago Jesse ela obedeceu e por trás dos óculos seus olhos se arregalaram na embevecida contemplação da imagem que encolhia na caixa refletora perder o que acontecia à sua volta o colorido pastel desbotar até adquirir um tom de aquarela antiga um crepúsculo prematuro ao mesmo tempo arrebatador e aterrorizante para uma menina de dez anos atravessava o lago Darkscore em algum ponto da mata uma velha coruja piou de mansinho e Jesse sentiu um tremor súbito e violento perpassar seu corpo no rádio terminou o comercial de uma transmissão para automóveis e Mervyn Gay começou a cantar ah, escuta minha gente principalmente vocês brotinhos é direito deixarem você sozinho quando a pessoa que você ama nunca está em casa a coruja piou outra vez na mata para os lados do norte era um som apavorante Jesse percebeu de repente um som muito apavorante desta vez quando estremeceu Tom abraçou-a Jesse recostou-se grata contra seu peito dá medo papai não vai demorar queridinha e você provavelmente nunca verá outro procure não ter medo para poder apreciar ela olhou a caixa refletora não havia nada lá amo você demais meus amigos às vezes dizem pai papai desapareceu posso? pode? agora pode mas quando eu disser para você parar você tem que parar sem discussões entendeu? ela entendeu muito bem achava a ideia de queimar as retinas queimaduras que a gente nem sabia que estavam ocorrendo até ser tarde demais para tomar uma providência muito mais apavorante do que uma coruja piadeira na mata mas nem pensar que não ia ao menos dar uma espiadinha agora que a coisa estava ali acontecendo nem pensar mas eu acredito Marvin cantava com o fervor de um crente acredito que uma mulher deve ser amada assim Tom Merholt entregou a Jesse uma das luvas pega-panelas e três pedaços de vidro esfumaçado empilhados respirava depressa e Jesse de repente sentiu pena dele o eclipse provavelmente o amendrotara também mas é claro ele era um adulto e não podia deixar transparecer de muitas maneiras os adultos eram uns pobres coitados pensou em se virar para consolá-lo então concluiu que provavelmente ia fazer o pai se sentir ainda pior ia fazê-lo se sentir idiota Jesse sabia ser solidária sentir-se idiota era o que mais detestava ao invés segurou os pedaços de vidro na frente do rosto e lentamente tirou os olhos da caixa refletora para espiar pelos vidros agora vocês brotinhos deviam concordar Marvin cantava não é assim que devia ser quero ouvir vocês gritarem quero ouvir vocês gritarem sim sim o que Jesse viu quando olhou pelo visor improvisado capítulo 17 nesse ponto a Jesse algemada cama na casa de verão à margem norte do lago cacho-wak-mak a Jesse que não tinha 10 mas 39 anos em viúvar a quase 12 horas repentinamente percebeu duas coisas que estava dormindo mas que não estava sonhando e sim revivendo o dia do eclipse continuou a dormir enquanto pensara que era sonho apenas um sonho como aquele do aniversário de Will em que a maioria dos convidados já havia morrido ou era gente que ela não via há anos o novo filme mental possuía a qualidade surreal mais sensível do anterior mas essa régua era pouco confiável porque aquele dia inteiro fora surreal e onírico primeiro o eclipse depois o pai chega Jesse decidiu chega é aqui que eu vou saltar fora fez um esforço convulso para despertar do sonho ou lembrança ou o que fosse seu esforço mental traduziu-se num tremor súbito do corpo e as correntes das algemas produziram um tilintar abafado quando ela se contorceu violentamente de um lado para o outro quase conseguiu por um instante quase despertou e poderia ter feito isso teria feito isso se não mudasse de ideia no último instante o que a impediu de despertar foi um terror inarticulado mas avassalador de um vulto um vulto à espreita que pudesse fazer o acontecido aquele dia no deck parecer insignificante isto é caso tivesse de enfrentá-lo mas talvez eu não tenha ainda não e talvez o desejo de se esconder no sono não fosse tudo talvez houvesse mais alguma coisa uma parte de Jesse pretender atirar o caso a limpo de uma vez por todas custasse o que custasse tornou a se recostar no travesseiro os olhos fechados os braços estendidos para o alto em pose sacrificial o rosto pálido e contraído de tensão principalmente vocês garotas murmurou na escuridão principalmente todas vocês afundou no travesseiro e o dia do eclipse reclamou-a novamente capítulo 18 o que Jesse viu através dos óculos escuros e do filtro de luz caseiro foi tão estranho e assombroso que em princípio sua mente se recusou a compreender parecia haver no céu da tarde um enorme ponto negro como um sinalzão que a artista Annie Francis usava no cantinho inferior da boca se falo durante o sonho é porque não viu meu amor a semana inteira foi nessa altura que ela sentiu a mão do pai tocar o mamilo do seu peito direito apertou carinhosamente um instante passou para o esquerdo e voltou ao direito como se estivesse comparando o tamanho dos dois ele resfolegava agora ao seu ouvido a respiração lembrava um trem a vapor e ela estava outra vez consciente daquela coisa dura a pressionar o seu traseiro será que consigo uma testemunha Marvin Gaye aquele leiloeiro de almas gritava testemunha testemunha papai você está se sentindo bem ela sentiu outra vez um ligeiro formigamento nos seios prazer e dor peru glaçado ao forno com molho de chocolate mas desta vez sentiu também apreensão e uma certa perplexidade estou ele respondeu mas sua voz parecia de um estranho estou ótimo mas não olhe para os lados a mão que estiver em seu seio trocou de lado a que estava na coxa subiu mais um pouco empurrando com um movimento a bainha do vestido para cima papai o que é que você está fazendo a pergunta não denotava medo mas sobretudo curiosidade ainda assim havia uma pontinha de medo algo como um fiozinho de linha vermelha no alto uma fornalha sobrenatural de luz brilhava com intensidade contornando o círculo negro chapado no céu anil você me ama abobrinha claro mas então não se preocupe com nada eu nunca machucaria quero ser bonzinho com você observe o eclipse e me deixe ser bonzinho com você não tenho muita certeza sequer papai a sensação de aturdimento se aprofundava o fio vermelho engrossava estou com medo de queimar os olhos de queimar as como se chamam mas acredito Marvin cantava que a mulher é a melhor amiga do homem e vou ficar do lado dela até o fim não se preocupe ele ofegava agora você tem mais 20 segundos no mínimo portanto não se preocupe e não olhe para os lados ela ouviu um estalido de um elástico que encolhia mas era o dele e não o dela suas calcinhas continuavam onde deviam estar embora ela soubesse que se olhasse para baixo poderia vê-las de tanto que ele subira seu vestido você me ama? ele repetiu a pergunta e embora ela fosse assaltada por uma terrível premonição de que a resposta certa a essa pergunta se tornara errada tinha apenas 10 anos e era a única resposta que sabia dar respondeu-lhe que sim testemunha testemunha Marvin suplicava terminando a canção o pai se ajeitou comprimindo com mais firmeza a coisa dura contra o seu traseiro Jesse percebeu de repente o que era seguramente não era o cabo de uma chave de fenda ou de um martelinho da caixa de ferramentas na dispensa e o alarme que sentiu igualou-se a um momentâneo prazer vingativo que tinha mais relação com a mãe do que com o pai isso é o que você ganha por não me defender pensou observando o círculo negro no céu através das camadas de vidro esfumaçado e em seguida acho que é o que nós duas ganhamos sua vista subitamente turvou e o prazer desapareceu só restou a crescente sensação de alarme puxa pensou são as minhas retinas devem ser as minhas retinas começando a queimar a mão em suas coxas agora deslizou por entre as pernas até a virilha e enconchou-se firmemente ali ele não devia estar fazendo aquilo pensou era o lugar errado para sua mão estar a não ser que ele está enfiando o dedo no seu rabo dentro dela uma voz inesperada falou nos últimos anos aquela voz que ela veio a considerar a da esposa perfeita frequentemente a exasperava era por vezes a voz da cautela muitas a voz da culpa e quase sempre a voz da negação coisas desagradáveis coisas que lhe diminuíam coisas dolorosas com o tempo desapareciam se você as desprezasse com bastante fervor essa era a opinião da esposa perfeita era uma voz que insistia obstinadamente que até o mal mais óbvio era na realidade um bem parte de um plano de bondade demasiado grande e complexo para ser compreendido por meros mortais houve vezes principalmente entre seus 11 e 12 anos quando batizou aquela voz de senhorita Petrie nome de uma professora da segunda série em que chegava a levar as mãos aos ouvidos para tentar abafar aquela voz sensata e desagradável inutilmente é claro porque a voz vinha do lado dos ouvidos que ela não poderia tapar mas naquele momento de desânimo emergente enquanto o eclipse escurecia os céus do Maine ocidental e refletia estrelas gravadas nas profundezas do lago Darkscore e ela percebeu de certo modo o que a mão entre suas pernas pretendia fazer ouviu apenas a bondade e o senso prático e se apegou ao que a voz lhe dizia com alívio pânico ele está apenas lhe cutucando nada mais Jesse você tem certeza? gritou em resposta tenho? replicou a voz com firmeza com o passar dos anos Jesse descobriria que aquela voz tinha quase sempre certeza estivesse certa ou errada ele está só brincando não sabe que está lhe assustando portanto não abra a boca para estragar uma bela tarde não há mal nenhum não acredite nisso boneca responde a outra voz a durona às vezes ele se comporta como se você fosse uma namoradinha qualquer e não a filha dele e é isso que está fazendo nesse exato momento ele não está enfiando o dedo no rabo Jesse ele está lhe fudendo Jesse tinha quase certeza de que era mentira quase certeza de que aquela palavra estranha e proibida que se usava no recreio da escola se referia a um ato que não podia ser executado apenas com a mão mas as dúvidas permaneceram com um súbito desalento lembrou-se de Karen Alcon lhe dizendo que jamais deixasse um garoto meter a língua em sua boca porque poderia gerar um bebê na garganta Karen disse que às vezes a gravidez acontecia assim e a mulher que precisava vomitar o bebê para expelí-lo quase sempre morria e o bebê também não vou deixar nenhum garoto me dar beijo de língua nunca concluiu Karen podia até deixar alguém me tocar na parte de cima se eu realmente gostasse dele mas não vou jamais querer um bebê na garganta como é que eu ia comer à época Jesse achou aquele conceito de gravidez tão doido que chegava a ser engraçado e quem a não ser Karen Alcon que se preocupava se a luz permanecia ou não acesa quando se fechava a porta da geladeira poderia inventar uma coisa dessas agora no entanto a ideia refugia com a luz de uma lógica singular vamos supor é só uma suposição que fosse verdade se se podia engravidar com a língua de um menino se isso podia acontecer então e a coisa continuava a pressionar o seu traseiro aquela coisa que não era o cabo de uma chave de fenda nem o martelinho de sua mãe Jesse tentou fechar as pernas um gesto que era ambíguo para ela mas aparentemente não era para ele ele arfou um som dolorido e apavorante e seus dedos pressionaram com mais força o volume sensível logo abaixo dos fungílios de suas calcinhas doeu um pouco ela se retezou contra ele e gemeu ocorreu-lhe muito tempo depois que provavelmente o pai interpretar aquele som como paixão e provavelmente foi bom que tivesse pensado aquilo qualquer que fosse sua interpretação o gemido assinalou o clímax desse estranho interlúdio ele se arqueou subitamente sob o corpo dela empurrando suavemente para o alto o movimento foi ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente prazeroso que o pai fosse tão forte que a levantasse para o alto por um instante quase entendeu a natureza dos elementos químicos postos em ação ali uma ação perigosa mas compulsiva cujo controle estava ao alcance de suas mãos isto é se ela quisesse controlá-los não quero pensou não quero me meter com isso seja o que for é ruim terrível assustador e a coisa dura que fazia pressão contra suas nádegas a coisa que não era o cabo da chave de fenda nem o martelinho da mãe entrou em espasmo e espalhou um líquido cujo calor atravessou e molhou suas calcinhas é suor a voz que um dia pertenceria à esposa perfeita disse prontamente é isso ele sentiu que você estava com medo dele com medo de sentar no colo dele isso deixou nervoso você devia arrepender-se suor uma ova a outra voz a quem um dia pertenceria a Ruth retorquiu falou com brandura convicção e temor você sabe o que é Jesse é aquela coisa que você ouviu Maddy e as outras garotas comentando naquela noite que Maddy deu a festinha do sono depois que elas acharam que você finalmente dormira Cindy Lessard chamou a coisa de esporro contou que era branco e que esguichava da coisa do cara como pasta de dente é isso que gera bebês e não beijo de língua por um momento ela se equilibrou ali no alto da curva rígida do corpo do pai confusa receosa e de certa forma excitada escutando-o aspirar golfadas rascantes de ar úmido então seus quadris e coxas lentamente se descontraíram e ele a desceu novamente não olhe mais para o sol bobrinha ele disse e embora ainda arface sua voz praticamente voltara ao normal a excitação assustadora desaparecera da voz e não havia mais ambivalência nos sentimentos de Jesse havia um alívio simples e profundo o que quer que tivesse acontecido se é que acontecera terminara papai não não discuta o seu tempo acabou ele tirou com delicadeza a pilha de vidros esfumaçados de suas mãos ao mesmo tempo beijou-a no pescoço ainda mais gentilmente enquanto isso Jesse olhava assombrada a estranha escuridão ir envolvendo o lago tinha uma vaga consciência de que a coruja ainda piava e que os grilos enganados pela escuridão tinham começado a cantar duas ou três horas antes uma imagem persistente flutuou diante de seus olhos como uma tatuagem negra e redonda contornada por uma auréola irregular de fogo verde e ela pensou se eu olhasse para isso muito tempo se queimasse as retinas provavelmente teria que ficar vendo essa imagem o resto da vida como acontece quando alguém dispara um flash nos olhos da gente por que você não vai lá dentro e veste um jeans bobrinha acho que afinal o vestido de verão talvez não tenha sido uma ideia tão boa falou num tom impessoal que fez parecer que o uso do vestido de verão fora ideia dela e mesmo que não tenha sido você deveria ter tido mais juízo a voz da senhorita Petrie falou na mesma hora e inesperadamente uma nova ideia lhe ocorreu e se ele resolvesse contar a mamãe o que aconteceu a possibilidade era tão terrível que Jesse prorrompeu em lágrimas sinto muito papai choramingou atirando-se ao seu pescoço e comprimindo o rosto no pescoço dele sentindo o cheiro vago e fantasmático da sua loção pós-barba colônia ou o que fosse se fiz alguma coisa errada sinto muito muito mesmo de maneira nenhuma ele retorquiu mas ainda naquela voz impessoal preocupada como se estivesse tentando decidir se deveria contar a Célio o que Jesse fizera ou talvez varrer o incidente para baixo do tapete você não fez nada errado Bobrinha você ainda me ama ela insistiu ocorreu a Jesse que era uma loucura fazer aquela pergunta uma loucura arriscar-se a receber uma resposta que poderia arrasá-la mas tinha que perguntar tinha claro ele respondeu imediatamente sua voz pareceu ganhar um pouquinho de animação suficiente para fazê-la compreender que estava dizendo a verdade e que alívio era isso mas ela ainda suspeitava que alguma coisa mudara e tudo por causa de alguma coisa que ela mal compreendia ela sabia que era uma mão em seu traseiro só que uma variação tivera alguma ligação com o sexo mas não fazia ideia até que ponto ou que seriedade a coisa teria provavelmente não era o que as garotas na festinha do sono tinham chamado de ir até o fim exceto aquela Cindy estranhamente sabida ela chamara isso de mergulho em águas profundas com um longo pau branco um termo que parecer a Jesse ao mesmo tempo horrível e hilariante mas o fato de que ele não puser a coisa dele na coisa dela talvez não garantisse que estava salvo de estar o que mesmo em sua escola as garotas chamavam de grávida o que Karen Alcoen lhe contara no ano anterior quando regressavam da escola voltou a sua lembrança e Jesse tentou afastá-la com certeza não era verdade e mesmo que fosse ele não tinha metido a língua em sua boca mentalmente ouviu a voz da mãe alta e zangada não dizem que a roda que range é a que sempre leva graxa sentiu novamente o calor úmido nas calcinhas contra as nádegas continuava a se espalhar é pensou acho que o ditado está certo acho que a roda que range realmente leva graxa papai ele ergueu a mão um gesto que muitas vezes fazia a mesa de jantar quando a mamãe ou mede em geral a mãe começavam a se esquentar por alguma coisa Jesse não se lembrava do pai jamais ter feito esse gesto para ela isso reforçou sua sensação de que alguma coisa desandara barbaramente e que talvez houvesse mudanças fundamentais e inapeláveis em consequência de algum erro terrível provavelmente por ter concordado em usar o vestido de verão que cometera essa ideia lhe provocou uma tristeza tão profunda que teve a sensação de que dedos invisíveis remexiam brutalmente dentro dela repuxando e torcendo suas tripas pelo canto do olho reparou que o calção de ginástica do pai estava repuxado alguma coisa espiava para fora alguma coisa rosada podia garantir que não era o cabo de uma chave de fenda antes que pudesse desviar os olhos Tom Merholt percebeu a direção do olhar da filha e acertou rapidamente o calção fazendo a coisa rosada desaparecer seu rosto se contraiu numa momentânea expressão de desagrado e Jesse se encolheu por dentro outra vez ele a surpreender a olhando interpretar o olhar casual como uma curiosidade inconveniente o que acabou de acontecer ele começou em seguida pigarreou precisamos conversar sobre o que aconteceu bobrinha mas não agora corra lá dentro e mude de roupa e aproveite para tomar um banho rápido ande depressa para não perder o fim do eclipse ela perdera todo o interesse pelo eclipse embora jamais fosse confessar isso ao pai nem em um milhão de anos ao invés concordou mas virou-se em seguida papai eu estou limpa ele a olhou surpreso inseguro cauteloso uma mistura que aumentou em Jesse a sensação de que mãos raivosas remexiam-se dentro dela amassando suas tripas e notou subitamente que ele se sentia tão mal quanto ela talvez pior e num momento de clareza intocado por outras vozes exceto a sua refletiu devia se sentir mesmo putz você é que começou isso está respondeu o pai mas seu tom não a convenceu de todo limpa como água de chuva agora vá lá dentro e se arrume está bem ela tentou sorrir fez muita força e acabou conseguindo dar um sorrisinho o pai a olhou espantado por um momento mas em seguida retribuiu o sorriso isso aliviou um pouco e as mãos que amassavam por dentro temporariamente a largaram até chegar ao grande quarto que dividia com Mad no primeiro andar porém a sensação recomeçou o pior de tudo era o temor de que ele se sentisse obrigado a contar a mãe o que acontecera que pensaria sua mãe é bem coisa da nossa Jesse não é a roda que range o quarto fora dividido ao meio por um varal como num acampamento para meninas ela e Mad tinham pendurado uns lençóis velhos na corda em que fizeram pinturas de cores vivas com os lápis de massa de Will colorir os lençóis e dividir o quarto tinha sido uma grande diversão à época mas agora lhe parecia boba e infantil e a maneira com que sua sombra avantajada dançava no lençol do meio na realidade assustava parecia a sombra de um monstro até mesmo o perfume fragrante de resina de pinheiros que em geral apreciava parecia pesado e pegajoso como o spray que se usava para disfarçar um fedor desagradável numa sala é bem a nossa Jesse não é nunca está satisfeita com o que se faz até ter a chance de dar o toque final nunca está satisfeita com os planos dos outros nunca é capaz de deixar as coisas como estão correu para o banheiro querendo vencer a voz na corrida mas percebendo corretamente que não seria capaz acendeu a luz e despiu o vestido de verão pela cabeça com um movimento rápido atirou-o no cesto de roupa suja contente de poder se livrar dele olhou-se no espelho os olhos arregalados e viu o rosto de uma menininha emoldurado por um penteado de moça um penteado que agora se desprendia dos grampos em mechas pompons e cachos era um corpo de menininha também o peito liso e os quadris estreitos mas não continuaria assim por muito tempo já começaram a mudar e com isso fizeram alguma coisa ao pai que não deveria ter feito nunca vou querer peitos nem quadris arredondados pensou deprimida se fazem acontecer essas coisas quem vai querer o pensamento a fez reparar outra vez na umidade nos fundilhos das calcinhas tirou-as calcinhas de algodão das Sears verdes quando novas agora tão desbotadas que mais pareciam cinzentas e ergueu-as curiosa as mãos esticando a cintura de elástico havia alguma coisa nos fundilhos sim e não era suor nem lembrava nenhuma pasta de dentes que tivesse visto parecia mais um detergente cinza pérola para lavar pratos Jesse baixou a cabeça e cheirou-a com cautela tinha o leve odor que ela associava com o lago depois de uma temporada de calor abafado e com a água do poço também uma vez apanhara para o pai um copo de água com um cheiro que achou particularmente forte e perguntou se ele o sentia o pai sacudir a cabeça não respondeu animado mas isso não significa que não exista só significa que fumo demais acho que é o cheiro do lençol de água abobrinha são resíduos minerais só isso meio mal cheirosos por isso sua mãe tem de gastar uma fortuna em amaciantes para roupas mas não vai lhe fazer mal juro por Deus resíduos minerais pensou agora e deu outra cheirada não era capaz de dizer porque aquele aroma fraco a fascinava o fato é que fascinava é o cheiro do lençol de água só isso o cheiro de então a voz mais confiante se manifestou na tarde do eclipse lembraram um pouco a voz da mãe primeiro porque a chamou de boneca como Célia às vezes fazia quando se irritava com Jesse porque a filha fugira de suas tarefas ou esquecer alguma responsabilidade mas Jesse tinha uma ideia de que era realmente a voz do seu eu adulto se aquele zurro combativo a incomodava um pouco era apenas porque a rigor ainda era cedo para aquela voz mas mesmo assim presente estava ali e fazia o possível para juntar os seus cacos achou o seu espalhafato curiosamente reconfortante é coisa de que a Cindy Lessard estava falando é isso é o esporro dele boneca suponho que deveria agradecer por ter ido parar nas suas calcinhas e não em outro lugar mas não fique inventando histórias da carochinha de que é cheiro do lago ou de resíduos minerais no lençol de água ou outra coisa qualquer Karen Alcon é uma babaca nunca houve uma mulher no mundo que tivesse gerado um filho na garganta e você sabe disso mas Cindy Lessard não é nenhuma babaca acho que já viu a coisa e agora você também viu coisa de homem esporro repentinamente revoltada não tanto pelo que era mas de quem provinha Jesse jogou as calcinhas no cesto de roupa suja por cima do vestido então teve uma visão da mãe que era quem esvaziava os cestos e lavava a roupa na lavanderia úmida do porão pescando essas calcinhas desse cesto e descobrindo esses vestígios e o que pensaria ora que a roda rangedora da família receber a graxa é claro que mais pensaria sua repugnância transformou-se em pavor culposo e Jesse rapidamente recolheu as calcinhas do cesto na mesma hora o cheiro salobro pareceu encher suas narinas denso fraco e enjoativo ostras e cobre pensou e foi o bastante caiu de joelhos diante do vaso sanitário as calcinhas apertadas numa mão e vomitou deu descarga logo em seguida antes que o cheiro do hambúrguer parcialmente digerido pudesse impregnar o ar então abriu a torneira de água fria da pia e enxagou a boca seu receio de que fosse passar a próxima hora ali dentro ajoelhada na frente do vaso vomitando começou a diminuir o estômago parecia estar se acalmando se pudesse evitar sentir aquele cheiro leve e cremoso de cobre outra vez prendendo a respiração enfiou as calcinhas debaixo da torneira lavou-as torceu-as e atirou-as de volta no cesto inspirou profundamente ao mesmo tempo que afastava os cabelos das têmporas com as costas das mãos molhadas se a mãe perguntasse o que fazia um par de calcinhas molhadas no cesto de roupa suja você já está começando a pensar como uma criminosa lamentou a voz que um dia pertenceria à esposa perfeita está vendo no que dá ser uma menina má de S está vendo sinceramente espero que você fica quieta sua nojentinha retrucou num rosnido a outra voz você pode ralhar o quanto quiser depois mas agora estamos tentando resolver um probleminha aqui se não se importa está bem silêncio essa foi boa Jesse nervosa afastou de novo os cabelos embora poucos fios tivessem voltado a cair sobre as têmporas se a mãe perguntasse que faziam as calcinhas molhadas no cesto de roupa suja Jesse simplesmente diria que estava tão quente que deram mergulho sem trocar de roupa todos os três tinham feito isso diversas vezes durante aquele verão então é melhor lembrar de passar uma água no short e na camisa também certo boneca certo ela concordou boa lembrança vestiu o roupão que estava pendurado na porta do banheiro e voltou ao quarto para apanhar o short e a camiseta que estiver usando quando a mãe o irmão e a irmã mais velha tinham saído de manhã há milhares de anos parecia agora não os encontrou de pronto e se pôs de joelhos para procurar debaixo da cama a outra mulher também está de joelhos uma voz comentou e sente o mesmo cheiro o cheiro de cobre e creme Jesse ouviu sem ouvir seu pensamento estava no short e na camiseta no álibi conforme suspeitara estavam debaixo da cama esticou-se para apanhá-los está saindo do poço a voz acrescentou o cheiro do poço sei sei Jesse pensou agarrando as roupas e voltando ao banheiro o cheiro do poço que ótimo como você é criativa ela fez o homem cair dentro do poço a voz continuou e isso finalmente penetrou os pensamentos de Jesse ela estacou na porta do banheiro os olhos arregalados sentiu um temor súbito novo e fatal agora que estava realmente prestando atenção percebeu que a voz não se parecia com nenhuma das outras essa lembrava uma voz que a gente talvez sintonizasse no rádio à noite se as condições fossem ideais uma voz que poderia vir de muito muito longe nem tão longe assim Jesse ela está na faixa do eclipse também por um instante o corredor do primeiro andar da casa no lago Darkscore pareceu sumir substituiu um silvado de amoreiras que não projetavam sombra sob o céu escurecido pelo eclipse e um cheiro nítido de sal marinho Jesse viu uma mulher magrela em um vestido caseiro com os cabelos grisalhos presos num coque achava-se ajoelhada junto a um quadrado de tábuas partidas havia uma mancha de tecido branco a seu lado Jesse tinha certeza de que era a combinação da mulher quem é você Jesse perguntou a mulher mas ela já se fora isto é se é que estiver ali para começar Jesse chegou a lançar um olhar sobre o ombro para ver se talvez a mulher magra e fantasmagórica a seguira mas o corredor estava deserto estava sozinha olhou para os próprios braços e constatou que estavam grossos de arrepios você está perdendo a razão lamentou a voz que um dia seria da esposa perfeita ah Jesse você foi má você foi muito má por isso vai ter que pagar perdendo a razão não estou respondeu espiou seu rosto pálido e tenso no espelho do banheiro não estou aguardou um instante numa espécie de suspensão horrorizada para ver se alguma das vozes ou a imagem da mulher ajoelhada junto ao quadrado de tábuas com a combinação empilhada a um lado voltaria mas não ouviu nem viu mais nada aquela outra apavorante que contara a Jesse que empurrar um homem para dentro de um poço bem aparentemente desaparecera atenção boneca comentou a voz que um dia seria de Ruth e Jesse teve a nítida impressão de que embora a voz não acreditasse no que dizia decidira que era melhor Jesse começar a se mexer outra vez e de pressinha você pensou numa mulher com uma combinação ao lado porque está com a cabeça cheia de roupa interior esta tarde só isso eu esqueceria a coisa toda se fosse você uma grande sugestão Jesse rapidamente molhou o short e a camiseta na torneira torceu-os e em seguida entrou debaixo do chuveiro ensabou-se enxagou-se enxugou-se correu de volta ao quarto normalmente não teria se dado o trabalho de vestir o roupão para atravessar correndo o corredor mas desta vez usou fechando-o com a mão ao invés de gastar tempo para prendê-lo com o cinto parou de novo no quarto mordendo o lábio rezando para a estranha voz não voltar rezando para não ter outra dessas alucinações ou ilusões ou o que fossem nada aconteceu ela largou o roupão em cima da cama correu até a cômoda escolheu calcinhas e short limpos ela sente o mesmo cheiro pensou quem quer que seja a mulher sente o mesmo cheiro saindo do poço em que fez o homem cair e isso está acontecendo agora durante o eclipse tenho certeza virou-se uma blusa limpa na mão e congelou o pai estava parado à porta observando-a capítulo 19 Jesse acordou na claridade suave e leitosa do amanhecer com a lembrança intrigante e agourenta da mulher a ocupar sua mente a mulher de cabelos grisalhos repuxados num apertado coque de camponesa a mulher ajoelhada no silvado de amoreiras com a combinação empilhada ao lado a mulher que estiver espiando por entre umas tábuas partidas sentindo aquele cheiro fraco e horrível Jesse não pensava naquela mulher há anos e agora recém saída de um sonho de 63 que não fora um sonho mas uma recordação parecia que fora agraciada com uma espécie de visão sobrenatural daquele dia uma visão talvez causada pela tensão que em seguida se perdera pela mesma razão mas não tinha importância não aquilo não o que acontecera com o pai no deck não o que acontecera depois quando se virara e dera com ele parado à porta do quarto tudo isso acontecer há muito tempo ao mesmo que o que estava acontecendo neste momento estou numa enrascada acho que estou numa enrascada muito séria recostou-se nos travesseiros e examinou os braços suspensos sentiu-se tão aturdida e desamparada quanto um inseto envenenado numa teia de aranha querendo apenas voltar a dormir desta vez sem sonhar se possível os braços dormentes e a garganta seca em outro universo não teve essa sorte ouvi um zumbido lento e grave em algum lugar próximo o primeiro pensamento é que fosse um despertador o segundo após cochilar dois ou três minutos com os olhos abertos um detetor de fumaça essa ideia provocou um breve e infundado surto de esperança que a deixou mais perto do verdadeiro despertar percebeu que aquilo que estava ouvindo não parecia em nada detetor de fumaça parecia mais bem mais são moscas boneca certo a voz chega de papo agora suava cansada e fraca você já ouviu falar nos garotões do campeonato de verão não ouviu pois bem essas são as moscas de outono e o que está ouvindo é a modalidade que jogam neste momento no corpo de Gerald Burlingame o conhecido advogado que tinha por fetiche usar algemas essa não tenho que me levantar disse naquele grasnido rouco em que mal reconhecia sua voz que diabo significa isso pensou dando a própria resposta merda nenhuma graças a Deus o que completou a tarefa de despertá-la por completo ela não queria ficar acordada mas tinha a impressão de que era melhor aceitar o fato de que estava acordada e tirar o melhor proveito dele enquanto podia e provavelmente é melhor começar por acordar as mãos e os braços isto é se eles quiserem acordar examinou o braço direito depois girou a cabeça na armadura enferrujada em que se transformara seu pescoço apenas parcialmente dormente e examinou o esquerdo Jesse percebeu com repentino choque que examinava os braços de maneira inteiramente nova examinava-os como se fossem móveis em uma vitrine pareciam não ter a menor relação com Jesse Burlingame e ela supunha que não havia nada estranho nisso afinal estavam absolutamente dormentes as sensações só começavam um pouco abaixo das axilas tentou-se alçar-se e ficou desolada ao descobrir que o motim de seus braços era mais sério do que suspeitara não somente eles se recusavam a movê-la recusavam-se a se mover não tomavam conhecimento das ordens do seu cérebro examinou-os de novo e já não lhe pareceram móveis pareceram peças desbotadas de carne pendurada nos ganchos do açougue e ela soltou um grito rouco de medo e raiva não importa os braços não estavam acontecendo pelo menos por hora mas se enfurecer ou se amedrontar ou ambos não ia mudar nada quem sabe os dedos se pudessem enroscá-los em torno dos pilares então talvez ou talvez não os dedos pareciam tão inúteis quanto os braços após quase um minuto de esforço Jesse foi reconvençada com um único espasmo maquinal do polegar direito meu bom Deus exclamou na voz rascante cheia de poeira nas frestas não havia mais raiva na voz apenas medo as pessoas morriam em acidentes é claro supunha que tivesse visto centenas talvez milhares de cenas de morte nos telejornais em sua vida sacos com cadáveres sendo removidos de carros batidos ou guindados do mato em lingas da defesa civil os pés saindo por baixo de cobertores estendidos às pressas enquanto ao fundo edifícios pegavam fogo testemunhas de rosto pálido voz gaguejante apontando poças de uma coisa pegajosa e escura nos becos e no chão dos bares vira a forma amortalhada em branco de John Bellucci ao ser retirada do hotel Chateau Marmont em Los Angeles vira o equilibrista com a lenda vacilar e cair pesadamente no cabo que tentava atravessar estendido entre dois hotéis de veraneio lembrava vagamente agarrar-se por um momento e em seguida mergulhar para a morte os noticiários mostravam a cena repetidamente como se estivessem obcecados portanto sabia que as pessoas morriam em acidentes claro que sabia mas até agora jamais percebera que havia gente dentro daqueles personagens gente como ela gente que não tinha tido a mínima ideia de que jamais voltaria a comer um cheeseburger a assistir mais um round de um programa de perguntas e por favor não deixe de dar sua resposta em forma de pergunta ou ligar para os amigos e perguntar se um pokerzinho a um centavo ponto na noite de quinta-feira ou fazer compras no sábado não seria uma grande ideia acabaram-se as cervejas acabaram-se os beijos e a fantasia de fazer amor numa rede durante um temporal jamais se realizaria porque você vai estar muito ocupado em morrer qualquer manhã que você se levantava da cama poderia ser a última é muito mais do que uma possibilidade esta manhã Jesse pensou acho que agora é uma possibilidade a casa nossa confortável e tranquila casa à beira do lago poderá muito bem entrar para o noticiário de sexta ou sábado à noite aquele repórter que cobra externas de impermeável branco que eu tanto odeio vai conversar com o microfone e se referir à casa onde o eminente advogado de Portland Gerald Burlingame e sua mulher Jesse morreram então chamará o estúdio e entrará o comentarista de esportes e não estou querendo ser mórbida Jesse não sou a esposa perfeita com seus lamentos nem a Ruth com seus discursos é mas Jesse sabia era a verdade era apenas um acidentezinho bobo o tipo de coisa que fazia a gente abanar a cabeça ao ler no jornal do café da manhã a gente dizia escuta só isso querido e lia a notícia para o marido enquanto ele comia o seu grapefruit apenas um acidentezinho bobo só que desta vez estava acontecendo com ela a contínua insistência de sua mente de tratar isso como um engano era compreensível mas irrelevante não havia sessão de reclamações onde pudesse explicar que as algemas tinham sido ideia do Gerald e portanto era apenas justo que a deixassem de fora se o engano ia ser corrigido ela é quem teria de fazê-lo Jesse pigarreou fechou os olhos e dirigiu-se ao teto Deus quer me ouvir um instante preciso de uma ajudinha preciso mesmo estou metida numa enrascada e me sinto aterrorizada por favor me ajude a sair daqui sim eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo esforçou-se para ampliar a oração e só lhe ocorreu uma coisa que Nora Kellehan lhe ensinara uma oração que hoje em dia andava na boca de todos os vigaristas da autoajuda e dos gurus de merda Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar a coragem de mudar as coisas que posso mudar e a sabedoria de saber diferenciá-las amém nada mudou não sentiu serenidade nem coragem muito menos sabedoria continuava a ser apenas uma mulher com os braços inertes e um marido morto algemada aos pilares da cama como um cão vadio acorrentado ao poste de um quintal e condenado a morrer sem ninguém notar nem lamentar enquanto o dono cachaceiro passa trinta dias no xadrez municipal por dirigir sem licença e alcoolizado por favor não permita que doa disse em voz baixa e trêmula se vou morrer meu Deus por favor não permita que doa suporto muito mal a dor pensar em morrer numa altura dessas provavelmente é uma má ideia boneca Ruth fez uma pausa e acrescentou pensando melhor risque-o provavelmente tudo bem não vamos discutir pensar em morrer foi uma má ideia então o que sobrou viver Ruth e esposa perfeita responderam em uníssono então viver o que a trouxe de volta aos braços fechando o círculo estão dormentes porque passei a noite inteira pendurada neles continuo pendurada neles aliviar o peso dos braços é o primeiro passo tentou impulsionar-se para trás e para cima com os pés e sentiu um pânico súbito e opressivo quando no primeiro momento eles se recusaram a cooperar perdeu-se por instantes então quando voltou a si estava flexionando as pernas rapidamente para cima e para baixo empurrando a colcha os lençóis e o forro do colchão para os pés da cama arfava como um ciclista vencendo a última subida numa maratona suas nádegas que também tinham adormecido recuperavam a animação o medo conseguira fazê-la despertar inteiramente mas foram precisos os exercícios aeróbicos glúteos provocados pelo pânico para obrigar o coração a sair de ponto morto finalmente começou a perceber prenúncios de sensibilidade junto aos ossos e ameaçadores como uma trovoada distante nos braços se nada mais funcionar boneca não se esqueça daqueles últimos golinhos de água lembre-se de que nunca vai conseguir pegar naquele copo de novo se suas mãos e braços não estiverem em boas condições e muito menos beber aquela água Jesse continuou a empurrar a cama com os pés enquanto o dia clareava o suor empastou seus cabelos contra as têmporas e escorreu pelo seu rosto tinha consciência muito vaga que estava aumentando sua carência de água a cada minuto que insistia nessa atividade fatigante mas não tinha escolha porque não tem nenhuma boneca nenhuma mesmo boneca isto e boneca aquilo ela pensou distraída quer fazer o favor de calar a boca sua vaca tagarela finalmente seu traseiro começou a escorregar em direção à cabeceira da cama cada vez que ele se mexia Jesse contraia os músculos da barriga e fazia uma semiflexão o ângulo formado pelas partes superior e inferior do tronco começou a se aproximar dos 90 graus seus cotovelos começaram a dobrar e à medida que seu peso foi se transferindo dos braços e ombros aumentou o formigamento que percorria sua pele ela não parou de movimentar as pernas até finalmente se sentar e continuou a pedalar procurando manter o coração acelerado uma gota ardida de suor entrou em seu olho esquerdo ela lançou longe sacudindo a cabeça com impaciência e continuou a pedalar o formigamento foi aumentando percorrendo os braços de alto abaixo e cinco minutos após atingir uma posição derreada parecia uma adolescente desengonçada jogada na poltrona do cinema a primeira cãibra a assaltou parecia um golpe dado com o lado rombudo de um cutelo de açougueiro Jesse jogou a cabeça para trás espalhando no ar uma névoa fina de suor da cabeça e dos cabelos e gritou quando reunia fôlego para repetir o grito a segunda cãibra a acometeu foi muito pior que a primeira parecia que alguém laçara seu ombro esquerdo com uma corda preparada com serol e pó de vidro depois puxara com força ela urrou as mãos fecharam-se em punhos com tanta rapidez de selvageria que duas das unhas partiram no sabugo e começaram a sangrar seus olhos afundados em olheiras escuras e inchadas cerraram-se apertados mas as lágrimas escapuliram mesmo assim e escorreram o rosto abaixo misturando-se aos filetes de suor que desciam dos cabelos não pare de pedalar boneca não pare agora não me chame de boneca Jesse berrou o cachorro vira-lata voltara silenciosamente para a varanda dos fundos pouco antes do alvorecer e ao som daquele berro ergueu bruscamente a cabeça havia uma expressão de surpresa quase cômica em sua cara não me chame assim sua vaca sua vaca odio mais uma cãibra tão aguda e súbita quanto um infarto fulminante atravessou seu tríceps esquerdo até a axila e suas palavras se dissolveram num longo e tremido grito de agonia contudo continuava a pedalar fosse como fosse continuava a pedalar capítulo 20 quando o acesso pior de cãibras passou pelo menos esperava que o pior tivesse passado ela fez uma pausa recostou-se nas ripas de mogno que formavam a cabeceira da cama com os olhos fechados e sua respiração foi gradualmente se acalmando primeiro passou a um galope lento depois a um trote e finalmente a um passo com sede ou sem sede ela se sentiu surpreendentemente bem supunha que a razão residia em parte naquela velha piada que terminava com a frase me sinto tão bem quando paro afinal tinha sido uma garota e uma mulher atlética até cinco anos atrás está bem talvez dez e ainda era capaz de reconhecer um afluxo de endorfina quando produzia um absurdo dadas as circunstâncias mas também muito gostoso talvez nem tão absurdo assim Jess talvez útil a endorfina clareia a cabeça o que é uma das razões porque as pessoas trabalham melhor depois de se exercitarem um pouco e sua cabeça clareara o pânico pior se dissolvera como os nevoeiros industriais empurrados por um vento forte e se sentia mais do que racional sentia-se inteiramente sã outra vez jamais imaginara isso possível e achou que era uma prova assustadora da incansável adaptabilidade da mente e de sua quase incentífera determinação de sobreviver tudo isso e ainda nem tomei o café da manhã pensou a imagem do café escuro em sua xícara favorita com o friso de flores azuis à volta a fez lamber os lábios também a fez pensar no programa de televisão Today se o seu relógio interno estivesse certo o programa estaria entrando no ar agora homens e mulheres de todo o país em geral sem algemas estariam sentados à mesa da cozinha bebendo suco e café comendo pães doces e ovos mexidos ou talvez um daqueles cereais que dizem acalmar o coração e ao mesmo tempo estimular os intestinos estariam assistindo ao casal que apresentava o programa tagarelar com um terceiro mais adiante assistiriam a um quarto locutor desejar um feliz aniversário a pessoas que completavam cem anos haveria entrevistados um falaria sobre uma tal de prime rate e a reserva monetária outro mostraria aos telespectadores como impedir que o cãozinho chinês roesse os chinelos do dono e um terceiro divulgaria seu último filme e ninguém se daria conta de que no Maine ocidental ocorria um acidente que uma das espectadoras razoavelmente assíduas não poderia sintonizar a estação esta manhã porque se encontrava algemada a cama a menos de seis metros do marido nu semi-devorado por um cachorro e cheio de moscas virou a cabeça para o lado direito e olhou para o copo que Gerald pousara descuidadamente do seu lado da prateleira pouco antes da festa começar há cinco anos refletiu o copo provavelmente não estaria ali mas à medida que Gerald aumentara o consumo de uísque crescera também o seu consumo de outros líquidos principalmente de água mas ele também bebia toneladas de soda cristal diet e chá gelado para Gerald pelo menos a frase problema de bebida pareciera ter sido um eufemismo mas a pura verdade bom pensou desanimada se tinha um problema de bebida agora está curado não é o copo continuava exatamente onde ela o deixara é claro se o visitante da noite anterior não tivesse sido um sonho não seja boba é claro que foi um sonho disse a esposa perfeita nervosa com certeza não teve sede vou apanhar aquele copo pensou Jesse e também vou tomar muito cuidado caso sinta mais cãibras musculares alguma pergunta não sentiu nenhuma cãibra e desta vez apanhar o copo foi sopa porque estava bem mais a mão não houve necessidade de números de equilibrismo ela teve uma surpresa agradável quando apanhou o canudo improvisado ao secar o cartão de assinatura se enrolara nas dobras que ela fizera esse estranho objeto geométrico parecia um oligame de formas livres e funcionava com uma eficiência muito maior do que a da noite anterior beber o resto da água foi ainda mais fácil do que apanhar o copo e enquanto Jesse ouvia o barulhinho característico que o canudo improvisado produzia no fundo do copo quando tentou sugar as últimas gotas ocorreu-lhe que teria derramado muito menos água na colcha se soubesse que poderia curar o canudo tarde demais agora e não adiantava chorar os poucos golinhos só serviram para acentuar sua sede mas teria que conviver com o problema repôs o copo na prateleira e riu de si mesma o hábito era um bicho resistente mesmo em circunstâncias bizarras como a atual ele continuava um bicho resistente ela se arriscar a ter novas câimbras para devolver o copo vazio à prateleira ao invés de largá-lo pelo lado da cama e deixar que se espatifasse no chão e por quê? porque ser limpa e arrumada era importante essa era uma das coisas que Sally Merrout ensinara a sua boneca sua rodinha rangedora que nunca parecia receber graxa suficiente e não era capaz de deixar as coisas como estavam sua bonequinha que não hesitava diante de nada inclusive seduzir o próprio pai para garantir que elas seguissem o curso que traçara na lembrança Jesse reviu a Sally Merrout como muitas vezes no passado o rosto vermelho de exasperação os lábios comprimidos as mãos em punhos plantadas nos quadris e você teria acreditado nessa versão Jesse disse baixinho não é mesmo sua vaca não é justo parte de sua mente reagiu constrangida não é justo Jesse só que era justo e ela sabia disso Sally estivera muito longe de ser uma mãe ideal principalmente durante os anos em que seu casamento com Tom andara rateando como um carro velho com barro na transmissão seu comportamento naquela época tinha muitas vezes beirado a paranoia e a irracionalidade Will por alguma razão fora quase completamente poupado de suas tiradas e suspeitas mas ela por vezes assustara as duas filhas e muito aquele lado sombrio não existia agora as cartas que Jesse recebia do Arizona eram bilhetes banais e monótonos de uma velha senhora que vivia para o bingo das quintas da noite e recordava os anos de criação dos filhos como uma época calma e feliz aparentemente não se recordava de berrar a plenos pulmões que mataria a média a próxima vez que ela esquecesse de enrolar o modis em papel higiênico antes de jogá-lo no cesto de lixo ou de adentrar numa manhã de domingo por razões que Jesse jamais conseguir entender o quarto da filha atirar um par de sapatos altos nela e sair de forma igualmente tempestuosa às vezes quando recebia os bilhetes e postais da mãe tudo bem aqui querida tive notícias de média ela escreve regularmente meu apetite melhorou desde que a temperatura caiu Jesse tinha vontade de agarrar o telefone ligar para a mãe e berrar você se esqueceu de tudo mamãe esqueceu do dia em que atirou os sapatos em mim quebrou o meu jarro favorito e eu chorei porque achei que você sabia que ele devia ter finalmente fraquejado e contado tudo embora já tivessem passado três anos desde o eclipse esqueceu a frequência com que nos apavorava com seus gritos e lágrimas isso é injusto Jesse injusto e desleal talvez fosse injusto mas não era mentira se ela tivesse sabido do que acontecera naquele dia a imagem da mulher nos troncos passou pela cabeça de Jesse tão depressa que quase não pôde reconhecê-la quase como se fosse um anúncio subliminar as mãos presas os cabelos sobre o rosto como a mortalha de penitente o grupinho de gente desdenhosa apontando para ela na maioria mulheres talvez a mãe não tivesse dito abertamente mas teria acreditado que a culpa era de Jesse e poderia realmente ter achado que for uma sedução consciente não era muito grande a distância entre a roda que range e a Lolita era e sabedora de que houver alguma coisa sexual entre o marido e a filha muito provavelmente a teria feito parar de pensar em ir embora e passar realmente a ação acreditar pode apostar que ela teria acreditado desta vez a voz do decoro não fez sequer um protesto simbólico e Jesse teve uma súbita intuição o pai perceber instantaneamente o que lhe levara quase 30 anos para entender soubera da verdade da mesma maneira que sabia da acústica estranha que havia na sala de estar jantar na casa do lago o pai a usara de várias maneiras naquele dia Jesse aguardou um dilúvio de emoções negativas diante dessa triste constatação tinha afinal feito papel de otária para um homem cuja obrigação fundamental era amá-la e protegê-la o dilúvio não veio talvez isso resultasse em parte da ação duradoura das endorfinas mas tinha impressão de que a emoção que sentia estava mais próxima do alívio por mais podre que aquela história fosse ela finalmente conseguira vê-la objetivamente suas principais emoções eram o assombro de que tivesse guardado aquele segredo por tanto tempo e uma certa perplexidade apreensiva quantas das opções que fizera desde aquele dia teriam sido influenciadas direta ou indiretamente pelo minuto final que passara no colo do pai observando aquela imensa pinta redonda no céu através de dois ou três pedaços de vidro esfumaçado e seria a situação atual uma consequência do que acontecera durante o eclipse isso é demais pensou se ele tivesse me estuprado talvez fosse diferente mas o que aconteceu no deck aquele dia foi de fato apenas mais um acidente e nem tão sério assim para falar a verdade se você quer saber o que é um acidente sério Jess olhe para a situação em que se encontra é o mesmo que culpar a velha senhora Gillette por ter me dado um tapa na mão naquela festa no verão em que fiz quatro anos ou um pensamento que tivesse no momento em que era parida ou os pecados cometidos em uma vida passada que precisam ser espiados além do mais o que ele fez comigo no deck não foi nada comparado ao que fez no quarto e não havia necessidade de sonhar essa parte estava bem ali perfeitamente clara e perfeitamente acessível eu